A história começou com um relógio esquisito, porém com esse relógio esquisito, seres humanos ganhou poderes. Poderes que podem conseguir o DNA de qualquer alienígena, e essa se tornou a arma mais forte do mundo. E com esses poderes surgiram pessoas do bem, assim também como surgiu pessoas do mal. Então seja todos bem-vindos a Minecraft Ben 10. Então bora lá rapaziada, que hoje finalmente vamos começar a nossa aventura aqui no mundo de Ben 10, cara. E antes de tudo eu quero falar pra vocês que o mundo tá um absurdo, pois tem pessoas boas e pessoas ruins. E esse dropper aqui no meio vai decidir qual vai ser o meu time, podendo ser o time do mal ou o time do Ben. E cara, por favor que eu pegue o time do Ben. Até porque Crazy 1007 vilão não existe, cara, eu sou um herói. Tá, então vamos ver qual vai ser a cor do meu drop e uh, galera. Ai, 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 ai. O Ben sempre me persegue, é óbvio que eu seria do Ben. Bom rapaziada, como vocês viram aí, eu consegui ter a sorte de pegar a cor do Ben. Então a partir de agora eu sou do time do Ben. Mas eu tenho que tomar cuidado. Até porque no servidor de Ben 10 tem vários youtubers. Então pode ter várias pessoas do mal, tipo, sendo quatro pessoas do mal e só eu do Ben, cara. Meu Deus do céu, eu tô ferrado. É por esse motivo então que eu já tenho que começar a ficar mais forte pra explorar o mundo de Ben 10. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é uma crafting table. Até porque fazendo uma crafting table, rapaziada, eu consigo simplesmente vir aqui e ver todos os crafts dos Omnitrix, ó. Como vocês podem ver, tem mais de 30 Omnitrix. E os Omnitrix são até que bem difíceis de se fazer. E pelo que eu tô vendo, a maioria dos Omnitrix precisa desse Omnitrix aqui, que no caso é o Omnitrix clássico. Que se faz com um relógio e duas esmeraldas. Pra fazer o relógio eu vou precisar simplesmente de ouro e redstone. Então eu preciso de ouro, redstone e esmeralda. Ah, eu acho que isso daqui vai ser um baita trabalho. Bom, vou aproveitar que aqui na frente também tem uma casinha. Talvez eu possa dar uma luteada nessa casa e ter a sorte de eu encontrar uma esmeralda ou algum minério. Ou pelo menos comida, né? Até porque eu não tenho nenhuma comida, não tenho nada. Tá, vamos ver se eu tenho a sorte. Bastante madeira, carvão também pode ser útil. Aqui tem carvão e madeira, pelo menos não vou precisar ficar quebrando árvore. E agora eu quero saber onde tá a entrada dessa casa, galera. Eu tô vendo aqui um monte de coisa. Ah, achei. Só porque eu não falei que eu não tava achando, eu acabei de achar. Tá aqui a entrada da casa, mas provavelmente alguém já explorou. Porque, é, pelo menos tem comida, galera. Eu acho que eu vou levar todos esses... Uh, tem bife. Vou levar pães e bife. Bom, pelo menos comida eu já consegui. Então de fome eu não vou morrer. Mas eu acabei tendo uma ideia, galera. Como eu preciso de esmeralda, eu tenho um lugar perfeito onde eu posso estar encontrando esmeralda. Que no caso é em Vila NPC, nas vilas do Village. É, vilas do Village. É, vocês entenderam, né? Mas sempre nas vilas dos aldeões, sempre tem algum aldeão que faz uma troca muito boba por esmeralda. Ou até mesmo eu posso encontrar esmeralda lá. Então eu vou sair procurando, assim, alguma casa NPC, tá ligado? Alguma vila. E talvez eu possa ter até a sorte de encontrar bastante esmeralda. E eu tenho que tomar cuidado com essas dungeons, galera. Normalmente essas dungeons sempre tem monstras. E depois de um tempinho caminhando pelo mundo do Minecraft, eu finalmente encontrei. Galera, ali na frente eu tô vendo uma vida NPC, cara. Tá, e espero que ali na frente tenha bastante aldeões pra ver se eu consigo pelo menos uma esmeralda. O problema é que logo, logo vai ficar de noite sem o Minitrix, com um monte de monstros. Eu não sei se eu consigo sobreviver não, hein? Ainda mais que é uma vila por Pillard's, galera. Não, na real não é Pillard's não. Isso é, nossa, uma coisa muito feia ali. Mas beleza, aqui ó, já tô aqui na vila e tem vários aldeões. Vamos ver se algum deles consegue trocar esmeralda pra mim. Ó, esse aqui troca carne de zumbi por esmeralda, mas vai ser impossível conseguir carne de zumbi agora. Vamos ver esse daqui, o tapa-olho. Ele troca carvão por esmeralda. Esse daqui é mais fácil. Esse aqui é um dragão ali, meu Deus do céu, eu vou tomar cuidado com ele. Mas eu vou tentar falar com esse daqui. Ele troca couro, esse é mais fácil, couro por esmeralda. Bom, como ele troca couro por esmeralda, eu acho que eu já vou chegar aqui e fazer uma espada de madeira mesmo. E vou tentar derrotar essas vaquinhas aqui pra ver se eu pego couro. Mas a primeira já não dropou couro. Para conseguir as esmeraldas necessárias, eu precisava de 12 couros de vaca. Então começou a minha missão pra farmar couro e trocar por esmeralda. Ufa, rapaziada, finalmente consegui aqui 12 couros e bastante bife cru, porque eu derrotei muitas vacas. Agora, a única coisa que falta é eu encontrar novamente os NPC, que no caso é os villagers, pra tá fazendo essa troca. Eu só tenho que tomar cuidado, será que... É, ele ataca sim, mano. Eu vou falar, será que esse bicho ataca? Mas ele já tá vindo pra cima... Ai, mano, eu falo de vir pra cima de mim, cara. Tá, os NPCs que eu tava querendo trocar estavam ali em cima, mano. Será que aquele bicho comeu eles, véi? Tá, espero que não. Vamos ver aqui a troca. Opa, troquei uma. E troquei duas esmeraldas, galera. E a primeira parte do nosso plano já foi concluída. Agora só falta eu minerar ouro e redstone pra tá conseguindo fazer o meu Omnitrix. Bom, mas pra eu conseguir minerar, eu preciso encontrar uma caverna, né? Então vamos sair em busca aqui de uma caverna pra tá conseguindo minerar. E será que isso daqui é uma caverna, cara? Uuuh, aqui parece ser bem interessante, né? Não, na real acho que não é nada interessante não, galera. Acho que isso daqui não dá entrada pra uma caverna. Não, dá entrada com certeza pro... Eita, dá entrada com certeza pra uma caverna. Já vou aproveitar aqui e fazer meus equipamentos, né? Que no caso é uma picareta e também uma espada. Aí eu consigo me defender. E vou aproveitar e vou fazer algumas tochas, mano. Nossa, galera. Eu me dei muito bem, cara. Porque aqui tem logo uma mina abandonada, mano. Então com certeza eu vou encontrar ouro muito fácil. Tá, só que eu tenho que tomar cuidado também com as aranhas, né? Tá, não vamos perder tempo. Já vamos fazer aqui rapidinho esses ferros. Fazer esses ferros não, mas pegar esses ferros, né? Porque eu vou precisar de ferro pra pegar ouro e redstone. E eu acho que eu vou até fazer talvez um peitoral de ferro por enquanto, rapaziada. Porque ficar aqui sem nada vai ser um baita perigo. Ó, mas redstone eu já achei, galera. Já achei redstone. E a única coisa que tá faltando é ouro. Vou iluminar bem esse lugar aqui. Beleza, vou pegar aqui as redstone. E perfeito, agora só vai tá faltando os ouro. Nossa, galera. Até diamante eu já encontrei, cara. Vou pegar aqui. Não encontrei ouro, mas pelo menos encontrei diamante. Pode ser útil pra alguma coisa. Tem um boss ali. Ai! Eu tô tomando dano. Tem um boss ali. Eu vou ficar longe dele. E achei ouro. Tá, tem que tomar cuidado, galera. Tem que tomar cuidado. Tá, se eu não me engano, eu preciso de quatro ouros. Tá, aqui já tem dois. Aqui já tem quatro ouros, galera. Ai! Não, 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 não. Ah, mentira. Que eu perdi pra um goblin. Antes de pegar os ouros, eu só tô com dois ouros, galera. Oh, tristeza. Eu vou ter que farmar de novo. Finalmente encontrei mais ouro, galera. Espero que dessa vez nenhum goblin me ataque, cara. E eu só encontrei só um. Oh, tristeza. E por aqui tem outro. Então eu consegui dois ouros ao total. Agora é só colocar esses ouros aqui pra esquentar. E agora eu posso tá fazendo meu Omnitrix. Só que no caso eu tenho que fazer primeiro um relógio. Agora eu coloco o relógio aqui, duas esmeraldas e está feito o meu Omnitrix Reboot. Será que eu consigo pegar outro? Ó, eu consigo fazer tanto o Reboot quanto o normal. Cara, entre o clássico ou o normal, eu não sei, hein. Mas eu já sei uma maneira de decidir isso. Essa roleta aqui vai decidir qual vai ser o meu primeiro Omnitrix. Sendo o Omnitrix clássico ou o Omnitrix do Ben 10 Reboot. E vamos ver. E caiu no Omnitrix do Reboot, cara. Loucura, hein. Então eu vou tá fazendo aqui o Omnitrix do Reboot. E agora finalmente eu tenho o meu Omnitrix. Se eu tentar usar qualquer tipo de alien, eu simplesmente não consigo usar. Até porque a cada XP do Minecraft é um alien. E como eu acabei de fazer esse Omnitrix, eu tô com zero de XP. Então eu não consigo virar o primeiro alien. Que no caso é o bala de canhão. Então eu vou ter que tentar arrumar uma forma de eu ganhar um de XP aqui nessa caverna ainda. Pra eu conseguir sair da caverna já usando o meu alien. Então eu preciso encontrar qualquer mob do Minecraft. Acho que derrotando qualquer zumbi, creeper, esqueleto, até mesmo uma aranha. Eu já posso tá conseguindo esse um de XP. O único problema é que tá nascendo bem poucos mob aqui nessa caverna, hein. No Mining Raiz já estaria cheio. Galera, aqui onde eu tô, eu encontrei alguns mob. O problema é que tá tudo junto, ó. Tem creeper, tem zombie, tem tudo. Eu vou tentar chamar a atenção de algum só pra conseguir derrotar mesmo. Será que daqui de cima eles me acertam? Bom, eu acho que não. Beleza, eu vou derrotar então aqui esse zumbi. Vai só pra pegar o XP. Ó, derrotei o zumbi. E derrotei o baby zombie. E não, consegui. Consegui um de XP, galera. Consegui um de XP. Consegui até dois de XP. Meu Deus do céu. E agora com esse zumbi de XP eu consigo simplesmente usar o bala de canhão, que é bem poderoso. Pois ele já me dá uma força 4, uma resistência 2. E se eu vou entrar aqui no modo bola, eu fico com força 5, resistência 4. E ainda fico com uma aceleração muito grande. Fora o pulo. E eu também consigo virar o chamas, galera. Que que é isso? Ele é muito bonito, cara. Bom, como ele voa, eu posso simplesmente tá saindo daqui voando, né? É, só encontrar aqui a saída agora, que eu posso tá saindo daqui voando. E olha isso, galera. Que coisa boa já ter um alien, mano. Isso aqui salva muito a minha vida, cara. E eu tô ouvindo o barulho, eu acho que de um dragão, cara. Bom, seria da hora se eu usasse os poderes aqui desse meu alien pra enfrentar um dragão, né? Porque eu tô ouvindo os barulhos de algum bicho mau, mano. Eu vou até ficar aqui com o bala de canhão, que ele é mais rápido. E eu consigo tentar localizar esse dragão, mano. Tem alguém aqui, tem alguém aqui, tem alguém aqui, tem alguém aqui. Ele já tem Omnitrix, quem será que é? E aí, meu mano, como você tá, cara? Tem um vilão. Ok, então quer dizer que você é do mal? Não, eu só achei esse bonito, mano. Ah, você gosta desse Omnitrix aí? Pô, da hora. É o negócio dele, pô. Ah, mano. Viu, como eu tô rápido, mano? Não, eu vi, eu vi. E o da hora é que também saber que outras pessoas fez o Omnitrix. Eu fiz o Omnitrix reboot, mano. Ah, eu vi esse. Eu podia ter feito também, mas eu preferia esse aqui, que é mais bonitinho, na minha opinião. É, mais bonitinho? E você já tá com quanto de XP, mais ou menos? Mano, um. Um? Cara, aí é azar, mano. Assim, ô Raigins, eu tô procurando algum dragão, algum bicho pra enfrentar. Você sabe onde eu posso estar encontrando um? Mano, pior que eu não sei, véi. Me falaram no iniciozinho lá que tinha o coiso, lá atrás, mas eu não sei. Pô, eu posso te fazer outra pergunta também? Ah. Se é do bem ou do mal? Não, não, não. E você, e você? Não, não, não. Eu não posso falar. Vai saber que você aí é o lado rival. Mas assim, você já viu outra pessoa, tipo, pelo mundo, sem ser eu? Pior que eu não vi ninguém ainda, mano. Bom, pelo menos sabemos que eu e você tem o Minitrix, então é bom você ter cuidado aí se tiver um do mal. A gente vai conseguir também. É, eu tenho certeza. Então, boa sorte aí, Raigins. Boa sorte, mano. Valeu. É, nóis. Bom, rapaziada, descobrimos que mais pessoas já estão com o Minitrix e o Raigins está com o Minitrix vermelho. Eu sinto um pouco de medo dele ser do mal. Até eu vi ele estar ficando aqui perto de mim. Bom, mas eu vou em busca de encontrar algum mob pra eu estar enfrentando. No caso, ele falou que aqui pra trás poderia ter algum dragão, algum tipo de dragão. Eu acho que se eu enfrentar algum dragão, eu consigo até liberar mais alguns aliens e testar a força do bala de canhão. Ó, aqui tem um dragão. Tem um dragão de fogo. Tá, será que o bala de canhão toma fogo desse dragão, cara? Eu não sei. Eu vou tentar enfrentar ele. Vem, dragão. Vem, dragão. Toma. Beleza. Nossa, é, eu tomo fogo. Nossa, pior que eu tomo fogo. Tá, eu vou mudar de alien, então. Já que esse daqui toma fogo... Esse daqui não toma fogo, galera. Simplesmente o chama. Só que a chama ainda está aqui na minha cara, velho. Tá, será que se ele acertar o fogo em mim, vai ficar na minha cara a chama? E o chama tem força 3. Ah, então eu acho que eu consigo derrotar ele sim. Vem. Não, vou não, vou não, vou não, vou não. Toma. Beleza, eu não estou tomando fogo. Nossa, ele está me jogando para cima. Mas beleza. Vai, vai, vai. Vou conseguir derrotar, vou conseguir derrotar, galera. Nossa, o chama deitando um dragão na porrada, galera. Me vem o XP aqui, por favor. Vai, vai, XPzinho. Consegui liberar mais um alien e... Consegui liberar mais dois aliens. Ô, ô, chamas. Nossa, que roupa é essa, cara? Ah, minha armadurazinha não é você, então, Crazy. Ah, entendi. Ô, eu faço um rolo. E é exatamente isso que eu vim fazer, amigo. O que você quer? Cara, eu preciso de um ouro e uma redstone. Você tem? Mano, eu tenho redstone, cara. Ah, e tem ouro aqui, ó. Muito obrigado pelo ouro aqui. Não, não, demorou. Eu deixo você pegar esse ouro aí, mas você vai ter que me dar esse negócio aí que vê de longe. Ah, que negócio? Ah, a minha luneta. Aham, eu quero uma luneta, cara. Ah, cara, não posso te arrumar uma, não? Porque te dá a minha, meu... Não, não, você vai ter que arrumar uma pra você. Eu quero uma luneta. Ah, cara, eu vou para uma redstone. É. Ah, cara, beleza, então, né? Tudo bem, dropa a minha redstone. Não, ó, como eu estou generoso e dois diamantes. Ah, tá bom, então. Muito obrigado. E... Tchau. Não, 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 não. Você não vai me roubar, não. Você não vai me roubar, não. Eu vou te derrotar. Estou falando sério. Não faz isso. Calma aí. Ah, cara. Se você quer me roubar, então quer dizer que você é do mal. Não, 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 não. Deus me livre. Longe de mim. Ah, tá. Se não, achei que nós seriam do mesmo time. Você é do mesmo time, cara. Toma aqui pra você a sua luneta. Demorou. Valeu. Então, se você é do mal, nós é do mesmo time? Não. Ué, você é do mal? Bom, não sei. Estou só colocando uma suposição. Cara, eu já vou abrir um jogo contigo. Eu sou do bem. Você é do bem? Eu sou do bem. Pode crer então, Gabs. E calma aí, calma aí. Só uma pergunta aqui antes de tudo. O quê? Só pra eu saber, assim, você pretende fazer alguma vila ou alguma coisa pra gente morar? Mano, com certeza, cara. Eu até pretendo encontrar os outros dois, que no caso é o Fuyuki e o Rinos, pra fazer a vila, mano. Ah, entendi, entendi. Ah, seria bem interessante a gente ter uma vila pra onde morar e tal. Eu acho que seria bem legal. Cara, gostei da sua ideia. Mas assim, Gabs, eu já tenho quatro aliens liberados e agora eu vou dar no pé, porque eu nem sei qual... Nossa. Ó esse alien, Gabs. Ó esse alien. Ah, que alien? Esse daqui. E, rapaz, você virou você na vida real? Ah, para, mano. Você tá de graça com a minha cara, mano. Você tá de graça. Eu vou embora, Gabs. Bom, galera, já encontrei outra pessoa e ela tava sem Omnitrix. Mas o Gabs falou que no caso ele é do bem, mano. Eu não sei se ele é do bem, não, mano. Por isso que eu nem falei que eu sou do bem também. Porque se eu falar que eu sou do bem e ele for do mal, ele pode fazer qualquer maldade comigo. Mas ele também falou que ia fazer uma vila. Então pode ser que o Gab seja do bem. Beleza, então. Mas eu quero ver os aliens que eu liberei, que no caso é o Cipó Selvagem. Cara, ele tá bem bonito, mano. Eu gostei bem dele. Ele tá, tipo, bonitaço, tá ligado? Ele me dá bastante força, bastante regeneração e resistência, mas ele é bem lento. E o outro que eu liberei, galera, é simplesmente o meu alien favorito. Que no caso é o diamante, mano. E com esse diamante eu posso só fazer o que, galera? Farmar diamante, ó. Eu coloquei esse diamante no chão. Eu faço agora uma picareta aqui de ferro. E agora eu posso simplesmente ter diamante infinito, galera. Olha o tanto de blocos de diamante que eu vou conseguir só de eu me transformar no diamante. Tipo, eu consigo muitos, mano. E talvez possa ser até útil eu ter esses diamantes aqui comigo. Mas outra coisa que eu quero ver usando o diamante é os poderes dele. Que no caso eu ganho força 5, resistência 4, resistência ao fogo e também bastante vida extra. Fora que eu posso simplesmente colocar esse escudo aqui na minha mão e usar como escudo. E talvez se eu apertar shift... Ah, se eu pular... Ah, eu posso criar caminhos de diamante, galera. E eu também ganho uma espada de diamante. Pô, da hora, mano. Da hora demais, velho. Mas eu quero ver quando eu libero um alien rápido, galera. Pra eu estar conseguindo achar os outros participantes. Eu acho que... Nossa, o XLR8 é o último alien, cara. E falta mais 6 de XP. Se eu chegar 10 de XP, eu libero ele. Bom, então por enquanto eu vou continuar usando a bala de canhão. E agora eu vou em busca das outras duas pessoas. Porque falta falar com o Fuyuki e também com o Rinus. Então eu vou sair procurando eles, que eu tenho certeza que eles devem estar aqui pela redondeza do Spaw, cara. Com certeza eles devem estar. E se eu ficassem desse jeito, eu acho que eles vão prestar atenção, né? Até porque eu tô grande, então eles vão conseguir ver eu e vai até querer falar comigo. Opa, meu mano. E aí, como você tá? Mano, eu tô bem, né? Tô um pouco assustado. Por que assustado? Mano, após o sexto nada, tava de boa aqui. Não, não, tá de boa. Mano, o seu olho, ele é meio vermelho. Quer dizer que você é vilão? É, mano, não. O olho também é vermelho. É, é vermelho. Meu olho também é vermelho. Nossa, esqueci desse detalhe. Bom, vi que você já fez um Omnitrix, cara. Qual é o seu Omnitrix? Ah, o meu, é o, o meu Omnitrix sumou. Ah, tô ligado, ó. O meu Omnitrix reboot, mano. Se liga como ele é bonitinho, vertiu? Uhum. Ah, pode falar, meu rei. Então é o reboot, então tu és um herói. Talvez, mano. Eu não sei, porque, tipo assim... Bom, eu fui na sorte o Omnitrix que eu ia fazer. Aí, simplesmente, caiu no reboot. Ah, ok. Mas eu não sei se eu sou um herói, se eu sou um vilão. Talvez, mano. Talvez, talvez. Mas assim, meu mano, eu estou querendo fazer uma vila junto com o Gabs. E eu queria ver se você quer participar dessa vila. Mano, eu tô aqui tudo boa. E você é herói ou vilão? É... Porque é daquele jeito, né? Talvez, se você for um vilão, você pode ser do meu time. Eu não sei. Então tu és um vilão? Não sei, não sei. Depende. Aí, dá pra ficar um pouco sério aqui. Não, mas ó, tá tranquilo. Eu vou fazer uma vila, depois eu te passo as coordenadas. Caso você queira fazer sua casa, qualquer coisa lá, loja. Você pode estar fazendo, beleza? Ok, pode, pô. Então, ó, tamo junto aí. Boa sorte. E agora é a hora de eu virar a bola e vazar. Falou. O Fuyuki, mano, ele tá com medo. Eu acho que ele é herói, mano. Eu acho que ele é herói. Porque se ele ficou com medo, perguntou se eu sou vilão, eu acho que ele é herói. O único problema é que o Rinos acabou de sair do mapa. Então, pra eu chamar o Rinos, vai ficar pra outra hora. Mas foi desse jeito que foi o meu primeiro dia no nosso mundo de Ben 10. Bom, rapaziada, estamos em mais um dia aqui no nosso mundo de Ben 10. Como vocês estão vendo, eu estou num lugar totalmente plano. Até porque eu tive a ideia de chamar todos os meus amigos pra começar a fazer a nossa vila aqui. Como já tem alguns amigos aqui perto de mim, eu acho que tá na hora de marcar uma reunião e falar com todo mundo. Que aí todo mundo fica ciente que a gente pode estar fazendo a nossa vila por aqui. Então, beleza. Vamos lá pra reunião. Bom, galera, eu chamei todos vocês aqui hoje porque eu encontrei esse lugar que é muito plano. E como eu tinha prometido que a gente poderia fazer uma vila juntos, o que vocês acham de a gente estar fazendo a nossa vila por aqui mesmo? Ah, pode ser, mano, mas... E essa torre aqui? Ah, cara, não tem problema não, mano. Dá pra ficar aí e a nossa construção vai ser por aqui mesmo. Beleza, essa aqui é a minha casa. É uma dúvida. Eu posso construir a minha casa por aqui, então? Pode, cara. Pode ficar à vontade. Ah, interessante isso aí, cara. Eu vou guardar alguns itens lá. Demorou. Só vou construir uma casa bem azul, mano. Uma casa azul? É. Cara, eu prometo que eu não vou fazer a cabeça do Homem-Aranha, cara. Você tem que fazer a cabeça do Homem-Aranha e eu vou fazer um raio em cima da minha casa. Demorou, então. Eu vou fazer a cabeça do Homem-Aranha. Combinado, então? A gente pode fazer a nossa vila aqui? Ah, pode ser, né, mano? Eu normalmente vou humilhar vocês em construção, né? Ai, ai, esse cara. Demorou, então, galera. Boa sorte aí pra vocês. Agora que a reunião foi feita, eu preciso evoluir o meu Omnitrix. Sim, até porque o Omnitrix que eu tenho é esse daqui, ó. O Omnitrix Reboot. E eu só tenho até o Diamante. Até porque cada alien é um XP. Como eu tenho 4 de XP, eu posso vir até o Diamante. Mas eu quero simplesmente estar evoluindo o meu Omnitrix. E o Omnitrix que eu quero fazer é esse daqui, ó. O Omnitrix Tunado. Que, no caso, é a versão melhorada desse Omnitrix que eu tenho. Mas pra eu conseguir fazer esse Omnitrix Tunado, rapaziada, eu preciso liberar todos os aliens do meu Omnitrix. Que, no caso, tem até que bastante aliens. E pra eu conseguir liberar todos os aliens desse Omnitrix, eu preciso chegar aos 10 de XP. Então, eu acho que a coisa mais sábia pra se fazer e conseguir bastante XP, vai ser fazer alguma dungeon. Até porque, galera, aqui nesse modpack, tem várias e várias dungeons. E nessas dungeons, normalmente, tem muito mob. Muito mob mesmo. Então, eu acho que fazendo alguma dungeon, eu vou conseguir, de boa, pelo menos uns 10 de XP, galera. Se eu não conseguir, eu vou ficar muito triste. E aqui na frente, já tem uma dungeon. Eu acho que vai ser bem interessante explorar ela. Bom, e pra estar explorando essa dungeon, eu não vou estar usando bala de canhão. Vou estar usando outra alienígena. Que, no caso, vai ser o Diamante. Até porque o Diamante me dá esse escudo aqui e uma espada de diamante. Então, pode ser muito útil pra eu estar conseguindo fazer essa dungeon. O bom é que tá de dia. E de dia não nascem muitos mobs, galera. Tá, aqui tem comida. Tem umas garrafas de mel que eu não sei pra que serve. Uns carvão. Vamos continuar subindo, tá ligado? Porque lá em cima é onde fica o estado mais difícil. Galera, ó. Consegui liberar mais um alien. Deixa eu ver qual alien eu liberei. Vamos ver então. E toma. Nossa, é simplesmente o Quatro Braços. Tá, eu vou estar fazendo essa missão com o Quatro Braços, galera. O único problema é que eu perdi minha espada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou virar o Diamante. Eu dropo a espada. Agora, eu viro o Quatro Braços e pego a espada na mão. Prontinho, agora eu tenho a espada ainda. O único problema é que o Quatro Braços é meio lento, né? Mas não tem problema, não. Vou pegar mais comida. E ali em cima eu já tô vendo... Uh, é Zombie Pigman, galera. O bom que é Zombie... É uma dungeon de Zombie Pigman. O bom que é Zombie Pigman dá... Nossa, eu não vou conseguir subir aqui, né? É, eu vou ter que quebrar. Mas o bom que é Zombie Pigman, galera, dá muito XP, mano. Tá, eu vou ter que quebrar aqui pro Quatro Braços passar. Porque ele é grande até demais. Mas acho que se eu quebrar esse bloco, eu consigo passar, galera. Vamos ver. Passei. E beleza. Tá, eu tenho que derrotar todos esses Zombie Pigmans. Mas já uso essa palma aqui. Nossa, eu derroto todos em apenas um tapa, galera. Até porque é o Quarto Braços com uma espada de diamante. Prontinho, todos derrotados. Consegui quanto de XP? Não, ainda não consegui 10, galera. Eu vou esperar esses Zombie Pigmans nascer pra tentar pegar 10 de XP, mano. Até porque nem adianta nada de vir aqui nessa dungeon e já quebrar aqui, tipo, as coisas. E eu não consegui o XP necessário. Aê, agora que os Zombie Pigmans nasceram, eu vou tentar derrotar eles até pegar 10 de XP. Que aí, desse jeito, eu vou ter os 10 aliens desse Omnitrix, né? Até porque o Omnitrix inicial só tem 10 aliens. Agora eu tô com 8. Vamos lá. Nossa, até o pequenininho, coitado. 9 de XP. E agora eu vou conseguir os últimos, galera. Perfeito, consegui aqui 10 de XP, cara. Agora eu vou quebrar aqui pra não nascer mais Zombie Pigmans. O ruim é que essa minha picareta de madeira é muito ruim mesmo, galera. Ela é muito ruim e demora muito pra quebrar, mas não tem problema não, que uma hora eu consigo. Na real, acho que eu vou até deixar dois pra ter farms automático aqui. E, uuuh, aqui tem redstone e esmeralda. Boa. Beleza, agora eu posso pular fora daqui. Caraca, o pulo do Quarto Braços é muito grande. E vamos ver quais aliens eu liberei. Eu liberei um Enxurrada. Caraca, mudou o nome. O Enxurrada é uma ameaça aquática, mano. Pequenininho, bem anão. Que da hora, mano. Eu tô ligando um poderzinho de água aqui. Tem o Ultra T. Nossa, esse Ultra T aqui é muito esquisito. Aqui eu tenho o Insectoide. Esse Insectoide aqui, ele... Eu gosto mais do Insectoide original, tá? Esse Insectoide aqui. Eu acho ele mais bonito, mas o Insectoide original é feião, né, mano? Então combina mais com o nome Insectoide. Mas ele tem uns efeitos bem legais, além que ele voa, né? Tipo, o voo dele é bem útil, galera. Também liberei o melhor de todos, que no caso é o Mazacinz. Eita, mano. Eu tuviro um anãozinho, cara. Eu sou menor do que uma ovelha. Eu sou menor do que até um bloco, mano. O bom é que esse daqui vai ser muito útil pra espionagem, esse alien aqui. E por último, o XLR8. É um alien bem interessante, galera, porque ele é tech rápido, mano. Esse XLR8, ele não é o mais rápido de todos. O do Reboot, ele é um dos mais lentos. Mas mesmo sendo um dos mais lentos, ele tem uma velocidade muito favorável, galera. Mas agora eu liberei 100% desse Omnitrix aqui. Bom, galera, eu já poderia estar fazendo meu novo Omnitrix. Mas tem um mini problema. O meu inventário está uma bagunça. E eu acho que já passou da hora de eu fazer a primeira casa e inaugurar aqui a nossa vila, né? Eu posso ser o primeiro a fazer uma casa. Vou até fazer aqui uma picareta de ferro e um machado de pedra. Aí eu viro simplesmente o XLR8, que é muito rápido. E eu posso começar a pegar recursos pra estar fazendo a minha casa. Tipo madeira e até mesmo algumas pedras. Então foi isso que eu fiz. Eu comecei a pegar o máximo de recursos possíveis pra estar fazendo uma boa casa. Bom, agora que eu já peguei bastante recursos, é mão na obra. Acho que esse local aqui tá bom pra eu começar a fazer a minha casinha. Eu não sei construir muito bem, então eu vou tentar fazer uma casinha simples e ao mesmo tempo bonita. Bom, e esse daqui vai ser o formato da casa que eu vou fazer. Eu acho que ficou grande até demais, mas dá pra fazer uma casinha até aqui da hora. Então, mãos à obra. Ei, mano, já tá com a casa feita aí? Cara, tá mais ou menos. É que eu não construo tão bem, mas eu tô me esforçando pra fazer uma boa casa, cara. Eu vim aqui fazer uma plaquinha, assim, projeto do Raiz Jins, pra deixar um lugar já feito pra mim. E já tem aqui uma casa gigante aqui tua. Cara, você ia fazer bem aqui, mano? Não, não. Vou fazer por aqui. Não sei aonde eu fazia ainda. Ah, é bom você colocar uma plaquinha já falando aonde vai ficar a sua casa, né? Porque senão, provavelmente, alguém vai chegar antes, né? Caraca, você viu isso aqui, ó? Uh, você já tá com o Minitrix Supremo? Não, eu não sei se é Supremo, mas é o Super Minitrix, mano. Ah, é o Supremo, cara. Esse daí é o Macacaranha Supremo. Deve ser muito forte, doido. Cara, não sei, velho. Eu já tinha o Macacaranha no primeiro. Aí eu só peguei esse aqui, que daí vem com o roxinho, mano. Eu não conheço muito de bem daí. Ah, sim. Isso daí é uma forma Suprema. Tipo, é a forma mais forte dos alienígenas, tá ligado? Eu tenho esse aqui também. Pera aí, cadê? Aqui, ó. E daí eu posso dar esse aqui. Não, não, não. Tá com a boca da minha casa. Toma, cuidado, cara. Mas... Vai ser uma coisa ainda, mano, que me incomoda um pouquinho, meu cidadão. Mano, você tá com o Omnitrix de do mal, mano. Você é vilão, cara? Não sou do vilão, mano. Já falei pra você, cara. Não, beleza. Eu vou confiar em você então, meu parceiro. Mas, bom, quando eu terminar a minha casa, você pode ser o primeiro a conhecê-la. Pode ir para. Eu vou conhecer, então. Demorou. É, já vai separando aí a sua casinha, senão alguém vai construir outro lugar, hein. Já vou deixando o lugar pronto pra minha residência. Demorou. Boa sorte, meu mano. Pô, bom saber que a rapaziada já tá evoluindo. E pelo que eu tô vendo, eu tô ficando pra trás. Mas antes de tudo, eu tenho que terminar essa casa, né? Que tá me dando uma dor de cabeça. Mas antes de eu ser uma pessoa forte, eu tenho que ter um teto pra morar, né? Até porque não adianta nada eu ser muito poderoso e não ter nenhuma casa, tá ligado? Então, o mais sábio é fazer uma casa antes. Ufa, rapaziada, finalmente terminei a minha casa. E essa coisa aqui é o que eu chamo de casa. Bom, galera, a minha casa não ficou tão bonita, mas eu arrisco a dizer que ela tá pelo menos bonitinha. Eu demorei muito tempo pra construir ela. E eu até que curti o resultado, galera. Tanto que por dentro a minha casa tá bem grande. Aqui tem a área dos baús. Eu vou até pegar alguns blocos aqui que sobrou. Aqui, no caso, foram bem poucos. E vou fazer esse suporte aqui de armadura, galera. Porque quando eu tiver algum Omnitrix feito, eu vou deixar simplesmente aqui no suporte de armadura. Vai ser o local que eu vou estar guardando os Omnitrix. E aqui nesse cantinho aqui não poderia ser outro, galera. Pois na série de Ben 10 também teremos o cantinho dos inscritos. E hoje também iremos estrear o nosso cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai estar aparecendo no nosso cantinho dos inscritos é o João Vitor. Que recentemente se tornou membro aqui do canal. E como um dos benefícios, ele vai aparecer em todos os cantinhos dos inscritos do canal. O segundo inscrito que tá aparecendo no nosso cantinho dos inscritos é o Guilherme Candia. Que fez esse desenho sensacional do Crazy 1007 se transformando em um alienígena, cara. Muito obrigado, Guilherme, por ter feito esse desenho aqui do canal. E pra quem deve estar se perguntando, há duas formas de aparecer no cantinho dos inscritos. A primeira delas é você sendo um membro aqui do canal. Qualquer tipo de membro aparece em todos os cantinhos dos inscritos. Além de receber vários de outros benefícios. Como grupo exclusivo, spoilers de vídeos e séries, thumbnails e várias coisas a mais. E a segunda forma é a mais fácil ainda. Basta você me seguir no Instagram, que tá aparecendo aí na tela. Tem que seguir no Instagram, hein. E mandar qualquer tipo de desenho em homenagem ao canal. Pode ser desenho feito à mão, pixel art. Pode ser desenho feito pelo Photoshop, pelo celular. Qualquer tipo de desenho entra no cantinho dos inscritos. É só vocês me mandar no Instagram, tá? E antes da gente voltar com o vídeo, eu vou passar uma palavrinha pra vocês. Tudo o que fizerem, faça com todo o coração. Não para os homens, mas sim para o Senhor. Pois Ele é o único que nunca irá te julgar. Bom, palavrinha feita e agora vamos voltar para o vídeo. Agora que eu já tenho a minha casa e todos os alienígenas desbloqueados, eu posso simplesmente chegar ao objetivo do vídeo de hoje. Que no caso é evoluir o meu Omnitrix. E fazer o Omnitrix tunado, rapaziada. Agora é só equipar o meu novo Omnitrix tunado. Mas agora surgiu um simples problema. Quando eu evoluo o meu Omnitrix, eu perco todo o meu XP. Então eu não consigo me transformar em nenhum tipo de alienígena, cara. Então eu acho que eu vou tentar derrotar, tipo, alguns mobs aqui, tipo esse porquinho. E até mesmo essa vaquinha aqui, só pra conseguir o XP necessário. Pois com um de XP eu já libero um alienígena. E eu desafio vocês a acertar qual é o primeiro alienígena que eu vou estar desbloqueando no Omnitrix tunado. E eu acho que essa ovelha aqui vai ser o último mob que eu vou precisar derrotar pra pegar esse um de XP. Prontinho, um de XP. Desse jeito eu consigo me transformar. Mas antes de eu me transformar, eu vou passar outro desafio pra vocês. Eu desafio todos vocês a curtir esse vídeo em apenas 3 segundos. E quem conseguir, comenta aí que eu vou estar deixando o coraçãozinho no comentário. Então vamos lá. 1, 2, 3 e deixa o like, galera. Pois a meta desse vídeo é 500 likes. Então ajuda o coisinho aí a bater essa meta, por favor. Bom, chegou a hora de se transformar no... Quatro braços tunado? Calma aí, eu tenho tunado, né? Eita preula, galera. É tipo o quatro braços com, acho que o cho... Alguma coisa assim, choque, irmão. Caraca, que da hora, mano. Tipo, eu continuo bem lento. Mas meus efeitos estão muito bonados. E eu estou bem ansioso pra estar testando os poderes desse quatro braços. Eu me ajudo, rapaziada. Eu vou cumprir, rapaziada. Nossa, está tendo ataque de zumbi, é isso? Eu vim pra caramba, velho. Ô, 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 Fuyuk, você sabe que oração é agora, mano? É. O Gabs vai falar por mim. Fala aí, Gabs. Ah, é hora de virar herói. Demorou então, galera, que comece o ataque aos zumbis. Meu Deus do céu, mano. Tem muitos zumbis aqui atacando. O Boca posso testar a força do meu Minitrix, cara. Que perfeito. Nossa, mas por que será que os zumbis estão atacando aqui a vila? Caraca, mano. Beleza. Vamos atacar aqui. Solta essa palma. Nossa, estou derrotando aqui bastante zumbi. Caraca, mano. Um monte de mutante aqui, cara. Nossa, que da hora, mano. Todo mundo se transformando em alienígena. Isso é bem 10, galera. Isso é bem 10, mano. Caraca, mano. Beleza, vamos derrotar esse. Eu vou ajudar o Hermosauro aqui. Nossa, pior que tem muito mob, mano. Vai, 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 Hermosauro. Vai, Hermosauro. Vamos, Hermosauro. Vamos derrotar esse daqui, Hermosauro. Boa, derrubamos ele uma vez. Se eu não me engano, eu tenho que derrubar três vezes. Nossa senhora, esse daqui está sozinho, ó. E ele está fazendo um monte, mano. Um monte desses. Derrubei ele. Perfeito. Vai levantar já tomando porrada. Vou tentar acertar lá. Boa, vai levantar tomando porrada. Caraca, mano. Eles estão quebrando toda a vila, mano. Que os miseráveis estão quebrando a vila que nem começou ainda. Beleza, mas... Mano, perto desse Omnitrix tunado, eles não são nada forte. Vai. Vamos derrotar, vamos derrotar, vamos derrotar. Beleza, eu acho que ele tem que cair só mais uma vez. Caiu? Não, ele tem que cair mais uma. Ixi, eu vou ter que usar esse machado aqui que já está quase acabando. Levanta. Tá, eu espero que nenhum esteja atacando a minha casa. O bom é que o Friagem está aqui me ajudando. Beleza, vamos derrotar, derrota. Tá, é só ele cair mais uma vez. Ele vai ter que cair mais uma vez. Nossa, o Omnitrix tunado é muito forte, galera. Eu quase não estou tomando dano desses mutantes. Vamos lá. Ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair. Eu estou sentindo explodir. Nossa, ele está atacando muito esse Friagem. Caiu, caiu. Vamos pegar o TP. Nossa, 12 de XP, galera. 12 de XP. E ainda falta mais dois. Eu vou virar o Toalhém. Falta mais dois. Cara, eu quero ver o bala de canhão tunado. Toma, bola. Tá, puxa, olha esse bala de canhão tunado. Eu vou ajudar a galera aqui. Caraca, mano. Eu acho que eles derrotaram mais um. Eu estou com lentidão. Caraca, que da hora o bala de canhão tunado, galera. Nossa, foi muito bom ter evoluído aqui o Omnitrix do Minecraft, cara. Beleza, falta dois ainda. A gente está numa mega batalha. Nossa, olha, tem um atômico aqui já. Que isso, já tem um atômico aqui, mano. Tem um Anomossauro e também tem um Friagem. Caraca, que batalha intensa, mano. E mesmo com tudo isso de alien, a gente está tendo um pouquinho de dificuldade ainda para derrotar esses mutantes, mano. Boa, agora só está faltando um. Esse mutante é muito poderoso. Beleza, eu consegui mais 15 de XP. Vamos lá, acho que ele tem que cair só mais uma vez. Estou stunado. Enquanto eu estou stunado, eu espero que os meus amigos consigam derrotar eles. O cara está com o atômico, mano. Ele tem que conseguir derrotar, velho. Olha o atômico. Eles derrotaram. E esse é o último. Tá, tinha mais um ainda. Miserável. Tá, mas ele vai ser o último. Nossa, o problema é esse stun, mano. Mas acho que eles vão conseguir derrotar. Caiu. Ele tem só mais uma vida. Olha, galera, até parou de chover, mano. Até parou de chover. Quer dizer, então, que esse é realmente o último. E o ataque está acabando. Cara, mas que esquisito ter ataque de zumbi na nossa vila, mano. Será que é algum do mal fazendo isso? Eu não sei, velho. Que esquisito. Vamos lá, falta ele cair só mais uma vez. Eu vou virar outro alien. Aproveitar que eu liberei mais, eu vou virar outro. Eu quero ver muito. Uh, se pó selvagem tonado. Que isso, que bonito. Eu estou soltando um monte de raio. Nossa, eu me taquei em fogo. Eu sou meio burro. Nossa, está tendo muitas explosões ali. E eles conseguiram derrotar. Uh, derrotamos todos, galera. Que da hora, mano. E eu tenho 19 de XP, então acho que eu consegui liberar todos os aliens, ó. Até porque tem o quatro braços que eu já mostrei. Tem o chama. O chama tunado. Olha, ele meio que ganha uma jetpack. E aí, Gabs, a gente conseguiu, hein, mano? A gente conseguiu, meu amigo. Cara, mas... Ô, rapaziada, vocês que estão aqui. Por que será que a vila foi atacada por mutantes? Mané, eu só sei que ele estava correndo atrás de mim e eu me fugindo, velho. Que isso? Será que... Oi? Eu tenho uma pequena suposição, cara. Cara, eu acho que é a mesma que a minha. Será que é algum vilão fazendo isso? Alguém que é do mal? Cara, se for, é bom a gente começar a ter cuidado. É verdade. O que você acha disso daí, Fuyuki? Mano, eu acho que foi um vilão. Ou outra coisa, porque eu também vi uma coisa toda roxa ali ao fundo. Uma coisa toda roxa? Você acha que pode ter sido ele que soltou os mutantes pra cá? Caraca, e isso? Ou isso? Ou um vilão mesmo? Vixe, bom. É bom a gente ficar mais forte, então, galera. E ir evoluindo mais a nossa vida e proteger. Pode ser? Pode ser. Eu vou construir a minha casa logo ali. Eu vou ficar fortinho. Os caras quase destruíram a minha casa. Daí veio até um susto, mano. É, e a gente teve dificuldades. No próximo ataque, a gente tenta estar mais forte pra não ter mais dificuldades. Então, boa sorte aí pra vocês ficarem mais fortes. É, a gente conseguiu sofrer... A gente conseguiu passar do primeiro ataque. Mas será que foi essa coisa roxa que o Fuyuki falou? Eu não cheguei a ver ela, mano. Mas eu tenho certeza que esse é plano de algum vilão. Essa daqui é a lojinha do Tony. O Tony vende diversos itens de Ben 10. E nessa loja, tem itens que chegam de R$1 até R$10 mil. E o meu objetivo é estar testando todos esses Omnitrix. Então, bora nessa. Eu queria estar comprando todos eles, mas o único problema é que eu não tenho dinheiro. É, galera. Eu tô realmente muito pobre. Tanto que eu tenho aqui a minha carteira, ó. E eu não consigo pegar nada, ó. Fala que eu não tenho dinheiro, ó. Então, eu tenho que descobrir alguma forma de eu estar conseguindo dinheiro aqui no Servilho de Ben 10. Opa! Você quer uma forma de conseguir dinheiro, amigo? Cara, depende. Eu quero dinheiro. Mas qual seria essa forma? Ah, cara. Que tipo assim, mano. Eu tô bem curioso pra saber se você é do bem, se você é do mal. Que tal eu te pagar por isso? Cara, eu só aceito se você falar se você for do bem ou do mal. Ah, cara. Aí você complica o meu lado também, né, amigo? Pô, então eu não vou falar pra você também, né? O que adianta eu revelar e você virar um inimigo meu? Mas eu tô te oferecendo money por isso. Então, eita. Tô voando, meu Deus. Que? Cara, eu não vou aceitar esse dinheiro, mano. Mesmo sendo muito dinheiro, sendo tentador. Você tá me oferecendo um dólar, cara. Eu não quero, não. Mas eu quero saber o que você é, cara. Não pode, mano. Porque se eu falar e você vier me atacar. Bom, galera. Como vocês podem ver, o Gabs meio que quis me comprar. Até porque aqui no nosso servidor tem o time bem e o time mal. E eu, com certeza, não vou revelar o meu time pra ele. Até porque ele pode ser um inimigo. Mas eu sei de uma forma onde eu posso tá ganhando um pouquinho de dinheiro. Pra tá vindo aqui na lojinha do seu Zé. Caraca, eu só vi agora, galera. Alguém construiu uma estátua do Crazy 1007 atrás da minha casa, mano. Eu juro pra vocês que não fui eu que fez isso. Mas a pessoa que fez essa pixel art é realmente um gênio. Mas não vamos perder tempo e eu vou me transformar num alien mais rápido. Vai atrás desse serviço. Eu ouvi dizer que aqui nessa vila aqui da frente, ela tava sendo atacada por dragões. E talvez derrotando o dragão eu consiga pelo menos um pouco de dinheiro. Porque eu vou tá salvando a vila. E realmente, tá com muito fogo aqui nessa vila. Eu escuto o barulho do dragão, mas eu não consigo ver ele. Então eu acho que pra eu conseguir enxergar esse dragão, é bom chegar um pouco mais perto. Uh, ele tá ali na frente, galera. Então esse é o dragão que tá atacando essa vila. Bom, todos vocês sabem o que eu vou falar agora. Mas tá na hora de virar herói. Vamos, enxurrada. Cara, como o dragão ali é de fogo, eu acho que um alien de água vai ser bem útil. E se eu precisar, eu até jogo a versão tunada dele. Tá, eu tô sem espada aqui, então vamos bater no machado. Nossa, mesmo assim eu pego fogo, galera. Mesmo assim eu pego fogo, cara. Tá, eu vou tentar entrar numa casa. Eu achei que eu não ia pegar fogo com enxurrada, cara. Fui iludido. Tá, agora com certeza eu não vou pegar fogo. Aí, ó, ele tentou jogar fogo em mim e não deu certo. Mas eu já vou virar a forma tunada. Que desse jeito eu fico mais forte ainda. Nossa, ele tá soltando até uma galinha aqui pra cima de mim, cara. Tá, derrota essa aqui. Nossa, é um monte de galinha, cara. Beleza, derrotei. Tá, eu tô com força 3. Ah, mentira que ele tá voando, velho. Tá, eu vou tentar derrotar ele aqui no alto. Caraca, uma batalha aérea. Que da hora, galera. Que da hora essa batalha aérea, velho. Tá, eu tenho que conseguir derrotar esse dragão. Eu sou chamas, cara. Eu tenho que derrotar esse dragão. Eu sou chamas tunado. Nossa, tá bem difícil botar com ele porque ele tá voando. Mas beleza, caí. Boa, aí ganhei. Nossa, galera. Só derrotando esse dragão. Isso aqui é uma nota de 100 dólares. Então eu tenho 900, cara. Que isso? É muito dinheiro, velho. Eu vou guardar todo esse dinheiro aqui na minha carteira. E agora eu já vou atrás da lojinha do seu Zé. Rápido como um jato, eu consegui chegar na lojinha do Tony. Porém, eu não tenho dinheiro pra tá comprando um Omnitrix de mil reais. Mas eu tenho dinheiro pra comprar o de um real. Então eu vou pegar aqui um dólar. E vou deixar aqui no bauzinho do Tony. Opa, jovem. Muito obrigado por ter comprado um Omnitrix. Pode pegar. Uh, rapaziada. Eu realmente peguei aqui um Omnitrix clássico. Um Omnitrix de um real. Mas antes de eu tá colocando esse Omnitrix. Eu vou mostrar pra vocês simplesmente o esconderijo do 1007. Sim, aqui na nossa vila de Ben 10 é óbvio que eu tenho que ter um esconderijo. Vai saber algum vilão queira me roubar. E é por esse motivo que entrando aqui na minha casa. Vindo atrás da crafting table, você quebra um bloco e cai aqui embaixo. Deixa eu só tampar aqui de novo. Agora eu desço até aqui. Onde tem literalmente uma sala cheia de quadros. E vindo nesse quadro daqui. Calma aí, qual quadro é? Nesse daqui? É, nem eu sei o quadro que é, galera. Pra vocês verem como tá bem escondido. É realmente nesse quadro aqui. Descendo nesse quadro aqui, ó. Tem uma passagem secreta. E nessa passagem secreta vai ser aonde eu vou tá guardando os meus Omnitrix. Então eu já vou guardar o Omnitrix tunado. Que no caso foi o meu primeiro Omnitrix. E agora eu posso tá equipando o meu Omnitrix. Porém eu ainda não consigo virar nenhum tipo de alien, galera. Até porque como o Omnitrix foi resetado, eu tenho zero de XP. Cada XP aqui no Minecraft é equivalente a um alien. Então eu tenho que arrumar formas de ganhar tanto XP quanto dinheiro. Ah, mano. Caraca, você tá gigante, cara. Ai, meu Deus. Corre, Crazy. Corre, Crazy. Calma, calma, calma. Um gigante pedindo socorro. O que é isso, Gabs? Ah, cara. É porque eu tava ali na praiazinha e tem um monte de afogado me atacando, mano. Mutante afogado e os caramba, quatro. E por que você não pisou neles com o gigante? É, eu não pensei nisso. Era uma boa ideia, né? Cara, será que se eu derrotar algum deles eu consigo ganhar dinheiro? Uh, eu acho que eles dão dinheiro sim, viu? Porque eu tava derrotando alguns mobs. Mutante zumbi, zumbi pigman e eu peguei muito dinheiro. Uh, então eu acho que eu vou derrotar o Gab. Você pode achar que eu derroto eles? Ah, pode ser então. Pode ir lá, mano. Eu já corri deles mesmo, né? Oh, muito obrigado pela informação. Vou até te pagar, ó. Um diamante. Toma. Bom, galera. Mas agora eu só tenho 879 dólares. Então eu preciso um XP pra derrotar aquele mutante e também dinheiro. Pra conseguir um XP, eu vou ver se eu derroto até mesmo essas ovelhas aqui. Que talvez eu consiga pegar um XP. Ai, meu Deus. Ô fantasma. Fantasma, eles é mob do Minecraft. Eles dropam XP, né? Nossa, mas ali na frente tem um mutante creeper. Tem que tomar cuidado. Senão ele vai explodir a vida inteira. Vou esperar o fantasma. Tá, vem fantasma, vem fantasma. Eu acho que se eu derrotar só um fanto, galera, eu já consigo estar pegando esse 1 de XP. Vem aí, eu sei que você tá vendo, seu filantrinha. Eu tô até aqui clicando. Será que ele não tá me vendo porque eu tô aqui embaixo? Ó, sai. Será que ele vem? Ai, nossa, um monte. Que isso? Que susto, cara. Tá, tem que tomar cuidado. Eu vou voltar pra minha casa e vou fazer pelo menos aqui um peitoral de ferro e uma calça. Na real, eu vou fazer a armadura inteira. Eu no mundo de Ben 10 tô fazendo a armadura de ferro. Olha o nível que o Crazy M7 chegou. Tá, e agora tem que tomar cuidado pra tentar derrotar algum alien. Uma madeira, depois eu arrumo. Então, beleza. Derrotei aqui. Uh, já ganhei um de XP. Derrotei uma aranha e já ganhei um de XP. Será que se eu derrotar essa aranha eu ganhei outro? Tá, se eu liberar dois aliens, eu vou ficar feliz. Vamos ver. É, faltou pouquinho pra liberar dois aliens. Talvez derrotando só mais um fanto eu já consigo. Ah, mas ali na frente tem zumbi, então é só derrotar o zumbi também. Prontinho, rapaziada. Agora eu consegui dois de XP. Consegui. E com esses dois de XP eu liberei literalmente o bala de canhão e o diamante. Cara, eu acho que eu vou estar usando diamante pra estar lutando ali. Sai daqui. Sai. Ah, miserável. Porque o diamante tem essa espada. Mas eu quero pegar mais XP pra ver se eu libero um alien que tem visão noturna, galera. Mas olha, o diamante é muito forte, mano. Ele é realmente muito forte aí. Mais um XP. Vamos ver qual é o terceiro alien. Ah, o terceiro alien é o chama. Cara, eu vou continuar. Eu vou com o bala de canhão. Bom, e essa daqui é a praiazinha que o Gabsvão falou. E eu acho que eu já tô vendo o mutante daqui. Beleza, já vamos pegar meu machado aqui então e bora pro fight. Nossa, eu acho que na água vai ser praticamente impossível levantar ele. Porque ele vai me mandar pra longe e vai ficar arremessando. Eu sabia que ele ia ficar arremessando isso, cara. Tá, mas eu acho que eu consigo desviar. Boa. Tá, já derrubei ele uma vez. Eu acho que ele não é tão forte quanto um zumbi normal, galera. Quanto um mutante zumbi normal. Até porque eu derrubei ele bem facinho. Ó, vou tentar derrubar mais uma. Tem que tomar cuidado com ele lançando isso. Vamos lá. Ai, vamos, vamos. Consegui derrubar mais outra. Tá, agora ele só tem mais uma vida, galera. Ele só tem mais uma vida. Eu acho que da próxima vez que eu derrubar ele, já vai ser o final. Tá, só que agora ele tá spawnando os fininhos dele ali. Beleza, quebrou meu machado. Nossa, agora complicou sem machado, galera. Agora sem machado complicou. Porque na última vida ele fica mais forte. Tá, mas eu tô conseguindo derrotar ele aqui bem tranquilo. Boa que o bala de canhão tem muita vida. Tá, mas esse bicho tá realmente forte. Boa, consegui derrotar. Que isso? Eu ganhei 1.900 reais, galera. Isso é muito dinheiro, cara. Vou até guardar aqui na minha carteira. Tô guardando tudo, tô guardando tudo. Que agora eu quero ficar rico. E agora aqui na minha carteira, galera, eu tenho simplesmente 2.000 reais, cara. Fala que eu liberei os 10 primeiros aliens do Ben 10. Sendo ele o chama, o Mega Olhos, que me dá visão noturna. Isso é muito bom. O Quatro Braços, que é bem poderoso. O Glutão, que meu Deus do céu, fica muito engraçado com essa armadura aqui, cara. Iguana Aquática, que na minha opinião é um dos aliens mais feios de todo o universo de Ben 10. O XLR8, que todo mundo gosta. E por último, Besta. Só que aqui no Minecraft, bom, você não enxerga nada. Até porque eu não sei se vocês sabem disso, mas o Besta é cego. Ele não enxerga, né? Ele meio que sente as pessoas farejando, sentindo o cheiro delas. Então jogar como Besta não é tão inteligente assim, não. Bom, mas vamos voltar aqui na lojinha do Tony e vamos comprar mais itens. Até porque agora eu tenho muito dinheiro. Então eu vou querer, óbvio, comprar... Ai, que susto, seu doido. Nossa, maluco. Por que você fez isso, mano? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Então eu vou querer, óbvio, comprar... Ai, que susto, seu doido. Nossa, maluco. Por que você fez isso, mano? Quase morri do coração, mas passo bem. Bom, vou colocar aqui o dinheiro. Muito obrigada, meu jovem. Receba o seu Omnitrix de mil reais. Bom, esse receba não foi muito conviciente, não. Acho que ele tá andando muito com luva de pedreiro. Mas eu finalmente consegui o Omnitrix recalibrado, que é o Omnitrix de mil reais. Bom, então vamos estar aguardando agora esse Omnitrix aqui de um real. Eu acho que desse lado aqui fica legal, já que é o do clássico, né? E agora vamos colocar esse Omnitrix aqui. Mais uma vez, o meu XP foi zerado. Então agora eu vou ter que batalhar para pegar mais um de XP. Então eu vou até derrotar esse porquinho aqui, que eu acho que ele vai ser o suficiente para pegar esse um de XP. Prontinho, vamos ver. E não peguei um XP. Mas se eu não me engano, por aqui tinha alguns Creepers. Ah, eu acho que essas vacas aqui servem. Ó, vou derrotar aqui a vaca. E eu ainda não peguei um XP. Caraca, tá difícil. É um XP mais demorado da minha vida. Mas com certeza eu vou estar pegando agora. Perfeito, um XP. E agora eu liberei o Fogo Fato. Bom, eu tenho que descobrir uma nova forma para ganhar dinheiro. E eu vi que mutantes dão muito dinheiro. Então eu acho que eu vou perto de alguma dungeon, só para ver se eu encontro mais um mutante. Para liberar mais aliens. Mas peraí, eu sei o lugar onde eu posso estar farmando. E esse daqui é o local. Eu tenho certeza que aqui eu vou conseguir pegar muito XP. Então bora lá derrotar esses bichos aqui. Que eles com certeza dão muito XP, galera. E eles é bem fraquinho também. Ó, com poucos tapas eu já consigo derrotar eles. E eu quero só ver o XP, galera. Ó, já peguei aqui dois de XP. Peguei três. Tá, já que eu peguei mais XP, galera. Eu vou virar aqui o Gosma, que tem uma regeneração absurda. Ele tem regeneração 5, ele é praticamente invencível. E com o Gosma eu vou conseguir dar um baita trabalho neles. Até porque o Gosma tem força. Ih, ele me deu azar, cara. Que isso. Mas até porque o Gosma tem força e ele também tem regeneração. Então isso acaba sendo muito roubado. Ó, peguei aqui ferro. Ó, eu posso deixar eles ficarem batendo aqui à vontade, ó. Que eles batem eu já regenero, cara. O Gosma é muito roubado, velho. Tá, e agora eu consegui quatro de XP. Com mais os que estão aqui embaixo, com certeza eu vou conseguir bem mais. Prontinho, galera. Cinco de XP numa missão muito fácil. E com esses cinco de XP eu liberei o cromático. Que é muito poderoso. Muito mesmo. O Ernomossauro, que não precisa dizer nada, né? O Ernomossauro. E por último, o Friagem, que é um dos meus aliens favoritos. Bom, agora pra ganhar um dinheirinho a mais, eu vou ver se eu encontro outros mutantes. Que agora que tá de noite vai ser bem fácil de encontrar um mutante. E derrotando o mutante, além de eu ganhar dinheiro, eu vou estar liberando mais aliens pra ir pra minha última missão. E bem aqui na frente tem um mutante vindo pra cima de mim. Que isso? Calma, deixa eu fugir desse mutante. Que eu não quero estar usando o Friagem pra lutar contra ele. Olha, ele tá vindo até agora, mano. Ele é insistente. Pra lutar contra esse mutante, eu vou estar usando o cromático. Que pelo menos ele tem visão noturna. Só que esse mutante tá muito doido atrás de mim. Eu vou ter que fazer isso aqui muito rápido, rapaziada. Porque eu não tenho nenhuma espada pra me defender. Então eu já vi aqui, ó. Fiz três espadas, perfeito. E agora eu posso ir pra cima desse mutante. O bom é que o cromático também voa. Então é bem tranquilo. Agora que eu posso atacar ele de longe com esse poder aqui que dá um dano razoável. Beleza, tô derrotando os zumbis aqui todos com um golpe. Ih, ele tá preso, que otário. Então aqui pra derrotar ele vai ser bem fácil. Derrubei uma vez. Já vou ficar soltando aqui o ataque. Nossa, ele ficou preso, mano. Que otário. Derrubei mais uma vez. E já era, ele tá na última vida. Mas o cromático é muito forte, galera. E com poucos tapas. Pronto, levei ele. E eu consegui simplesmente mais 1.700 reais, galera. Caraca, isso derrotando apenas um mutante. E eu também consegui 14 XP. Vamos ver aqui na minha carteira quanto eu tenho. Mas olha, eu já tenho 3.000 reais, rapaziada. Isso é muito dinheiro. E agora eu liberei muitos aliens, galera. Tipo o Ratchet, que é meu alien favorito. O Estrela Polar, que é bem da hora também. O Arraia Jato, que é o alien mais rápido do Omnitrix. Então pode ser bem útil ele pra voar. O Arthropod, que cara, que bicho, mano. Tá, ele é bonitinho. Ele é bonitinho, galera. Ele tá aqui bonitinho. Hoje eu vou pra farra, só volto de madrugada. Olha a mulher, não manda em mim. Mulher só manda em casa. Toma com a caranha, que é muito da hora. Eco, eco. Posso fazer os clones. Que por algum motivo os clones estão dando errado. Caraca, tá invisível. Então cancela esses clones aqui. Tem o diamante desse Omnitrix. Que é uma versão meio que misturada com cromático. E por último, o Alien X. Só que eu ainda não consigo estar utilizando o Alien X. Tanto que por aqui, ó. As entidades devem estar bugadas. Mas aqui deve ter as entidades aqui, ó. Sobra da entidade aqui, ó. Eu teria que falar com a entidade. Mas eu não tenho nenhum item pra falar com ela. Aí, ó. Eu não consigo ainda estar pegando o Alien X. Mesmo que eu ganhe muito XP, ó. Eu não vou conseguir, galera. Porque eu vou estar com muito XP só de tentar dominar o Alien X. Mas não vai dar certo. Tanto que, olha isso, ó. Já consegui aqui mais 15 XP. Liberei mais um Alien. Liberei mais dois, no caso. E eu não consigo usar o Alien X ainda. Mas agora eu tenho o Alien mais ou menos até o Nanomec, né? Que ele é bem rápido. Agora eu posso ir pra minha última missão e a mais perigosa. Já que eu tô com bastante Aliens liberado. Vamos lá pra essa casa que tem um bosque e ninguém quer chegar perto. Que no caso é essa casa aqui, rapaziada. Que já tá até pegando fogo. Olha lá, o bicho tá lá atacando o terror, galera. Aquele bicho ali é um bicho do mal que tá atacando o terror, mano. Meu Deus do céu. Eu vou ter que ir lá fazer ele parar com isso. Vou até colocar aqui o Macacaranho e vou lá fazer ele parar com isso. Beleza, vai ser a primeira vez que eu vou estar lutando com o Macacaranho. Ele é um bicho de fogo, cara. Então eu tenho que desviar desses fogos. É o quê? Tá, galera, isso foi muito esquisito. Esse bicho que era pra ser muito forte. Eu derrotei apenas dois tapas, cara. E ele me dropou. Que isso? Muito dinheiro. Cara, eu acho que ele vale muito dinheiro porque ele fica atacando fogo em floresta, mano. Caraca, ele é muito otário, galera. Ele vem aqui, tipo, a motivo de nada atacar fogo em floresta, mano. Vou até limpar aqui, ó. Tinha uma casa aqui, ele tava dominando essa casa. Mas caraca, mano, quanto dinheiro. Eu nem sei com quanto dinheiro eu vou ficar e eu nem sei o porquê esse mob dropa tudo isso de dinheiro, velho. Cara, é tanto dinheiro que o meu dedo vai até cansar só de guardar na carteira. Mas eu consegui exatamente 10.600 reais, galera. Sabe o que isso significa? Não. Olha como esse voo é realmente muito rápido, galera. Mas significa que agora eu consigo tá comprando um Omnitrix de 10 mil reais. Só basta eu tá tirando todo esse dinheiro aqui da carteira. Prontinho, 10 mil reais aqui na minha mão. Que no caso é um pack 36. Vamos deixar aqui, mano. Do meu Deus do céu. A gente tá deixando, mano, o Tony mais rico do que ele já é. É isso aí, meu parceiro. Eu gosto de dinheiro. Receba seu Omnitrix. Eu sou o Homem de Ferro. Tá, rapaziada. Só ignora ele porque eu finalmente peguei o Super Omnitrix. Que no caso é um Omnitrix de 10 mil reais. Mas antes de tudo, eu tenho que guardar meu Omnitrix pra tá testando. Mas antes de testar esse Omnitrix, vamos guardar aqui o meu Omnitrix recalibrado. Prontinho. Agora aqui na minha sala de Omnitrix já tem 3. Agora eu posso tá testando o Super Omnitrix. Mas antes de tá testando aqui esse novo Omnitrix, teremos cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai tá aparecendo no nosso cantinho dos inscritos é o Richard Maranhão. Que fez esse desenho muito da hora do Crazy M7 junto com o Omnitrix. Então muito obrigado, Richard, pelo seu desenho. E o segundo inscrito que vai tá aparecendo no nosso cantinho dos inscritos é o Heitor Galvão. Que fez esse desenho do Crazy que tá na hora de virar herói. Ficou muito da hora e eu gostei muito do seu desenho. E bom, galera. Lembrando que pra aparecer no cantinho dos inscritos tem duas formas bem fáceis. A primeira delas é você se tornando membro aqui do canal. Se tornando membro do canal, você aparece em todos os cantinhos dos inscritos. Fora receber muitos e muitos benefícios, como mapas de série, as addons e os mods que eu uso, grupo exclusivo e muito mais. E a outra forma é mais fácil ainda. Basta você me seguir no Instagram que tá aparecendo aí nesse exato momento na tela e mandar qualquer tipo de desenho. Pode ser desenho feito à mão, pixel art, desenho feito pelo celular, Photoshop, tudo. Qualquer tipo de desenho entra. Bom, antes de voltar com o vídeo, vamos dar uma palavrinha. Josué 1519 Para os que clamam no deserto, deus da fontes de água. Perfeito? Agora que passamos a palavrinha, podemos voltar pro vídeo. Bom, vou aproveitar que tá chovendo, galera. Eita, trela. Tem um dragão ali. Dormindo, cara. Tá, vou tentar deixar ele dormindo. Não olha pra mim, não olha pra mim, não olha pra mim. Isso, fica ali dormindo. Boa, eu vou tentar derrotar esses zumbis aqui pra ganhar pelo menos um XP. Ai, o dragão tá me atacando. Tá, mais um XP. Perfeito, um XP, galera. Primeiro, fogo fato. Super. Eita, não deu certo. Vai, calma aí. Voltando. Fogo fato. Supremo. Tá, agora eu consigo derrotar os bichos que estavam me atacando. Eles até saíram correndo, mano. Olha isso que bunda mole. Tinha dois bichos aqui. Cinza, meio que marrom, roxo. Sei lá, sei nem qual cor é me atacando. Ai, cara. Esse dragão é o pior de todos. Esse dragão é o pior de todos, galera. Porque ele explode. Eu tenho que chegar em algo alto pra conseguir derrotar ele. Ou vou ter que virar o fogo fato normal que voa. É, esse fogo fato não voa, galera. Isso vai ser um baita problema. Tá, vou virar o fogo fato normal. Que eu não tô voando também. Caraca, eu vou ter que ganhar mais um de XP. O fogo fato não voa. Sem mais um de XP eu não vou conseguir derrotar esse dragão, cara. Ah, não sei se ele descer, né? Se ele descer eu consigo. Se ele descer eu consigo. Que isso? Eu já derrotei o fogo fato. Supremo é muito forte. Ganhei cinco de XP. Caraca, será que eu ganho seis? E seis de XP. Que isso? Olha, ali tem uns bichos. Eu quero estar testando os poderes naqueles bichos. Tá, eu quero estar testando outro alien de Supremo. Até porque agora que eu tenho seis eu tenho o gosmo, o cromático, o ernomossauro. Cara, vai ter que ser ele. Macacaranha Supremo. Cara, Macacaranha Supremo é muito top, galera. Muito top mesmo. Toma. Nossa, olha isso. É um tapa em cada mob. É um tapa em cada mob. Eu quero ver se eu consigo derrotar esses bichos de plasma também em um tapa. Se eu conseguir, olha, eles estão até fugindo de mim. Mas eles é muito forte. É um tapa e eles é muito forte, galera. Meu Jesus, cara. É muito forte. Eu vou conseguir oito de XP muito rápido. Consegui exatamente oito de XP. Será que eu consigo nove? Caraca, esse Omnitrix de 10 mil reais é muito poderoso, galera. É, eu ainda não consegui nove de XP. Mas, cara, o Macacaranha, ele derrotou um dragão muito rápido, cara. Muito rápido mesmo. Eu quero estar testando os outros aliens Supremo, mano. Deixa eu até soltar a T aqui pra vir aqui pro topo. Pô, aproveitar que tem mais alguns bichos aqui. Ai. Viro o gosmo rapidão. O gosmo não tem Supremo, mas não tem problema. Só pra pegar nove de XP. Tem aqui um Creeper. Eu acho que eu consigo derrotar esse Creeper. Consegui. Beleza, nove de XP, galera. Agora eu posso estar vendo todos os aliens que eu tenho. O cromático não tem Supremo. Ou eu tenho o Ernomossauro Supremo. Eu tenho que tomar cuidado, que eu só tenho umas dinamite pra lá. Porque, se liga, o Ernomossauro Supremo, ele simplesmente, galera, explode tudo que vem pela frente, ó. Toma. Olha lá, ele explode. Ele não tem dó, não. Ele é muito zica. Agora que ele é grandão. Olha isso, mano. Ele é, tipo, muito grande mesmo. Tem a forma Suprema mais forte de todo o Ben 10, que no caso é o Eco Eco. Isso não sou eu que fala. Quem fala é o próprio Ben 10, tanto que ele usou o Eco Eco pra derrotar o Kevin. Eu também liberei o Quatro Braços e o Artópode, mas nenhum deles tem forma Suprema. Bom, mas esse daqui foi o Omnitrix de 10 mil reais. Estamos em mais um dia aqui no nosso mundo de Ben 10. E hoje a gente vai ter um trabalho até que difícil de se fazer. Atualmente eu tenho o Omnitrix Super, que tem as formas Supremas. Que nem esse bala de canhão que fica muito massa Supremo. Mas muitos de vocês comentaram que esse não é o Omnitrix mais forte de todos. Vocês comentaram pra mim que esse Super Omnitrix aqui, ele é ainda mais forte do que o que eu tô usando. Então o meu objetivo de hoje é simplesmente fazer esse Omnitrix. O único problema é que esse Omnitrix é do mal, ele é do albido. Então algumas pessoas podem achar que eu faço parte do time do mal. Mas não tem problema não que eu quero tá fazendo esse Omnitrix mesmo. Pra fazer o Super Omnitrix, primeiro eu tenho que fazer o Omnitrix recalibrado. E pra fazer o recalibrado, eu preciso de uma esmeralda e um relógio. Eu já consigo fazer esse um relógio e a única coisa que tá faltando pra mim é essa esmeralda. Mas eu tenho certeza que aqui nos meus baús eu não tenho esmeralda. É, eu realmente não tenho. Deixa eu só tá limpando aqui um pouquinho meu inventário, né? Porque tá uma bagunça. E agora precisamos ir atrás dessa esmeralda. Pra chegar lá muito rápido, eu vou tá usando bala de canhão. E se eu usar aqui a forma bola, eu fico muito rápido. Até porque eu ganho velocidade 6. E eu meio que tenho uma estratégia pra conseguir essa esmeralda. Que no caso, eu ia naquela vila ali de aldeões aqui na frente. E eu preciso encontrar algum villard que faça alguma troca boa por esmeraldas. Vamos ver esse daqui. Olha, ele troca 20 trigos por uma esmeralda. Esse daqui é ótimo. Tá, antes de tudo, deixa eu só tocar o sino pra esses villards não ir de boa noite. Porque o sino não tá sendo tocado aí. Só que o sino... Não, 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 não. Calma. Boa, salvei o villard. E aqui tem muitos mobs, galera. Pô, villard, eles vão pra casa de vocês, cara. Vai, vai, vai pra casa. Tá, agora eu preciso tá encontrando bastante trigo. E pelo que eu tô vendo, aqui nessa vila não é uma vila de trigo. Então eu tenho que encontrar trigo em alguma casa, mano. Meu Deus do céu. Porque a galera não planta aqui as coisas de volta. Será que tem algum villard que troca por beterraba? Ih, ele tá dormindo. Então eu não vou conseguir trocar. Esse daqui troca? Não, nem troca ele faz. Ó, esse troca papel por esmeralda. Fácil. Encontrei um villard perfeito, galera. É só ficar aqui pelas areias procurando cana-de-açúcar. Pra tá fazendo alguns papéis pra tá trocando com aquele villard. E bem ali na frente eu encontrei cana-de-açúcar. E sabe outra coisa que eu encontrei ali também, galera? Sim, é isso mesmo. Eu encontrei o seu like, galera. Então agora eu vou fazer um desafio pra vocês. Eu desafio vocês que estão assistindo esse vídeo a deixar o like em 3 segundos. Quem conseguir, comenta aí que eu vou tá deixando um coraçãozinho no comentário. 3, 2, 1 e deixa o like. E aí, vocês conseguiram? Comenta aí pra eu ficar sabendo. Mas sem enrolações, vamos pegar essas canas-de-açúcar aqui. Até porque eu vou precisar fazer muitos papéis. Aqui eu encontrei poucas canas-de-açúcar. Porém, cana-de-açúcar sempre tem bastante pelo Minecraft. Então não vai ser algo que eu vou ter muito trabalho de conseguir, não. Perfeito. Estou com 43 canas-de-açúcar. Então é só pegar aqui na minha crafting table. Olha, eu também tinha aqui um feno. Só que essa aí eu consegui 9. E agora é só transformar essas canas-de-açúcar em papel. E eu consegui o total de 42 papéis. Eu espero que isso seja mais do que o suficiente. Tá, agora é só tentar encontrar aquele villard que troca papel por esmeralda. Se eu não me engano, ele é verdinho, né? Ele usa uma roupa verde. E meu Deus do céu, será que ele tá por aqui? Não, não tá aqui. Eu preciso encontrar a casa. Ah, eu acho que é esse daqui, ó. Vamos ver se é ele mesmo. Vai, troca ele comigo, villard. Não! Sai, zumbi! Você não vai derrotar meu amigo villard. Boa, salvei esse villard. Tá, vamos ver se eu consigo encontrar o villard. Mas eu acho que é ele, só que ele não quer trocar comigo, por quê? Ih, não é ele não. Meu Deus do céu, tem muitos zumbis aqui. Tá na hora de virar herói. Tá, vamos tentar salvar esses villards aqui, que eles vão ser bem importantes pra mim. Nossa, o problema é que tem muito aldeão que virou zumbi, cara. Espero que aquele verdinho não tenha virado também. Achei, achei o villard que troca papel. Esse daqui não é verdinho não, é esse daqui. Beleza, peguei uma esmeralda. Ih, nossa, por pouco eu não peguei outra esmeralda, galera. Que azar, cara, que azar. Mas eu acho que essa uma esmeralda é o suficiente. E agora a única coisa que me resta é eu voltar pra minha casa. Só quero saber porque tem um zumbi aqui na minha casa. Mas eu vou derrotar ele aqui rapidão. Ih, perfeito. Ah, o Gabi está parado aqui na minha casa. Olha que otário. Vou bater nele. Mas ele não sabe de nada, eu vou craftar o meu novo Omnitrix. Que no caso é esse Omnitrix aqui, o recalibrado. Porém, eu não consigo guardar esse meu Omnitrix aqui no meu esconderijo enquanto o Gabi estiver na minha casa. Então eu vou ter que ficar esperando ele sair. Na real, acho que tem como sim. Eu posso virar aqui o Friagem. Eu fico invisível com o Friagem. Ó, o Gabi já saiu da minha casa. Agora eu só preciso descer aqui. Bom, ainda bem que eu estou invisível. Friagem, salva nessas. Pronto, coloquei o bloco. Me destransformo. Agora é só vir aqui pro meu esconderijo secreto. Perfeito. Guardo o meu Omnitrix. Meu Deus do céu, que barulho é esse, cara? Pera, mas antes de eu usar esse Omnitrix aqui na minha mão, será que eu já consigo evoluir ele? Consigo. Consigo evoluir ele. E agora eu tenho o Super Omnitrix do Albido. E da Fados e Valens Alens, hein? Bom, vocês já estão cansados de saber, mas eu ainda não consigo virar nenhum tipo de alienígena. Tanto que eu posso tentar aqui e não vai dar certo, galera. Até porque eu não tenho nada de XP. Cada alien é um XP. Bom, então acho que eu vou atrás de ganhar XP pra tentar zerar esse Omnitrix. Pra ter um Omnitrix 100%, cara. Espero que ninguém veja eu saindo do meu esconderijo secreto. Se alguém estiver na minha casa, deu ruim total, galera. Perfeito, ninguém viu eu saindo. Vou colocar essa armadura. E agora eu vou atrás de derrotar algum mob pra conseguir pegar XP. Gente, eu achei que eu tinha visto uma pessoa invisível por aqui. Deve ser coisa da minha cabeça. Mas aquele Creeper ali pode ser um bom alvo. Tá, espero que ele não me acerte, porque eu tô com pouquíssima vida. Vai, vamos lá. Bate 2 e corre. E vamos lá. Bate 2, derrotei o Creeper. Será que eu ganhei um XP? Não ganhei um XP. Então eu vou derrotar mais um Creeper. Bate 2 e corre. E boa, derrotei o outro Creeper. Tá, agora com certeza eu vou ganhar um XP. Perfeito, um de XP. O primeiro alien que eu liberei foi o Fogo Fato. E também posso ativar a forma suprema dele. E cara, é realmente, eu acho bem poderoso, mano. Talvez, eu acho que é realmente mais poderoso do que o outro Minitrix que eu tava. Bom, agora que eu já liberei um Supremo muito forte, eu acho que eu posso ir atrás de fazer alguma Dungeon, galera. Fazendo alguma Dungeon, eu tenho quase certeza que eu consigo liberar 100% desse Minitrix aqui. E depois de muito tempo, eu finalmente consegui encontrar uma Dungeon. Ufa, finalmente encontrei uma Dungeon. Então vocês sabem que hora é, né? Tá na hora de virar herói? Não um herói normal, um herói supremo. Tá, espero que fazendo essa Dungeon aqui, eu consiga pelo menos completar esse Omnitrix. Eu preciso de 10 de XP pra isso. Ai, meu Deus do céu. O Fogo Fato é muito grande. Tá, mas pelo que eu tô vendo, eu acho que é uma Dungeon de Esqueleto, hein, galera. Tem muito osso aqui. Eu vou pegar esses carvão aqui, eu tô pobre de carvão. Mas eu tô pegando muito osso, então eu tô realmente achando que é uma Dungeon de Esqueleto. Cara, se for Dungeon de Esqueleto é um problema, que é uma das mais difíceis de todas. Porque os Esqueletos não deixam você chegar perto. Beleza, então. Mas vamos subir aqui, que eu tô na esperança de não ser de Esqueleto. É, mas eu ia ser de Esqueleto, galera. Ó, tem muito osso aqui. Vamos lá, subir o último andar. Deixa eu só quebrar aqui antes. É, dito e feito, galera. Eu já tô até vendo o Esqueleto aqui, mano. É, é de Esqueleto. Nossa, é Dungeon de Esqueleto, cara. Tá, vamos tentar derrotar o pai aqui primeiro. Nossa, tá, ele é forte. Mas eu sou o Fogo Fato Supremo, mano. O Fogo Fato Supremo não perde pro Esqueleto, não, mano. Oh, e a fraqueza do Esqueleto é fogo. Então vamos quebrar, ganhei 3 de XP, 4 de XP, vamos, 5 de XP e 6, 6 de XP, vamos lá, 7 de XP. Beleza, vou descer. Porque agora, rapaziada, eu vou de Eco-Eco Supremo. Beleza, virei o Supremo mais forte. Vamos subir. Oh, o bom que o Eco-Eco, ele é rápido, ele é forte e ele voa, mano. Esse é literalmente o Supremo mais forte. E isso nem sou eu que está falando, tá? O próprio Ben 10 já falou isso diversas vezes no desenho. O Supremo mais forte dele é o Eco-Eco. Portanto, que foi o Supremo que ele usou pra lutar contra o Agregor e contra o Kevin 11 Supremo. Bom, esse daqui teve o poder de derrotar o Kevin 11 Supremo. Então, com certeza, ele vai ter poder pra derrotar esse bicho aqui. Toma, explode. Cara, é muito forte. Além dele ter muita vida, beleza, quebrou uma espada, mas é só pegar outra. Além desse bicho aqui que tem muita vida, ele não dá quase nada de dano. Oh, o Eco-Eco. Nossa, o que aí? É muito forte, cara. O Eco-Eco desceu a porrada nesse, mano, nesse, nesse mutante esqueleto. Que coisa fácil. E agora eu consegui 11 de XP. E aqui tem, ó, tem esmeralda, que é bem importante, e também redstone e um pouquinho mais de carvão. Eu também vou pegar essa espada aqui. Fora que eu ganhei esses 40 dólares. Eu posso estar guardando todos eles aqui na minha carteira e ficar muito rico. E agora que eu tenho 16 de XP, eu liberei todos os aliens desse Omnitrix. Sendo eles friagem, bala de canhão, macaco-aranha, hernomossauro, gigante. E por último, o besta, que faz eu não enxergar nada. Ah, e todos esses aliens aqui, galera, tem forma suprema. Tipo, o hernomossauro, gigante. E até mesmo o besta, que com o besta suprema eu consigo enxergar. Além do besta suprema ser um alien muito rápido, né? Ele corre até que bastante rápido. Ele não é tão rápido quanto o XLR8, ou até mesmo o Arraia Jato, que é o alien mais rápido do Omnitrix. Mas ele tem uma velocidade até que favorável. Por essa velocidade aqui, porque o bala de canhão ganha velocidade 6. E o besta, ele é mais rápido do que o bala de canhão. Então o chuto quer uma velocidade 7. Porque ele é rápido, mas não tão mais rápido assim. Mas, beleza, vamos retornar lá pra minha casa. Pra ver qual mais Omnitrix eu posso estar fazendo e estar testando. Porém, a única coisa que me resta é guardar meu Omnitrix aqui no meu esconderijo. O quê? Cadê meus Omnitrix, galera? Mano, eu fui roubado. Eu fui roubado. Aqui tinha... Olha, até quebrou os lugares, mano. Aqui tinha o Omnitrix Reboot, o Reboot Tonado, o Clássico, o Nosso, o Recalibrado e o Super... Mano, roubaram meus Omnitrix, cara. Mano, reunião. Reunião agora. Mano, eu preciso saber quem me roubou, mano. As coisas não vão ficar assim, mano. Eu fui roubado. Eu saí pouco tempo da minha casa e já fui roubado, cara. Mano, com certeza é os vilões agindo, cara. Isso com certeza é plano dos vilões. Bom, galera, agora que tá todo mundo aqui, eu preciso urgentemente falar com todos vocês. Cara, o que aconteceu? O que aconteceu? É... Então, cara. Simplesmente eu saí pra fazer esse meu Omnitrix aqui, o Super Omnitrix. E eu voltei pra minha casa. Todos os meus Omnitrix foram roubados. Eu tinha, acho que uns 4 ou 5 Omnitrix e todos sumiram, mano. Ai, meu Deus. Ô, Fuyuk, você falou que viu alguma coisa roxa aqui na vila esses dias. Você tem alguma ideia de quem pode ter sido? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Ah, tá. Quem que você acha que foi? Ele falou que viu coisa roxa. Olha a cor dele. Para de graça, mano. Não, não, não. Deixa ele falar. É assunto sério, mano. Eu fui roubado, cara. Eu acho que é alguém do mal. Não faz sentido. É, não faz sentido ele me roubar, não, cara. Ele é do bem, não é, Fuyuk? É... Ele falou pra mim que ele é do mal. Ah, peraí. Eu tenho uma suposição. Eu tenho uma suposição aqui. Eu tenho uma suposição aqui. O quê? O Crazy, por que você fez esse Omnitrix do mal? Ah, porque falaram que ele é mais forte do que o verde, mano. Mas eu só tinha cinco Omnitrix verde, cara. Caraca, roubaram os cinco Omnitrix? Por quê, né, mano? Roubaram todos os Omnitrix do bem. Ele falou pra mim também que vermelho era suspeito. Não, 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 não. Você deve ter escondido e mentindo pra criminal todo mundo aqui. Cara, eu não menti, velho. Ó, eu tô falando muito sério. Isso é coisa do mal. Porque, sim, eu tinha vários Omnitrix verde. E por que só o vermelho não foi roubado? Roubaram todos os verde, cara. Isso é coisa do mal. Não sei não, cara. Eu acho que você tinha tentado incriminar todo mundo aqui. Não, não. Nenhum de vocês viu alguém indo na minha casa ou saindo da minha casa? Eu tenho uma suposição pra fazer. Calma aí. O quê? Eu acho que o High Jinx acabou roubando os Omnitrix. Eu tava longeão. Eu tenho um bom motivo pra isso, tá bom? Eu não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás teve uma invasão de mutantes aqui. Quem que veio correndo dos mutantes? É, papo, papo. É verdade, né? Não, não, não. Vocês estão aí errando. Tô falando muito errado isso aí. Mano, mas eu tava fazendo o meu mutante Rex e quando eu voltei eu vi esse aqui, ó. Ó, esse aqui saindo da casa. Gabs? Você lembra? Com a minha lunetinha ainda. Aqui, ó. Com a lunetinha. Tava te olhando só. Você conseguiu ver o Gabs saindo da minha casa? E só ele tava na vila? Só você e ele? Só eu e ele. Tá, pronto. Agora é a minha palavra contra dele. E aí? É. É complicado. Bom, a gente vai ter que fazer um plano, então, pra saber alguém que me roubou e vai ter a vingança. A gente vai ter que prender essa pessoa que me roubou, cara. Cara, eu apoio prender essa pessoa, porque não é justo. Você ralou pra fazer os cinco minitricks e roubaram assim do nada? É, então já vai prendendo o Gabs aí. Já prende o Gabs. É verdade. Assim, ô Rajinx, como você acusou o Gabs e o Gabs acusou o Rajinx, o que vocês acham, galera? Vocês acham que seria justo eles, um, conseguir comprovar que foi o outro que roubou? Ah, eu acho justo, velho. Você acha justo? Acho justo, mesmo que eu ainda esteja suspeitando de todo mundo aqui, né? É, aí vocês vão ter que pensar uma forma de um comprovar. Mas eu quero meus minitricks, cara. Eu não quero ficar com esse minitricks do mal, não. Se bem que esse minitricks do mal combinou bastante. Não, eu vou embora, cara. Eu não sou mais amigo de vocês até meu minitricks voltar. Galera, algum deles roubou meu minitricks. E a pessoa que roubou é do mal. Bom, mas as coisas não vão ficar desse jeito. Pois eu vou atrás de pegar meus minitricks de volta e fazer a minha vingança. Atualmente, eu estou vivendo num mundo de Ben 10. Porém, recentemente, infelizmente, a minha base dos minitricks foi roubada. Então, hoje, eu vou estar fazendo um minitricks muito poderoso e divertido. Então, assiste o vídeo até o final. Bom, galera, todo mundo já está cansado de saber que eu fui roubado no nosso servidor de Ben 10. E aqui na minha base secreta, que não é mais secreta, né? Não tem mais nenhum Omnitricks. E eu tinha muitos Omnitricks no nosso servidor de Ben 10. Bom, como hoje eu estou sozinho aqui no nosso servidor, eu tive um plano. Que tal eu fazer o Omnitricks do Solo Leveling? É verdade, né, Getosbalto? Você concorda com isso, né? É isso aí mesmo. Bom, mas para eu fazer esse Omnitricks do Solo Leveling é algo muito difícil. Até porque, se eu vir aqui na Crafty Table e escrever Omnitricks, não aparece o Omnitricks do Solo Leveling. E muito menos se eu escrever Solo, de Solo Leveling, não aparece. Até porque para eu conseguir o Omnitricks do Solo Leveling, eu tenho que fazer uma Dungeon de Rank S. Bom, então só me resta uma alternativa, que no caso é procurar Dungeons. Que nem aquela ali de trás. A única tristeza é que o meu alien mais rápido agora é o Macaco Aranha, né? Até porque eu perdi o meu Omnitricks. E bom que pelo menos o Macaco Aranha solta a teia, né? Isso é bem útil. E combina comigo, até porque eu gosto do Omnitricks. Mas infelizmente, essa Dungeon aqui não serve. Até porque ela é uma Dungeon pequena e não é uma Dungeon Rank S. Então eu tenho que continuar minha jornada em busca de uma Dungeon de Rank S. Para ver se eu consigo encontrar o Omnitricks do Solo Leveling ou algo assim do tipo. Tipo essa casa aqui. Ela é uma Dungeon Rank S. Até porque ela é uma casa de um mutante. Tanto que você já consegue ver ali o dono da casa ali, ó. O mutante. Meu Deus, os bichos estão brigando entre si. Tá, então essa missão vai ser bem difícil de se fazer. É por esse motivo que eu vou ir de Ernomossauro. E se as coisas ficarem um pouco complicadas, ainda posso virar minha forma suprema. Tá, espero que eu tenha uma picareta aqui. Botei picareta, tenho que quebrar esses spawners aqui primeiro. Sem eu ser descoberto. Olha aqui, mano. Logo onde nasce um mutante. Vou conseguir quebrar. Vamos derrotar. Nossa, os bichos tomam um dano só. Não, ele vai matar. Ele vai derrotar o Guardião da Floresta. Não, 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 não. Esse bicho aqui é o Guardião da Floresta. Beleza, eu vou bater nele para atrair ele para cá. Tá, e eu não posso deixar ele derrotar o Guardião da Floresta. Até porque eu tenho que defender, né? Eu sou um herói. Isso, ele está vindo para cima de mim. Vamos lá. Boa, consegui derrubar ele uma vez. Tá, ele chamou um monte de zumbi, mas, pô, eu estou mandando só. Cara, o Ernomossauro é muito forte, cara. É muito forte. Vamos tentar derrubar esse bicho aqui mais uma vez. Beleza, caiu mais uma. Que isso, o Ernomossauro é bizarro de forte. E o bicho da Floresta foi embora, o Guardião. Perfeito, consegui segurar até para o Guardião fugir. E agora vai ser só derrotar ele aqui. Perfeito. Derrotado sem nem usar a minha forma suprema, hein, galera? Que isso. Você viu, né, o Guardião da Floresta? Eu te salvei, né, cara? Tá, agora que eu salvei o Guardião da Floresta, eu vou virar outro alien sem ser o Ernomossauro. E vou pegar um alien que seja forte e também um pouco rápido. Pode ser o Macaco-Aranha, porque aqui com o Macaco-Aranha eu consigo me defender e também vasculhar essa casa. Mas pelo que eu estou vendo, não tem mais nada. Será que essa casa já foi luteada e as pessoas nem derrotou os bichos? Eu acho que não, hein, cara? Ó, vamos derrotar todo mundo aqui. Beleza, estou derrotando. Bom que eu vou conseguir pegar a esmeralda. É, essa casa realmente não foi luteada, galera. Mas mesmo sendo uma dungeon de Rank S, eu não encontrei nada de tão útil. Só ouro e ferro. Ouro é bom pegar, né? É, e aqui não tem mais nada e também não tem outro andar. Vou aproveitar e vou quebrar mais algumas coisinhas aqui. Mas pelo que eu estou vendo, infelizmente, nessa casa onde morava um mutante zumbi, eu não encontrei nada. Então tem que ir atrás. De outra dungeon de Rank S eu já achei. Galera, ali, ó. Isso aqui é uma dungeon de Rank S. Tanto que, tipo, é um Herobrine, cara. É um Herobrine segurando uma espada, então com certeza é uma dungeon de Rank S. Então, bom, vai ser só chegar aqui nessa dungeon. Eu já estou vendo ali um mutante esqueleto ali em cima. Espera aí, tem dois mutantes. E tem um mutante... Nossa, tem um mutante Enderman, galera. O mutante Enderman é o mutante mais forte de todos. Só como o Macaco-Aranha eu não vou conseguir derrotar ele. Eu vou ter que virar Supremo. Boa. Tá, talvez agora eu consiga derrotar. Será que eu vou conseguir com o Macaco-Aranha Supremo derrotar esse mutante? Vamos. Nossa, ele é o mutante mais forte de todos, galera. Ah, mano. Qualquer coisa eu vou ter que dar um perdido. Nossa, eu não sei nem o que está acontecendo, galera. Ele é um mutante difícil. Mano, ele é um mutante embaçado. Olha o tanto de Enderman, nossa, corrompido que ele chamou. Beleza, vamos derrotar todos esses Endermers corrompidos. Nossa, quebrou uma espada. Vou ter que bater na mão mesmo. Caraca, eu estou com pouquíssima vida. Vai, 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 vai. Vai, senão eu vou ter que virar auto-alien. Vai, senão eu vou ter que virar auto-alien. Voltou. Tá, eu vou ter que virar auto-alien. Vou ter que virar auto-alien. Vai, arruma o Inve, arruma o Inve. Beleza. Nossa, agora é o outro mutante que está me atacando. Eu tenho que tomar cuidado, galera. Para atacar essa dungeon, eu vou ter que tomar cuidado, mano. Beleza. Se transforma. E meu Minitrix bugou. Nossa, eu peguei com o Minitrix verde, galera. Como eu sou do bem, meu Minitrix ficou verde. Perfeito. Com esse Minitrix, eu vou enfrentar ele usando o Fogo Fato Supremo, galera. Tá, eu acho que talvez o Fogo Fato seja mais do que o suficiente para derrotar aqui em Enderman. Vamos pegar aqui mais uma espada. E eu tenho que tomar cuidado também para depois ir voando até lá. Tá, ele está por aqui. Vamos. Vai, 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 que você não vai regenerar, não. Você não vai regenerar, não. Vamos. Nossa, ele é muito forte, galera. Ele é muito forte. Ele vai explodir. Ai, explodiu. Boa, derrotado. Pelo menos eu peguei essas coisas que podem ser muito úteis para mim. Cara, será que eu acerto lá em cima? Eu acho que eu não vou acertar lá em cima, não. É, com certeza eu errei, galera. Fica vendo, eu errei. É, eu sabia. E voltou a ficar vermelho. Ou será que não? Caraca, galera. Eu acabei de presenciar algo muito doido, mano. Ai, beleza. Friagem. Ufa, consegui escapar. Pega aqui. Supremo. Para derrotar aquele bicho, vai ter que ser só Supremo. Porque a fraqueza dele é fogo. Ele não vai deixar eu chegar perto. Ele é muito bom de... Ele é bom de mira, não, né? Porque ele está errando tudo. Mas, beleza. Vamos tentar tacar fogo. Taquei fogo nele. Beleza, fogo é a fraqueza dele. Eu tenho que derrubar ele daqui. Eu tenho que derrubar ele daqui. Eu brigando com ele aqui em cima vai ser pedir para perder. Boa. Vai, 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 vai. Cai, 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 cai. Boa, caiu. Mano, se ele levantar mais uma vez eu vou ter que apelar, galera. Se ele levantar mais uma vez eu vou ter que apelar. Ufa, Supremo. Vamos. Tá, agora você não vai conseguir. Agora que eu estou na minha forma, outra Suprema, eu vou conseguir derrotar. Já era. Já era. Nossa senhora, galera. Os aliens Supremo já é muito roubado. Agora os outros Supremo, o que é isso, velho? Tá, agora vamos tentar explorar aqui então essa dungeon. Eu tenho que tomar cuidado. Aqui tem um botão. É, tem o botão. Estava bem camuflado, mas tem o botão. Tá, não tem nenhum bicho. Aqui tem o baú. Não. De primeira, não. Nossa, mentira que isso aconteceu comigo. Mentira que isso aconteceu comigo. Mano, não. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Cara, mentira que isso aconteceu comigo de primeira, velho. Não, não tô acreditando, rapaziada. De verdade, mano. É muito raro eu pegar esse Omnitrix aqui. É muito raro, cara. Não, eu vou até me destransformar aqui. Eu consegui um novo Omnitrix, galera. Meu Deus do céu. Só que eu ainda não posso usar ele, né? Então, vamos guardar esse Omnitrix aqui. Vou ir voando pra minha casa. Usando uma Raya Jato. Porque, galera, olha o voo da Raya Jato, mano. Olha que coisa roubada. E aqui na frente tem outra dungeon Rank S. Então, quer dizer que eu tô indo pro lado errado. Cara, já explorei uma dungeon Rank S. Não tem por que eu querer explorar outra, cara. Galera, meu Deus do céu. Bom, eu não tenho mais lugar pra guardar meus Omnitrix. Então, eles vão ter que ficar no meu inventário mesmo. Mas, chegou a hora de ativar esse Omnitrix aqui. Omnitrix ativo. Mas, infelizmente, eu não consigo me transformar em nenhum alien desse Omnitrix. Pra quem não tá entendendo, esse Omnitrix é tão incrível. Que é o Omnitrix de solo leveling. Que é o anime mais hypado do momento. Esse Omnitrix aqui, ele tem simplesmente apenas 6 alienígenas. O último sendo de um. Cara, eu quero tá explorando a força desse Omnitrix. E eu vou até tentar liberar o primeiro alien derrotando essas ovelhas aqui mesmo, cara. E depois eu posso até enfrentar mais uma dungeon de Rank S. Ou até mesmo uma dungeon fraca. Agora que eu já sei onde tem uma dungeon de Rank S. Só pra ver a força desse meu Omnitrix mesmo, cara. Porque esse Omnitrix aqui deve ser surreal de forte, mano. É simplesmente o Omnitrix do solo leveling. Vamos lá. E meu último de XP veio? Veio um de XP. Vamos ver o primeiro alien. Caraca. É bizarro, tá? O nome é Iron. Me dá força 3, velho. Ele não é um alien tão forte. Então, com o dungeon Rank S, com esse alien não dá. Mas será que um dragão eu consigo? Ele voa? Não, ele não voa. Ele só tem um mega pulo. Cara, eu vou procurar um dragão, velho. Eu vou até ativar aqui esse Omnitrix. E eu vou procurar um dragão usando aqui mesmo o Arraia Jato, né? Vou aproveitar que agora eu ando com todos os Omnitrix no meu bolso, né? Que o inventário é meu bolso. Eu vou atrás de encontrar algum dragão, cara. Que eu acho que o dragão vai ser bem de boa pra gente se derrotar. Ele é um mob forte, mas também não é um mob tão forte. E que talvez eu consiga liberar até o 6 de XP, cara. Porque contra a mutante, eu não sei se eu me garanto com força 3, não. Força 3 e pouca só ativar de vida? Eu acho que não dá, não. E o pior, galera, é que eu só tô achando danjo. E olha, danjo de rank alto. Mas nenhum dragão eu tô encontrando, cara. Quando eu não quero achar dragão, um monte me ataca. Quando eu quero achar, eu não encontro nenhum. Ufa, encontrei. Aqui é a casa de um dragão. Apareceu o dragão vermelho. Vamos pousar aqui. E partiu enfrentar esse dragão. Tá, espero que eu derrote esse dragão com facilidade, cara. Ele tá ali bem de... Nossa, ele tá tacando fogo na floresta. Mas por que todo dragão é folgado? Já chega logo tacando fogo na floresta. Então toma, dragão. Então toma, dragão. Sem cerimônia, dragão. Sem cerimônia. Omnitrix do solo leveling versus um dragão, cara. Que coisa épica. Uou! Liberei aqui mais 3 de XP. Ou seja, liberei mais 2 aliens. Tá, os aliens que eu liberei é esse grid aqui, que é muito feio. Que que é isso, cara? Mas, ó, também é força 3, não é tão interessante. E o Beru, que também é muito feio. E também é força 3. Cara, meu medo é todos os aliens ser força 3. Mas eu acho que agora eu vou tentar arriscar lutar contra um mutante. Mas antes da gente liberar todos os aliens, finalmente chegou o momento que vocês tanto gostam. Que é o nosso cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Jean. Que fez esse desenho muito bonito, muito bem feito do Omnitrix. Então muito obrigado, Jean. Gostei muito do seu desenho. E o segundo inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Kaique Pires. Que fez literalmente um desenho genial. Crazy 27 com a camiseta do Santos, do Santástico, que é o meu time do coração. E falando que tá na hora de virar herói. Perfeito, né? E o último inscrito do nosso cantinho dos inscritos de hoje é o Victor Martins. Que fez o desenho do Crazy 27 com o Omnitrix definitivo pedindo like. Sim, galera. Se você ainda não deixou o like, esse é o momento de você deixar o seu like. E eu desafio vocês a deixar o like em apenas 3 segundos. Quem conseguir, comenta aí que eu vou estar deixando o coraçãozinho. Então vamos lá, vai. 1, 2, 3 e deixa o like. E pra série de B10 ter continuidade, vamos ter que bater mil likes pra sair o próximo vídeo. Que desse jeito vocês vão estar ajudando o Crazy 27. Que no caso sou eu. Pô, mas eu tô ouvindo um... Ah, mano. Ah, mano. O mutante na frente da minha casa. Perfeito, então. Vamos estar testando esse alien. Já deixa eu pegar aqui o machado. Vou comer uma maçã dourada, né? Até porque eu não sou bobo. O problema é esses creepers, galera. Esses creepers aqui que vai matar. Vem, creeper. Vai, vou tentar derrotar o creeper primeiro. Boa. Ai, nossa. O mutante tá arrebentando. Será que eu consigo? Será que o Minitrix no solo level é forte o suficiente pra derrotar o mutante? Cai, 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 mutante. Cai uma, cai uma. Porque eu liberei um novo alien. Você tá quebrando toda a minha casa, mutante? Galera, eu acho que não dá, não. Ele cai uma vez? Ele cai uma vez, ele cai uma vez. Tá, então agora é o momento. Agora é o momento. Vamos virar aqui o novo alien. Que no caso é esse Beast Monarch. Uou, ele parece um Super Saiyajin, cara. É, e ele também tem esses níveis de força. Vai ser bem difícil. Mas aquele bicho ali tá quebrando toda a minha casa, mano. Eu tenho que pegar o Jin-U pra derrotar ele, velho. Vamos lá, só 6 de XP, 6 de XP. Eu tenho que pegar o Jin-U. Cara, vamos, vamos. Toma. Tem que tentar derrubar ele mais uma vez pra farmar XP. Vamos, 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 vamos. Vai, 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 vai. Cai, 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 cai. Mano, eu tô batendo muito nele. Eu tô batendo muito nele. Caiu. Vamos, vamos, vamos. Mais um de XP, mais um de XP. 5 de XP. Perfeito. Vamos tentar derrotar esse daqui pra pegar 6. Não, ainda 5. Vamos derrotar esse daqui. Nossa, surgiu até um dragão ali, cara. Nossa, a vida tá uma bagunça. Que isso? Tá, vamos tá testando outro alien, então. Tá, o penúltimo alien. Que também é muito mais feio. E também me dá força 3. Ai, que isso? Tá, pra eu derrotar esses dois inimigos, eu vou ter que conseguir, cara. Eu vou ter que conseguir o meu XP. Vai 6 de XP, 6 de XP. 5. Vai só derrotar esse daqui que eu libero o Dinyu. Você não vai me atacar não, né, bicho roxo? Vai, né? Sabe, óbvio que vai. Mas beleza, já consegui 6 de XP. Tá, agora que eu tenho 6 de XP. Vamos, Dinyu. Nossa, eu não posso nem me transformar que eu já tô sendo atacado. Tá, o Dinyu tem mais vida, mas ele também tem força 3, cara. Que isso? Tem que dar um upgrade nesse minitrix, cara. Como assim o Dinyu, um monarca, só tem força 3? Isso aqui precisava de no mínimo uma força 10. Mas beleza, eu acho que ele já é forte o suficiente pra eu derrotar. Boa, derrotei esse mutante. Até que com o Dinyu não foi difícil, não. E agora só falta acabar com aquele dragão antes que ele acabar com a vila, né? E se ele acabar com a vila, meus amigos, acaba comigo, porque só tem eu no servidor. Então vamos lá e toma. Vamos. Dragão derrotado. Cara, que ousadia. Eu derrotei um dragão e um mutante que eu nem sei qual mutante é. E um zumbi que ia me bater, cara. Tem que ser muito ousado. Ai, tem um creeper aqui. Que susto. Ufa, consegui derrotar o creeper. Agora eu estou em paz. Solo Leveling. Estamos em mais um dia aqui no nosso mundo de Ben 10. E antes de tudo, eu quero falar uma coisinha pra vocês. Infelizmente, no nosso servidor de Ben 10, eu sou um noob. Até porque eu só tenho três Omnitrix. Que no caso, é esse Omnitrix do Solo Leveling, que não é tão poderoso. E eu também fiz esse Super Omnitrix do Albido, que já me dá algumas formas supremas. Mas como o meu time não é o time dos vilões, é o time do Ben, esse Omnitrix vermelho simplesmente acabou se transformando no Super Omnitrix do Ben. E como eu quero me tornar um pró aqui no nosso mundo de Ben 10, eu tive uma ótima ideia. Antes de tudo, né, vocês devem estar estranhando que tem uma pessoinha aqui dentro da minha casa. Mas pra quem não está entendendo nada, vamos voltar ao tempo. E meu Deus, hein. Ô, Getosbaldo, você gosta de ficar me cheirando, hein, cara. Mano. Ah, mano. Eu ia falar, quem está quebrando a minha casa? É logo você, Malu? E aí, Maluzinha? Estava com saudade, hein, mano. Você vê que essa sua cara lavada, você nem me chamou pra gravar com você. Eu vi o seu mundo aberto e eu decidi invadir, porque... Que cara de pau. A pia tá cheia de louço, o banheiro parece que é de botiquim. Antes de tudo, seja bem-vindo ao nosso mundo de Ben 10. E eu recomendo você entrar na minha casa, porque o mundo tá bem perigoso. Pode aparecer um dragão, um alienígena aí. Eu tô ouvindo esses barulhos, você é louco, mano. Ô, Maluzinha, você já sabia o que era o mundo de Ben 10? Olha, eu já tinha visto alguns vídeos seus, mas eu não prestei muita atenção. Eu não tinha certeza que era de Ben 10. Qual o seu time? Você é do bem ou você é do mal? Mano, eu, na verdade, não tenho time, porque eu acho que eu sou neutra. Não tem nada, tipo, de... Não tinha nenhum do bem nem do mal. Tá, se eu quiser ser minha aliada, deixa isso, hein? Ah, não sei, mano. Acho que você é do bem ou do mal. Eu revelo se você virar minha aliada. E ainda tirou 32 notas de 100 dólares. O quê? Opa, tá bom, GG. Ó, 32 notas. Tá bom, melhor. É que eu tô rico, Malu. Oxe, então, eu sou você agora, meu aliado, meu parceiro pra sempre. Fechamento. Bom, como vocês viram aí, agora a Malu é uma nova moradora aqui do mundo do Ben 10. E ela diz ela que ela vai ser do meu time, ou seja, ela vai ser do Ben. E a gente precisa ir atrás dos traidores. Mas, voltando ao assunto... Meu Deus do céu, já tá da hora. Já fiz até o Omnitrix, mano. Essa daqui é a minha parceira. Mas assim, rapaziada, a minha ideia é eu acabar evoluindo esse meu Omnitrix aqui. Pra fazer o Omnitrix de pró. E no caso, se eu vir na Crafting Table e escrever Omnitrix, simplesmente tem esse Omnitrix Supremo. Que se faz com dois Super Omnitrix. E se ele é feito com dois Super Omnitrix, quer dizer que ele é melhor do que o Super Omnitrix. E é por esse motivo que eu vou fazer o Omnitrix Supremo. Mas pra fazer ele, primeiro eu vou ter que fazer esse Omnitrix normalzinho, que falta só um relógio. Pra evoluir depois do recalibrado. E do recalibrado, eu vou ter que fazer o Super Omnitrix. Só que tem um mini problema, galera. Na real, dois minis problemas. Eu estou totalmente pobre. Eu tenho quatro esmeraldas, só cinco pepitas de ouro e não tenho nada de redstone. Ou seja, eu não consigo fazer nenhum relógio. É por esse motivo que eu vou atrás de farmar alguns minérios. No caso, eu consigo farmar minérios fazendo dungeons ou derrotando dragões. Cara, como aquelas dungeons ali tudo já foi explorada. Eu acho que eu vou tentar encontrar um dragão primeiro. Que é um encontro bastante ouro. Porque nos dragões sempre tem ouro. E depois eu vou atrás da redstone esmeralda que é em dungeon. Mas eu acho que vai ser mais fácil derrotar um dragão primeiro. Ó, que nem aqui é uma toca de dragão. Mas eu não sei se tem dragão não. É, não tem dragão. Já que foi derrotado. Mas talvez possa ter ouro, ó. Tem algumas pepitas de ouro aqui. E todo ouro é bem ruído, né? Porque eu estou pobre. É, e eu não consegui muitos ouros. Então eu vou atrás de encontrar outra toca de dragão. Tenho certeza que logo, logo eu encontro uma. Ufa! Finalmente achei uma toca de dragão. E tem um dragão aqui. Então eu vou conseguir lutar contra ele de boa. E para lutar contra esse dragão. Eu vou simplesmente me transformar no Tartagira. Cara, ele é um dos aliens de Agregor. Ele é bem poderoso. Ele tem força e resistência muito boa. Agora que eu tenho esse poder aqui que eu nem sei para quê. Caraca, eu entro dessa forma. Caraca, mano. Será que eu fico mais forte? Eu só ganho velocidade. E eu também consigo mudar a gravidade. Bom, eu vou tentar derrotar o dragão assim mesmo. Aê, aproveitar que eu vou também com essa forma aqui. Tá? O problema é que eu pego fogo. Mas, mano, eu sou o Tartagira, cara. Com certeza eu vou conseguir derrotar um dragão. É até sacanagem você colocar o Tartagira para lutar contra o dragão, cara. Beleza, dragãozinho? Derrotado. Agora é só eu apagar esse fogo aqui. E perfeito. Vamos ver aqui os baús. Agora eu consigo pegar mais ouros. Olha, achei até diamante. Meu Deus, tem um bicho me atacando. Vou ficar transformado só para não perder o costume. E eu acho que eu peguei ouros o suficiente. E o bom é que aqui na frente também tem uma casa. Eu vou tentar explorar essa casa de bruxa. Eu acho que não tem bruxa aqui. É só realmente a casa. Então eu consigo explorar de boa. É, tem só comida aqui. E não vai servir para muita coisa, não. É, não tem nada. Nenhum segundo andar. Não, não tem. Então foi praticamente inútil eu ter vindo para essa casa. Bom, agora que eu já consegui os ouros, falta eu conseguir redstone. Talvez nessa dungeon pequena. Essa aqui é uma dungeon de nível baixo. Tanto que ela é a menor dungeon. Talvez eu consiga encontrar um pouco de redstone nela, cara. Eu acho que vai ser difícil, mas eu posso encontrar. Até porque é uma dungeon que nem boss tem. É, foi o que eu falei, galera. Dungeon nível baixo vai ser bem difícil encontrar redstone. Zerado do zerado de redstone. É, não tem nada. Eu acho que eu só vou conseguir achar redstone em dungeons level alto. Ou até mesmo indo para uma ilha do céu, galera. Eu nunca fui para uma ilha do céu aqui no nosso servidor. Será que tem minério? Bom, a ilha está flutuando. Tem que ter alguma coisa boa, né? Beleza, vamos tentar pousar aqui na ilha. Perfeito. Vamos ver aqui. Tem um baú. E, ó, tem redstone, ferro, cobre. E também tem uma luneta, cara. Eu posso devolver a do Gabs, então. Então vou até pegar essa luneta. Pô, mas eu não sabia que aqui tinha minério, não. Foi bem útil. O que será que falta para a gente fazer nossa mini tricks? Ó, vou até fazer aqui uma crafting table. Vou transformar aqui em ouro. Faço um relógio. Esse relógio eu faço o mini tricks. E talvez eu consiga evoluir só uma vez. E vai faltar para fazer o super mini tricks. É, galera, eu sabia, mano. Estava faltando simplesmente uma esmeralda para eu fazer o super mini tricks. Tá, mas eu sei uma forma fácil de conseguir essa uma esmeralda. E a resposta já está bem aqui embaixo de mim. E, no caso, é essa vila NPC aqui da frente. Aqui na frente não, né? Até porque eu estou dentro da vila já. Tá, eu vou tentar falar aqui com alguns aldeões para ver se eles trocam esmeralda comigo, ó. Tem esse fazendeiro que está tentando fugir. Ele troca 20 linhas para uma esmeralda, cara. 20 linhas eu nem tenho. Então, tem que trocar com o outro. Ó, tem outro fazendeiro aqui. Olha que pilantra. Está plantando? E ele troca logo o trigo, mano. Ele acabou de plantar. Ah, esse cara é um pilantra, galera. Olha, só para não me dar esmeralda esse daqui. Nem troca. Ô, esse daqui eu consigo trocar, hein? Troquei e tenho uma esmeralda. Eu acho que vai dar tudo certo. Só eu voltar para a minha casa. Cheguei. Ufa, parei certinho na minha porta, hein, mano? Estou começando a ficar bom em aterrissagem. Mas agora é só eu fazer aqui outro Super Omnitrix. E mentira que vai faltar. Não, porque eu dei todo esse rolê e não vai dar para eu fazer. Não, cara, não. Mentira, velho. Eu vou ter que ir de novo para uma vila. Só para conferir, galera. Eu acho que eu não tenho nenhuma esmeralda no meu baú, cara. Só para conferir, porque... É, eu realmente estou pobre. Bom, mas o lado positivo é que bem aqui na frente tem uma vila NPC. Então é até mais perto ainda. Tá, agora é só ver o que esses miseráveis troca. Esse daqui... Troca a cenoura. Cara, perdi todas as minhas cenouras praticamente, mas consegui uma esmeralda. E mais uma vez eu vou voltar para a minha casa. Meu Deus, parece que isso não acaba nunca. Eu preciso só desequipar meu Omnitrix, no caso, né? Porque senão não vai dar certo. Pronto, agora estou com meus dois Omnitrix. E eu consigo fazer o Omnitrix Supremo. Que é simplesmente o Omnitrix do Ben 10.000. Bom, eu acho que finalmente chegou a hora de testar o meu novo Omnitrix. E caraca, ele é igualzinho recalibrado. Só que, infelizmente, galera, eu não consigo me transformar em nenhum alien. Vocês já estão cansados de saber, mas a cada XP é um alien. Então, antes de eu me transformar em qualquer alien, eu tenho que conseguir XP. E ali na frente tem um Creeper. Cara, eu vou tentar derrotar aquele Creeper, porque derrotando aquele Creeper, eu já consigo direto ganhar esse XP. Tá, tem que tomar cuidado para ele não explodir. Sai, não explode. Uh, consegui derrotar. E não peguei um XP. Oh, tristeza. Tá, mas aqui também tem um afogado. Eu vou tentar derrotar ele para pegar esse 1 XP. Tá, mas esse daqui já é um bicho mais forte, cara. Nem me deu dano. E ufa, 1 XP. E agora eu liberei o Fogo Fato. Sim, galera. O bom desse Omnitrix é que eu não perco a minha forma humana. Eu continuo com a forma humana, só que com os poderes, que nem eu tô com os poderes do Fogo Fato. Cara, isso eu realmente acho sensacional desse Omnitrix. Eu acho muito louco. E liberei aqui mais um alien. Que, no caso, foi o Gosma. Que é uma regeneração absurda. Bom, eu já tenho um Omnitrix de pró. Mas eu ainda não sou um pró. Eu não sou um pró, galera. Porque esse Omnitrix aqui, ele tem simplesmente 33 ou 34 alienígenas. Eu só seria um pró se liberar todos esses aliens. Então eu tive a seguinte ideia. Alguns dias atrás, eu derrotei o Mutante Ender, que me deu muito olho de Ender. E que tal eu pegar esses olhos de Ender pra estar zerando o Minecraft? É, a ideia é melhor do que essa. Não tem. Bom, então partiu procurar esse Tente, né, meu amigo? Até porque eu vou até usar no Gosma, que me dá um pouquinho de velocidade. Na real, ele não me deu nada de velocidade. Então eu vou trocar de Omnitrix pra um que eu já tenho alguns aliens liberados. No caso, eu vou estar utilizando esse que eu tenho com o Macacarã, que eu posso simplesmente soltando teia. E vamos ir atrás agora desse portal do Tente. Bom, rapaziada, pelo que tudo indica, o portal do Tente tá nessa vila. Porque se eu jogo pra cá, o olho simplesmente vai para aqui. Mas se eu passo da vila, que nem vou dar um exemplo vinho aqui na última casa. Ó, o olho, ele já vai pra trás. Então eu acho que é realmente algum desses meios. Ó, vou até jogar mais um, porque eu vou tentar pegar a localização exata. Ah, é aqui, ó. É aqui. O problema é que minha picareta tá quase acabando. Cara, eu acho que eu vou ser esperto. Antes de eu ir pra lá, eu vou pegar um pouquinho de madeira emprestada aqui na casa dos villagers, né? Eu acho que eles não vão se importar se eu quebrar um pouquinho da casa deles. Ou talvez até vão. Mas vai ser por um bem maior, cara. Eu vou derrotar o Ender Dragon, que amedronta o mundo. E eu acabei de criar essa história. E agora, o que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou simplesmente pegar e vou fazer mais uma picareta e duas espadas. Agora é só lembrar onde o portal tá aqui. Esse daqui vai... Ah, tá bem aqui. E beleza, então. Já vou começar a descer. Que com certeza eu vou estar encontrando o negócio do T-End por aqui. Que eu nem sei o nome. Eu acho que é a estrutura, né? Eu vou estar encontrando a estrutura do T-End aqui pra baixo. Pô, galera. Quando eu falei que era pra baixo, coloca pra baixo. Porque olha o tamanho do túnel que eu cavei, cara. Minha picareta quase ficou amarela. Bom, agora chegou a hora da gente estar procurando o portal do T-End. Já pensou que o quebre tava logo aqui? Nossa, ainda achei esse negócio aqui que é mó raro. Caraca, eu tô surtudo, hein? Ah, mas o que me interessa é eu conseguir achar o portal do Ender Dragon. Que é um baita trabalho. Bom, galera, estou aqui no T-End. E, cara, pra enfrentar o Ender Dragon, eu acho que uma cacarã vai ser bem útil. Porque eu posso ir voando literalmente. Voando não, né? Soltando teia aqui pra cima. É só eu, sei lá, tentar explodir isso. Ó, eu consigo explodir só com a teia também. Será que chega lá? Não chega, né? É, não chega, galera. Mas, bom. É só ir soltando teia. E agora é só sair quebrando aqui os cristais. Prontinho, rapaziada. Quebrei todos os cristais. Agora, o que eu vou fazer? Pra derrotar o Ender Dragon, eu vou simplesmente derrotar alguns Endermers que estão por aqui. Pra pegar mais XP, eu vou utilizar um Allen que dê mais dano, né? Até porque eu quero estar contra o Macacarã aqui. Contra o Macacarã? Não, não. Usando o Macacarã aqui é tristeza, né, galera? Ui, eu ainda estou com o Minitrix errado. Calma, vou ter que derrotar esses dois Endermers. Pronto. E agora eu ativo o Minitrix certo. Beleza, peguei o Gosma. Vamos pegar o XP com o Minitrix. Boa, 3 de XP. E agora vamos estar tentando pegar mais XP, né? Até eu pegar um Allen realmente muito poderoso. E esse bicho aqui, será que está muito XP? Ih, não deu nada de XP. Só tristeza derrotar ele. Mas, beleza. Beleza, vou continuar batendo aqui nos Endermers. Prontinho, 5 de XP. Nossa, o Ender Dragon vindo aqui. Vixe, ele está loucão, galera. Tá, e agora eu consegui liberar mais aliens. No caso, o Cromático. Ih, cara, era esse que eu queria. Hernomossauro Supremo. Ou Crazy Supremo. Cara, com esse alien aqui, ele é meio lento. Mas olha o dano que eu dou no Ender Dragon. Se eu pegar a espada então ainda, o meu dano, rapaz, vai ficar muito alto. Cadê esse Ender Dragon aqui, safado? Pilantra. Beleza, ele está jogando aqui uns negócios em mim. O único problema é que ele vem também como rasante. Muito rápido. Mas vem, 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 Ender Dragon. Toma, toma. Ah, só acertei só um. Caraca, quanta coisa tem aqui? Tá, só esperar o pilantrinha descer. Beleza, ele veio, já vai apanhar. Ih, derrotei o Ender Dragon. Meu Deus do céu, galera. Agora eu vou ganhar muito XP. Eu duvido eu ganhar menos do que 35 de XP, cara. Eu preciso ganhar pelo menos 35 de XP para liberar todos os aliens desse Omnitrix. Ó, já cheguei aqui no 30. 34. Nossa, 36 de XP. Cara, é muito XP, muito XP. Já vou passar de 50, mano. É mais do que o suficiente que eu tenho para liberar todos os aliens desse Omnitrix. Então, vamos embora. Agora que eu cheguei no nível 55, eu posso utilizar todos os aliens. Mas tem um alien especial que eu quero estar usando. Que, no caso, é esse daqui. O Alien X. Bom, mas antes de mostrar o poder do Alien X, é óbvio que teremos o nosso cantinho dos escritos. O primeiro escrito que vai aparecer no nosso cantinho dos escritos é o Rander ou Rider. Não sei falar, mas me perdoe. Que fez o desenho sensacional do Crazy Me 7 usando o Omnitrix. E, cara, eu gostei muito do desenho. Até porque os detalhes dos olhos, camiseta, ficou muito massa. Então, muito obrigado pelo seu desenho, maninho. E o segundo escrito que vai estar parecendo nos cantinhos dos escritos é o Wesley Silva. Que fez o Crazy Me 7 com o Omnitrix e ainda me chamou de besta, cara. Meu Deus do céu. É, eu tô sem moral. Mas eu gostei muito do seu desenho. Muito obrigado. E seja bem-vindo ao nosso cantinho dos escritos. E vocês devem estar se perguntando. Crazy, como faz você participar do cantinho dos escritos? Essa resposta é bem fácil. Vai participar do cantinho dos escritos há duas formas. A primeira delas é você se tornando membro do canal. Que além de ganhar vários benefícios, como grupo exclusivo, vídeos antecipados e spoiler de série. Você aparece em todos os cantinhos dos escritos. E a segunda forma é a mais fácil. Basta você me seguir no meu Instagram que tá aparecendo aí na tela nesse exato momento. E mandar qualquer tipo de desenho pro canal. Pode ser desenho feito no celular, Photoshop, pixel art, tudo. Qualquer desenho faz você entrar pro nosso cantinho dos escritos. Bom, e antes de voltar pro vídeo, vamos passar uma palavrinha. Mas o senhor é fiel. Eles o fortalecerá e o guardará de todo o mal. E agora que eu tô ouvindo barulho de algum mutante por aqui, né? Eu acho que eu tô ouvindo até passos e dragão. Meu Deus do céu. E outro cavalo. Meu Deus do jeito, os malos teve filho, cara. Olha aqui, olha aqui o mutante aqui. Ah, miserável. Ele vai ter que conhecer o poder do Alien X. Meu Deus, quanta vida, galera. Quanta vida. Quanta força. Deixa eu ver se eu derroto o Creeper em um tapa só. Sai daqui. Toma, um tapa. Nossa, um tapa. Um tapa. Eu derrotei ele. Ele tinha ouvido o dragão. Nossa, mentira. Mano. Mano. É o Alien X, cara. Que que é isso? Toma. Nossa. Além de, ó, posso fazer isso. Eu posso tacar fogo. Ai, não. Vou tacar fogo na minha casa, tá. Eu posso tacar poder... Ah, não. Mentira que eu fiz isso. Tá, não tem problema, não. Deixa eu derrotar esse bicho aqui. Nossa, galera. É? Eu me tornei um pró. E o resultado disso foi ter perdido a minha casa. Ô, Paulo, você que é meu beater aí, tem moral de construir minha casa aqui, por favor? Ah. Construir minha casa, mano. Fazer o que, né? Não vou abrir o rama. Finalmente, o meu novo protótipo do Omnitrix foi criado. E esse daqui é o Omnitrix, que vai trazer a paz mundial. A paz de todo o universo. E pra ter a paz, precisa acabar com os seres inferiores. Finalmente, o K-O-K-Trix está pronto. Eu vou mandar ele pro planeta Terra, pois eu sei que facilmente a humanidade irá se corromper com o poder desse Omnitrix. Bom, rapaziada, estamos em mais um dia aqui no nosso Mundo de Ben 10. O Yuuki? Tais roupa nova, né? Tais bonita. Você gostou. Muito obrigado por ter me elogiado. Cara, como você me elogiou, dá um presente aí pra você, ó. Obrigado. Você gostou? Mas é o seguinte, tu pode me fazer um favor? Um favor? Claro que eu posso, meu parceiro. É o seguinte, faz um Omnitrix novo chamado Carnetrix, faz um favor. Carnetrix? Mas esse Omnitrix é forte? É, é muito forte, é muito forte. Tem um Omnitrix, tem muita coisa. Uh, tem um Omnitrix aí, me empre... Ó, chama a minha atenção, hein? Mas antes de tudo, o Yuuki até agora você não falou, você é do bem ou você é do mal? É... Eu sou do bem. Você é do bem? Uhum. Então eu posso confiar em você então pra fazer esse Carnetrix? Sim, pode, pode, pode. Fechou então, vou fazer esse Carnetrix aí pra você. É nóis. Bom, então eu recebi uma missão nova do Fuyu, que no caso é fazer um novo Omnitrix chamado Carnetrix. Antes de tudo, a minha nova skin que estilosa, tá? Tem até uma Juju aqui na minha cabeça. Dez, eu já tenho alguns Omnitrix. Bom, e como o Yuuki falou, tem um novo Omnitrix chamado Carnetrix, que é os Omnitrix da AU. Então talvez eu consiga até fazer esse Carnetrix. Vamos ver aqui, ó. Carnetrix, tá aqui, ó. Carnetrix, não use. Cara, eu acho que o Yuuki pediu pra eu fazer esse Omnitrix porque tá com medo. Tá escrito não use, mas eu não tenho medo. E pra fazer esse Carnetrix, eu preciso de um Omnitrix normal, uma estrela do Nether e várias obsidias. O que complica, e pra eu conseguir a estrela do Nether, eu tenho que derrotar um Wither. Bom, então vamos primeiramente fazer esse Omnitrix, né, que é o básico. Primeiro eu preciso fazer aqui um relógio, e esse relógio aqui é só eu transformar em um Omnitrix. E agora pra fazer o Carnetrix, eu preciso de obsidia em uma estrela do Nether. Bom, como eu tenho 100% de todos esses Omnitrix que eu tenho liberado, eu vou me transformar aqui no Arraia Jato, que é o alien mais rápido aqui do Ben 10, e vou tentar achar obsidia em uma caverna. Que se eu não me engano, é a maneira mais fácil de conseguir obsidia. Nessa versão do Minecraft, é em caverna. O problema é achar uma caverna grande o suficiente pra encontrar obsidia. Eu acho que eu vou até pegar um alien que tem Night Vision, né. Porque ficar aqui no escuro é meio complicado. Olha, essa caverna aqui que eu encontrei, rapaziada, ela é realmente muito grande. E talvez eu até consiga mesmo achar obsidia por aqui, porque eu já tô encontrando umas coisas bem doidas. Mas eu tive uma ideia melhor. E que tal eu mesmo fazer essa obsidia? Cara, eu vou me transformar aqui num alien que tem visão noturna mesmo. Vou me transformar num Armatu, que no caso é o Terremoto. E ele tem Night Vision. Agora só me resta eu fazer obsidia. Pra isso eu vou ter que vir aqui e eu faço um balde. Com esse balde eu pego essa água aqui e tento jogar aqui em cima pra transformar em obsidia. Será que... Hum, não deu certo, galera. Tudo virou pedra. Bom, então eu vou ter que encontrar um poço de lava pra tá conseguindo transformar em obsidia. Tipo esse poço de lava aqui. Se eu só jogar água, vai tá tudo virando obsidia. Porém, eu não tenho picareta de diamante pra pegar as obsidias. Então eu vou fazer aqui mais uma crafting table. Me transformo no diamante. Crio um chão de diamante. Pego com a picareta de ferro. E agora é só eu fazer uma picareta de diamante. E pra pegar essas obsidias eu vou tá usando o Armatu. Porque ele é o Terremoto, né? Se eu dar só um tapa, olha o que acontece, mano. Tipo, ele quebra tudo em um tapa, né? Até porque ele é o Terremoto. Então pra pegar essas obsidias aqui, galera, vai ser uma coisa muito fácil. Tá, se eu não me engano eu preciso de oito obsidians. Peguei até a mais aqui. E agora a única coisa que tá faltando é a estrela do Nether. Então agora vai ser só entrar pro Nether. E eu preciso procurar uma torre. Que é onde nasce o Wither Esqueleto. Que é aqueles esqueletos que precisa pra fazer o Wither. Então já vamos virar mais uma vez o querido Arraia Jato. E com o voo do Arraia Jato, eu vou conseguir encontrar essas torres muito rápido, galera. Disso eu tenho certeza. Até porque o Arraia Jato é muito rápido. Então não encontra rápido é porque não tem torre, né? É a única explicação plausível. Ufa, encontrei uma fortaleza do Nether. Que é aonde nascem esses esqueletos que eu preciso. Nossa, e olha o tanto que tá vindo aqui. Meu Deus do céu. Tá, eu vou ter que virar um Arraia que seja forte. Tipo o diamante. E vou ficar derrotando aqui esses esqueletos. Até eu conseguir pegar a cabeça deles. Olha, esses bichos ainda querem me acertar, mano. Olha que miseráveis. Mas o que me importa mesmo é só derrotar esses esqueletos. Então bora sair derrotando o máximo de esqueleto possível. Ou, peguei aqui uma cabeça, galera. Agora falta mais duas. Mas foi até que rápido. Então eu acho que eu consigo pegar rapidinho farmando aqui no Nether. Como eu precisava de mais duas cabeças de esqueleto, eu comecei a derrotar todos os esqueletos da fortaleza. Até que finalmente eu consegui. Ufa, galera. Finalmente consegui as três cabeças de esqueleto. Isso demorou um pouquinho, mas eu finalmente consegui. Na real, demorou muito. Mas agora é só vir aqui. Pego bastante dessa daqui. Se eu não me engano, acho que é cinco. Mas eu vou pegar seis. E sem nem perder muito tempo, eu acho que eu vou colocar o Wither aqui, galera. Porque como aqui é um lugar fechado, é muito mais fácil lutar contra o Wither aqui do que lutar contra o lugar aberto e ele sair voando, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse mini-trick supremo aqui, que é o do Ben 10.000. E vou simplesmente virar o Alien X, que é muito poderoso. E eu vou enfrentar o Wither usando o Alien X, galera. Até porque é certeza que o Alien X derrota o Wither sem dificuldade em algumas. A pergunta é, o que o Alien X não derrota, né? Então beleza, vamos colocar aqui certinho as cabeças aqui de esqueleto. Prontinho e nasceu o Wither. Bom, espero conseguir derrotar esse Wither em apenas um tapa, né? Vamos lá, o Wither, ele vai explodir. Explodiu. Ah, tomou! Nossa, galera! Foi literalmente um tapa do Alien X e acabou com o Wither, velho. Que sacanagem utilizar o Alien X para enfrentar o Wither, mano. Que sacanagem, cara. Beleza, agora eu preciso disso daqui. E agora só me resta voltar para o meu mundo. Finalmente estou em casa. E agora que eu já tenho todos os itens, está na hora de usar o Carnitrix. Na real, usar não, né? Fazer o Carnitrix porque nem ter ele eu tenho. Mas aqui na Crafting Table já até aparece aqui o Carnitrix e Carnitrix feito. Vamos guardar meu Minitrix. E bora equipar ele. Mas espera aí que antes de tudo teremos Cantinho dos Inscritos, galera. É o momento que vocês tanto gostam e amam. E os dois primeiros inscritos que vão estar aparecendo aqui no Cantinho dos Inscritos é o Chatonildo e o Guenin, que são membros aqui do canal e pediram para aparecer no Cantinho dos Inscritos. Então sejam bem-vindos ao Cantinho dos Inscritos da nossa série de Ben 10. Mas espera aí que ainda tem mais inscritos. E agora teremos o Sérgio Gabriel, que fez esse desenho muito massa do Crazy 1007 com o Omnitrix em seu pulso. Muito obrigado, Sérgio Gabriel, que eu gostei muito do seu desenho. E por último, mas não menos importante, teremos o Pietro Juan, que fez um desenho do Crazy Reverso. Muito massa. Muito obrigado a todos vocês que fazem parte do Cantinho dos Inscritos, que isso daqui deixa a nossa casa do Ben 10 cada vez mais bonita. E vocês devem estar se perguntando... Ah, Crazy, como faz você aparecer no Cantinho dos Inscritos? É muito fácil. Há duas formas de você aparecer no Cantinho dos Inscritos. A primeira delas é ser um membro do canal. Qualquer tipo de membro aparece em todos os Cantinhos dos Inscritos e também recebe vários outros benefícios, como grupo exclusivo no Discord, consegue assistir os vídeos antes de ir ao ar, spoilers de séries, modpacks e anonpacks e muito mais. E a segunda forma é mandando alguma homenagem no canal. Pode ser desenho feito à mão, no Photoshop, celular e tudo. O que é importante é ser um desenho. Me segue aí no Instagram, que tá aparecendo aí na tela, e manda o seu desenho. Que desse jeito, você só tá aparecendo no Cantinho dos Inscritos. Não me esquece de seguir no Instagram, hein? Vou fazer vários conteúdos lá pelo Instagram. Bom, antes de tudo, vamos dar uma palavrinha pra vocês. Bom, agora podemos voltar com o vídeo. Agora que tudo está pronto, eu posso finalmente equipar o Carnitrix. E que Omnitrix sinistro, hein? O único problema é que eu ainda não consigo me transformar em nenhum alien do Carnitrix. Até porque aqui no nosso servidor de Ben 10, cada XP que eu ganhar é um alien do Omnitrix. Então eu acho que eu vou sair pra caçar alguma dungeon, algum dragão, pra conseguir algum XP pra estar usando o Carnitrix. Até porque eu tô muito ansioso pra ver a força desse Omnitrix. E aqui na minha frente tem uma dungeon... Oxi, eu me transformei! Rapaziada, eu me transformei sozinho, e nem é eu que tô controlando esse alien. Se liga, galera, eu não tô nem com a minha mão no mouse, e eu tô subindo pra cima sozinho. Caraca, que bizarro, cara. Eu não tô controlando um alien, mano. Além de ser um alien, tipo, totalmente feio, eu só consigo mudar a câmera. Que isso, galera? Mano, que Omnitrix bizarro, cara. Tá, mas pelo menos ele tem que ser forte pra eu conseguir derrotar esse esqueleto aqui, pra liberar mais alien. Mas caraca, mano. Bizarro do bizarro, galera. E ele não para de bater no esqueleto, cara. Pô, esse Omnitrix aqui é loucura, mano. Não sei se eu gostei, não sei se eu não gostei. Mas que ele tá arrebentando aqui esse esqueleto, ele tá, mano. Olha isso, cara. Yoshi, me destransformei! Caraca, galera, que bizarro esse Omnitrix, cara. Mas pelo menos eu consegui aqui vários XP, mano. Então talvez eu consiga usar mais aliens. Bom, agora é só seguir e sentir a minha casa, que já tá ali na frente. Ah, não, me transformei de novo. E mais uma vez, galera, eu não tô nem com a minha mão no mouse e nem no teclado. E o Alien não para de se mover. Oxi, ele tá derrotando os Villards, cara. Não, 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 para com isso. Como assim, mano? O Alienígena tá derrotando todo mundo, cara. Galera, não sou eu. Olha isso, não sou eu. Eu não tô com a mão no teclado e no mouse, mano. Ele não para de derrotar os Villards. Que isso, galera? Eu acho que esse Omnitrix aqui não é do bem, não, mano. Que bizarro, cara. Mano, o que foi que o Fuyuki arrumou para mim, mano? Nossa, eu quero me destransformar. E eu não consigo me destransformar, galera. E ele tá derrotando todos os Villards. Nossa, mano. Agora eu me destransformei. Agora que não tem mais Villards, eu me destransformei. Mano, eu preciso ir urgentemente para a vila, cara. O que tá acontecendo? Esse Omnitrix aqui é muito bizarro, cara. E olha isso. Eu tô flodando o botão aqui, ó. Ó, vocês vão ver. Eu tô flodando o botão para ele soltar o Omnitrix, ó. E não sai o Omnitrix do meu braço, mano. Não sai. Ô, Fuyuki, o que é o Omnitrix? Olha isso, cara. Eu fico me transformando, mano. Mano, você não consegue me ouvir? Você não consegue me ouvir, cara? Que isso? Você não consegue me ouvir? Crazy, tu não ajuda o banho, mano? Você vai atacar por quê? Cara, eu não controlo esse Omnitrix. Não, sai de perto, Crazy. Eu não controlo, eu não controlo. Mas, maluco, mano. O que é isso? Calma, fica longe, fica longe, fica longe. Toda vez que eu chego perto de alguma coisa, eu me transformo sem eu querer, cara. Calma aí, sem tu quiser, velho? Sim, eu não tenho controle dos aliens. Eu simplesmente não consigo controlar eles. Mano, como tem que ser isso, mano? Você que mandou eu fazer, mano. Eu não vou saber de responder. É que, mano, chegou um mano pra mim e disse pra pedir pra alguém pra fazer, mano. Eu pedi pra ti. Nossa, cara, que problema. E olha isso, eu não consigo nem tirar ele. Até apertando o botão, eu não consigo nem tirar ele. Calma, mano, não dá pra tirar? Não, não dá, cara. Oh, Crazy. Oh, Crazy. As pessoas têm que arrancar teu braço, mano. Arrancar meu braço? Tá maluco? Você não chega perto de mim, não chega perto de mim. Por favor, mano. Não chega perto de teu, mano. Não chega... Mano, toda vez que eu chego perto de alguém, eu me transformo, cara. Caraca, o Omnitrix, o cara tem que tentar... Não! O que é isso? Eu me transformei. Vocês conseguem me ouvir? Vocês conseguem me ouvir? Vocês conseguem me ouvir? Nós temos um problema. Mano, isso é o Omnitrix do mal, mano. Amigos, amigos, vocês conseguem me ouvir? Não, velho. Vocês conseguem me ouvir? Explica melhor isso aqui, Fuyuki. Cara, como assim? Olha esse Omnitrix, que bicho feio. Nossa, mano, e ele tá batendo nos meus amigos. Você vai ver se é perto do Crazy? Ele se transforma num Omnitrix, num Alien. E eu não vou você controlar, mano. Que bizarro, mano. Mas como que a gente tira isso dele, velho? Mano. Então, aí tá o problema, né? Acho que a gente vai ter que passar o facão no braço dele. E o Alien X tá vindo pra cima. Chega nele, chega nele. Nossa. Ai, meu Deus do céu, ele é muito forte. Que isso, velho? Mano, eu já tô no meu Alien mais poderoso aqui. Eu tô com o Atômico X. E eu espero conseguir fazer alguma coisa com ele. Nossa, mano. Eu tô no friagem, velho. E o Omnitrix bizarro, galera. Olha isso, eu não tô com a mão no mouse. Ele tá paradão aqui, por quê, mano? Meu Deus. Cara, será que ele tá consciente? Não, Gabi, senão ele vai ficar cheio de fogo na batalha, velho. O importante é a gente salvar o Crazy aqui, Rinos. Aham. Crazy. O pior é que todos os meus amigos já estão aqui, ó. Um tá com o Alien X aqui. Calma. Um outro também. Ele tá me dando muito dano, velho. Ele é muito forte. Galera, me para, por favor. Eu não tenho o Omnitrix, não, velho. E eles não me escutam. Cara, até tem, mas tipo assim, eu não quero apelar pra opção de tirar o braço dele. Não. Se for necessário, faz isso. A gente vai fazer isso. Que isso? Então, primeiramente, a gente vai ter que descarregar esse Omnitrix dele aqui. Caraca, você apressa, hein, galera. Galera, você apressa e tira esse relógio de mim. Mano, não tenho certeza, mas... Pior que eles não conseguem nem me ouvir, cara. E o relógio não para. Esse LX é muito feio. Caraca, mano. Beleza, então. Eu acho que tá na hora da gente se transformar no LX. Tá. Beleza. No caso, deixa eu me tornei. Virem aí, virem aí, virem aí. Tá. Ele tá indo simplesmente pro Gabi, que é o mais forte. Eu ando com o X. Meu Deus. Um Alien X ali. Outro Alien X aqui. Rapaziada, todos vocês têm um poder aí que... Caraca, três Alien X, velho. Nem um raio, velho. Bom, eu acho que serve. Vai, vai, vai. Todo mundo, todo mundo. Isso, isso. Vocês vão conseguir, vocês vão conseguir. Vai, vai, Crazy. Vamos, boa. Galera, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos, vamos, vamos. Fica longe, fica longe. O Omnitrix descarregou, cara. Mano, o que que tá acontecendo, velho? Esse Omnitrix é bizarro. É o terrível Carnitrix, velho. Crazy, eu acho que... Bom, a única opção agora, então, vai ser tirar o seu braço, cara. Tirar o meu braço, cara, e depois disso eu vou ficar só no cotoco? Crazy. Ou você fica sem o braço, ou você vai ficar atacando a gente sem parar. Ai, cara, é sério? Cara, a gente não tem escolha. Então é agora, velho. Galera, eu acho que deu certo. Mano, tira esse Omnitrix de perto de mim, cara. Tira. Meu Deus, mano. Literalmente o cara acabou virando cotoco, velho. Não, para de me zoar, cara. Ah, mano. Eu nunca mais quero saber de Carnitrix. Não, eu vou embora, eu vou embora, cara. Nunca mais na minha vida eu quero saber de Carnitrix, ou o que esse relógio fez, ele atacou meus amigos, se transformava sozinho, derrotou várias pessoas, e agora eu tô desse jeito. Ah, velho. Estamos em mais um dia aqui no nosso servidor do Ben 10, só que dessa vez, infelizmente, eu tô um pouco triste. Pra quem não tá entendendo nada, eu vou refrescar a memória de vocês. Pra quem não se lembra, o meu amigo Fuyuki falou que tinha um novo Omnitrix chamado Carnitrix, e era um Omnitrix muito poderoso. Então eu consegui fazer o Carnitrix, só que tinha um mini problema. Esse relógio é totalmente maluco. Eu não conseguia controlar o momento que eu ia me transformar, e muito menos controlar os aliens. E do nada eu virava algum alienígena aleatório e começava a bater em todo mundo que tava pela frente. Até que todos os meus amigos se transformaram em alien X e conseguiram tirar o Carnitrix de mim. Mas infelizmente tem o preço. E o preço, bom, já dá pra ver, né? Mas e se eu falar pra vocês que tem uma forma de eu conseguir recuperar o meu braço? Mas pra isso eu vou precisar de uma ajuda. E a ajuda de quem eu estou falando mora bem ali na frente, na casa mais feia do nosso servidor de Ben 10. Sim, galera. Nessa casa feia aqui... Ih, meu Deus, Raidinx. Cara, por que você tá falando da minha casa aí, hein? Cara, eu não tô falando... Nossa, a casa é linda, maravilhosa. Mas assim, ô Raidinx, é tipo assim. Eu já vi você aqui pelo servidor várias vezes com você com coisas tipo robóticas e etc, né? Tipo isso aqui, ó. Calma aí. Exatamente. Os poderes do montante Rex, e como você pode ver, acrescenta tipo o seu braço, né? É, eu ganho o bracinho, o robô, tem também a minha arma ou aquele espadinha, tá ligado? Ah, tô ligado. Eu não sei se você percebeu, né? Mas eu tô um pouco diferente, cara. Tá com o toco, né? Ah, para de me zoar, cara. Para de me zoar que isso daí não foi algo legal. Mas assim, você não tem uma forma de eu recuperar o meu braço? Ter algum braço assim diferente e tal? Mas eu tenho um braço que eu posso te impressar, mas eu acho que pra você usar direto, eu teria que até achar um Ometrix pra você fazer. Mas se eu usar esse braço aí por enquanto, é... Ele meio que fica um braço robótico, né? Acho que fica, mano, fica sim. Você pode me emprestar então o seu braço robótico por enquanto? Qual Ometrix eu posso fazer pra recuperar o meu braço? Pera aí que eu vou ali na Craft Table que eu tenho que olhar, não lembro o nome. Tá, Crazy. Aqui, ó. Tá olhando aqui, o Ometrix que você precisa fazer é o Ometrix robô. E você vai te ajudar em fazer o que você precisa. O Ometrix robô? Deixa eu ver como vai fazer ele. Nossa, é muito difícil de se fazer. Ai, gente do céu. Ele vai ser do Ometrix definitivo, cara. É, mas é o único jeito que você conseguir perder esse cotoquinho, hein? É verdade. Eu não tenho esmeralda e eu não tenho nada. Bom, você poderia me emprestar então um braço aí, ou esquerdo, alguma coisa? Ó, mano, eu vou te emprestar um óculos, tá? Um óculos? E daí você vai utilizar ele. É, daí você consegue usar o braço por enquanto. Pô, quero ver. Ó, porque eu não consigo nem mexer esse meu braço, mano. Beleza? Uh, que da hora, mano. Eu ganhei um braço. Eu tenho um braço de novo. É, serve por enquanto, né? É, por enquanto serve. Então eu tenho que fazer o Ometrix robô pra eu meio que ter um braço robótico, é isso? Isso, isso. Pô, beleza então, Regix. Tamo junto, muito obrigado. Bom, vocês não devem estar se lembrando de nada também, né? Mas os meus Ometrix foram roubados. Até porque eu tinha um esconderijo secreto, que tinha vários e vários Ometrix. E esse esconderijo foi invadido e eu perdi todos os meus Ometrix. Na real, não é secreto, né? Se fosse secreto, ninguém tinha invadido. Bom, e atualmente eu tenho alguns Ometrix, que é esse Ometrix Supremo, Ometrix Solo Leveling, Ometrix Calibrado, o Super Ometrix do bem e do mal. Mas eu não consigo usar nenhum deles. Até porque, rapaziada, eu tô sem braço. Não sei se vocês perceberam isso. E se eu não tenho meu braço esquerdo, como é que eu vou colocar o meu Ometrix? Ometrix, não tem como, né? Então a missão de hoje é eu fazer o Ometrix Robô pra ganhar o meu braço robótico. Tá, eu tô ouvindo barulho de mutante. Como eu não tenho Ometrix pra me defender, é bom ficar aqui, só desse lado. Mas beleza. Pra fazer o Ometrix Robô, eu preciso fazer esse Ometrix, que no caso é o Ometrix Definitivo, que se usa o Ometrix Recalibrado que eu já tenho, só que eu não tenho nada de esmeralda. Até se eu for vir aqui nos meus baús, eu não vou encontrar nada de esmeralda. Mas eu sei um lugar que eu possa conseguir esmeralda. No caso, seria nessa vila NPC, né? Mas infelizmente, o Carnetrix meio que acabou com essa vila. Então eu vou aqui usar o modo voo, né? Que eu consigo utilizar. E vou sair em busca de outra vila NPC. Porque encontrando outra vila NPC, eu encontro uma nova forma de conseguir esmeralda aqui no servidor. E normalmente as trocas com os villagers são umas trocas bem de boa, cara. Então é quase certeza que eu vou conseguir pelo menos outra esmeralda. E aqui na frente, eu já encontrei uma vila NPC. Eu só espero que esse meu braço aqui eu não assuste eles. E que tem alguns que trocam coisa por esmeralda. Ó, esse troca batata por esmeralda. Tem muita batata na minha casa. Ih, eu tenho só batata assada, né? Mas na minha casa deve ter normal. E, é, esse aqui troca batata. Deixa eu ver se eu encontro um que seja mais de boa. Esse aqui troca beterraba. E esse troca papel. Uh, de papel é tranquilo, hein, galera? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar algumas canas de açúcar, né? Pra conseguir fazer papel. E com esse tanto de cana de açúcar, eu acho que vai ser mais do que o suficiente. E aqui na minha plantação, eu vou pegar algumas batatas. Só que ali tem um dragão. Espero que esse dragão não me ataque, né? Porque eu tô de boa. Ah, eu acho que é melhor já derrotar esse dragão, né? Vamos utilizar aqui o canhão do mutante Rex. Espero que seja forte o suficiente pra derrotar esse dragão. Antes que eu tenha algum problema com ele. É, ele não tá atacando, então eu vou deixar ele, coitado. Deve ser um dragão do bem e eu atacando ele. Deixa ele aí, então. Ih, meu Deus do céu. Alguém derrotou ele. Mas beleza, então. Sem enrolações, vamos pegar o máximo de batata possível. Ó, replantei seis batatas aqui. Agora replantei oito. E vou levar esses um pouquinho mais de um pack comigo. Ufa, finalmente voltei pra vila. Vamos fazer aqui os papéis. Consegui trinta. E vamos agora ir atrás das esmeraldas. Consegui uma só esmeralda com ele. E espero que com fazendeira eu consiga mais. Aqui, ó. Fazendeira aqui. Ufa, ele troca trigo. Só que eu não tenho trigo, mano. Cadê o outro? Ih, se bem que eu vou ter trigo agora, hein, galera. Consegui mais uma esmeralda. Vamos lá que falta seis. Nossa, mas com esse tanto de trigo aqui eu nem precisava pegar batata, galera. Eu vou conseguir esmeralda só com o trigo aqui da vila. Agora falta só três, galera. Só três esmeraldas. Tá, vamos ver se esse daqui troca por batata mesmo. Só pra não desperdiçar essas batatas. Boa, troca por batata. Falta uma esmeralda. Então agora vai ser só o quê? Pegar mais um trigo. Ih, na real eu preciso pegar mais dois. Ih, perfeito, rapaziada. Tenho oito esmeraldas. Vou fazer aqui o Omnitrix definitivo. E pra fazer o robô tá faltando só redstone. Ah, não. Você não tá atacando. Você não tá atacando meu parceiro. Sai, sai, sai. Você não vai atacar meu parceiro, não. Você não vai atacar meu parceiro. Sai. Prontinho. Bom, mas como eu havia falando, ali em cima tem uma ilha. E naquela ilha sempre tem minérios. Então que eu encontre esmeralda, por favor. Vamos ver. Vixe, não tem nada. Essa ilha já foi explorada. Então eu vou atrás de encontrar outra ilha do céu. Porque com a ilha do céu eu posso estar encontrando esmeralda muito mais fácil do que entrar numa dungeon. E encontrei outra ilha do céu. E também foi explorada. É, tô vendo que caminho fácil não tem, né? Não importa se é ilha, se é dungeon, até mesmo trocando com village. Nenhum caminho é fácil. Se essa daqui não tiver, eu vou ficar muito... Ai, eu vou cair. Nossa, quase caí, véi. Tá, mas essa daqui tem que ter, no caso, redstone que eu quero. Uh, tem redstone. Eu tava falando esmeralda, mas a esmeralda eu já consegui, né? Bom, agora que eu já tenho tudo, eu posso estar retornando pra minha casa. E finalmente meu Omnitrix robô está feito. Chegou a hora de eu ver se esse Omnitrix aqui vai trazer o meu braço novamente. Trazer meu braço não, né? Mas pelo menos ter um braço robótico. Uou, galera. Se liga, eu tô com um olho robô e dois braços mecânico, cara. E tem um braço que eu não tinha, agora eu tenho. E ele ficou meio verde. Nossa, com a cor do Omnitrix. Caraca, que da hora, velho. O único problema é que eu ainda não consigo me tornar herói. Até porque eu não tenho XP algum. E simplesmente o primeiro alien já é o alien X. Cara, isso é muito interessante. Eu acho que esse um de XP eu consigo... Facinho, facinho, galera. Talvez derrotando só esses porquinhos que tá aqui eu consigo esse um de XP. Ou talvez não. Até porque o porco... Oh, eu droppou XP sim. Poxa, tem alguma coisa explodindo aqui. Tá, é uma coisa bem esquisita, mas estava explodindo aqui, cara. Como eu ainda não tenho alien, é bom ficar em alerta. Vai saber a vida esteja sendo atacada mais uma vez, né? Ninguém sabe o mal que pode vir, né? E vamos lá. Perfeito. Um de XP. Agora eu já posso me transformar em um alien. Mas antes de eu me transformar em um alien, é bom eu falar com o Rajinx. Espero que ele esteja nessa casa feia dele. E eu acho que é. Não tem ninguém. Eu vou ficar aqui esperando até o momento que o Rajinx aparecer na casa dele. Ué, o que? O que eu tô fazendo aqui, mano? Ah, valeu aí. Você viu o que aconteceu com o meu braço? Ah, ó o bracinho, mano. Mas agora ficou o braço de musgo, hein? Ah, você gostou. Não, não, não. É do Omnitrix, cara. É verde do Omnitrix. Não, é braço de musgo. Nada disso. Mas, ó, Rajinx, muito obrigado por me emprestar. E o Mutante Rex tá aí na sua mão novamente. Ah, voltou, né? Voltou, cara. Tranquilo. Prometido, velho. Tranquilíssimo. Oh, e falando nisso, como a gente vai prender o Gabs, cara? Se ele for o ladrão, você vai ter que provar, né? Então, como eu vou falar agora, já tô com tudo feito. Vem comigo, vem comigo aqui, ó. Pra Timotec Mostrar aqui. Beleza, eu tô vindo aqui com você. Não gosto muito da cor verde. Por que não? Mas eu tenho que usar ele. Ah, mano, querendo ou não, eu vou te dizer. Eu estou meio nananã pra dizer, mas eu era do mal, né? Você era do mal? Eu acho que era. Vixe, e aí? Mas, como eu disse, o Gabs me traiu. Eu achava que ele era do meu amigo, né? Já que ele era do mal junto comigo, eu achava que ia ser uma parceria, né? Cara, tô até com medo de você, mano. Mas, eu tô nesse lado, assim, entre bem e mal, sabe? Um pé pra um lado, um pé pra outro. Cara, vem pro lado do time bem, cara. Confia. Então, eu não sei o que vai acontecer. Mas aqui, a gente vem em next. Mas você já tem esse alien liberado? Já tenho sim, aqui, ó. Bum. Uh, contratempo. Tá, e o que você vai fazer agora? Vamos chamar uma reunião. Reunião? Aham, vou marcar aqui agora. Perfeito, eu quero só ver o que você tá aprontando. Bom, rapaziada, eu chamei vocês aqui por uma coisa. Vocês sabem que eu fui acusado pelo Gabs de roubar o Crazy e o Matrix dele. Mas, eu vou contar uma coisa pra vocês que vocês não sabem. Eu sou vilão mesmo. Ixi, mano. Mas, a única coisa que eu não fiz foi roubar o Crazy. Eu não tinha feito nada de vilão ainda. A única coisa que eu fiz foi ser vilão, mano. A única coisa é ganhar o bloquinho vermelho e falar que eu sou vilão. Só isso que eu fiz, por enquanto. Olha aí, ó. Tá até caindo raia aí. O que vocês acham disso? Você viu? Mas eu chamei vocês aqui. Na reunião, pra outra coisa, por enquanto. É mostrar pra vocês que eu não sou o culpado do roubo. E como é que você vai fazer isso? Eu vou fazer o roubo com isso aqui, mano. Tá me atacando? Não, não, não. O cara bateu no Crazy. O contratempo. Tá, e agora que você tem o contratempo, o que você vai fazer, meu rei? Mano, eu vou voltar no passado. Voltar no passado? Aham, no momento que eu olhei o Gabs roubando você. Cara, genial. Você apoia ele fazer isso ou foi o que rinos? Ah, eu apoio, velho. Vai que assim ele pode mostrar a verdade pra nós. E você? Não taga problemas. Então, o próprio Shuyuki perguntou, querendo ver aquele roxo que ele viu quando atacaram a gente, que fez em conta tempo. Eu fui pesquisar sobre isso e descobri que o quanto tempo consegue fazer essas coisas. Então, com isso, a gente vai voltar no tempo. Tem que todo mundo cuidar em mim agora, gente. Cara, interessante. Vamos fazer isso, então. É, rapaziada. Esse é o tempo exato que eu tinha visto o Gabs roubando a casa do Crazy. Ô, fala você ali embaixo. Ô, ele não pode ver nós, né? Senão já era o futuro. Então, eu vou um pouquinho pra trás aí, ó. É verdade. Calma aí. É o tempo exato, então quer dizer que o Gabs logo, logo... Ô, Gabs ali na minha casa. Então, olha aí na janelinha lá, ó. Que pilantra, cara. Ai, finalmente roubei todos aqueles homens de tricks, cara. Eu vou avazar aqui antes que ele volte. Caraca, gente. Você tá realmente... Mano, vamos voltar pro futuro e vamos prender esse cara. Pro futuro não, né? Pro presente. Eu venho aqui de novo, rapaziada. Bom, se comprovou que o Gabs roubou, o que vocês acham da gente prender ele? Cara, eu concordo em prender ele em alguma prisão. Eu achei que ele ia vir pra reunião. Então, eu já fiz uma prisão, cara. Fiz? Como assim? Eu já fiz uma prisão. Vamos chamar ele que eu levo vocês pra lá. Pode ser? Tá pra me prender, né? Quer que eu chamei ele? Não, não. Chama aí, chama aí, Rinos. Eu acho que ele confia mais em você. Fala pro Gabs vir aqui no meio da vila. Pronto, já chamei ele. Será que ele vem? Agora se esperar, hein? Eu vou até ficar aqui um pouco escondido pra ele não desconfiar, né? É, eu... Rinos, eu acho que é só você, hein, mano? Qualquer coisa eu tenho um alien que prende aqui. Uh, sério? Você tem um alien que prende? Caraca, nossa equipe tá perfeita. É só esperar ele, então. Olha, ele tá vindo ali, ele tá vindo ali. Então, então, só espera. Ah, oi, Rinos. Opa, Gabs. Tudo bem, cara? Ah, tudo bem. O que você quer comigo? Parada aí, meu parceiro. Meu Deus! Eu destruí a casa! Não! Não! Não, fica parado, fica parado. Parado, eu tô com o alien X, eu tô com o alien X. Ô, Fuyuki, eu prometo que eu construo sua casa, cara. É sério. Mas, ô, Gabs, você roubou meus Omnitrix, cara. Cara, não roubei nada, não. O Raijinx voltou no tempo e provou pra todo mundo que você roubou minha casa. Você tem provas? Provou, ele voltou no tempo. Não, eu tô esperando se você tem provas aí contigo. Ô, Fuyuki. Quer voltar no tempo de novo? Não, não. Você tem provas? Fuyuki, faz aquilo lá que você falou que ia fazer, cara. Ok. Se afasta um pouco, gente. Se afasta um pouco. Ah, que nojo! Você tem essa língua de meio. Não, ele me enreveu todo mundo. Mas, enfim, enfim, você vai querer ir ou você vai querer conhecer a língua do Fuyuki? Visto, ae, rapaz, vambora. Então, vambora. Vem, vem, vem que você vai vir pra cá, ó. A sua prisão está aqui. Você roubou meus Omnitrix, a gente viu. Eu não roubei nada, velho. Cara, vamo aí, Gabs, vai. Fico crazy. Antes ele devolva, né? É mesmo, devolve meus relógios aí. Cara, você te fala que eu vendi todos os seus Omnitrix por dinheiro. Você vendeu? Eu menti. Então, pelo menos ele assumiu agora que ele roubou, né? Vamo aí. Não roubei nada, não. Não roubei nada, não. Não, não, tá maluco, Xixi? Vai, 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 vai. Não deixe ele escapar, gente. Não, ele vai seguir. Ele não é doido de correr. Bom, Gabs, aqui é a sua prisão. Aonde você vai ficar preso, cara? A minha prisão? Mas eu não fiz nada, cara. Você já assumiu que eu roubou meus Omnitrix? Ele não fez isso, Fuyuki? Eu fiz, eu fiz. Ele destruiu sua casa, Fuyuki. Foi sem querer. Eu vou construir de volta, cara. Eu prometo. É complicado. Então, Gabs, você vai ter que aceitar, mano. Ah, cara, e o que é bom fazer? Pisa aqui. Calma aí, olha o dragão lá. Aonde o dragão? Ô, mentiroso. Volta aí, volta aí, volta aí, volta aí. Eu tô com o Alien X. Eu tô com o Alien X. Ai, ai, a linguinha. Doido, doido. Ai, credo, que doido. Enfim, alguém tem um armatu aí rápido? Ai, meu Deus. Ó, pisa aqui, Gabs. Pisa aqui. Ai, meu Deus. Fica aqui em cima, mano. Bom, agora que o Gabs obedeceu e tá aqui, pode quebrar aí. Pode quebrar aí, Fuyuki. Vai, vou até ajudar aqui, ó. Não, ô, ô. Você vai conhecer a língua. Isso, 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 isso. Agora, Gabs, que você caiu aí, com os poderes do Alien X, eu limpo o seu inventário. Tchau, seu ladrão. Boa sorte pra sair, cara. Bom, Gabs, eu sei que de alguma forma... Ô, não me atrapalha não, por favor. Ô, de outra. Tô falando, tô falando com a minha amiga. Calma aí, você ia conseguir sair da prisão. Então, tem vários e vários puzzles e boa sorte pra passar de todos eles. Tô de ué, seu ladrão. Deixa esse louco aí, deixa esse louco aí. É, o cara tá conversando com uma galinha. É, é. É louco, né? Ô, 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 Fuyuki, eu prometo que eu vou construir sua casa de volta. Você me perdoa? Nós vamos se vingar, né? Construir sim, né? Ó, vou até te apagar, ó. Ó, ó. Você vê que eu não tô zoando. Nós vamos se vingar, né, amiga galinha? Vamos entrar lá, vamos. Tá aí, um presente. Só ignora o Gabs. Bom, galera, você gostou? Já tá aí, mestre. Ah, mano, eu vou embora. Tudo que eu faço, nada tá bom. É, tem tudo. Bom, galera, já prendemos o Gabs e eu consegui o meu braço. Mas uma coisa que tá me intrigando é que eu quero estar testando a força desse Alien X. Eu quero estar testando todo o poder e mostrar pra vocês o quão absurdo é o Alien X. Mas antes de tudo, teremos o nosso cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai estar aparecendo aos cantinhos dos inscritos de hoje é o Miguel Baier, que além de ser membro do canal, ele também fez esse desenho do Crazy usando Omnitrix e tá na hora de virar herói. Muito obrigado, Baninho. Eu gostei muito do seu desenho e obrigado mais uma vez por ser membro do canal. Então seja bem-vindo ao nosso cantinho dos inscritos. E o segundo inscrito que vai estar aparecendo aos cantinhos dos inscritos é o Heitor, que fez dois desenhos. Um deles é o Crazy se transformado em bala de canhão, que ficou muito da hora. E o outro é o Crazy se transformado no quatro braços. Então muito obrigado Heitor pelo seu desenho, eu gostei muito. E o último inscrito aparecendo aos cantinhos dos inscritos de hoje é o Davi Miguel, que fez esse desenho muito massa com o Crazy 1007 com Omnitrix no pulso e vários aliens em volta. Então muito obrigado, Maninho, por ter aparecido aqui no cantinho dos inscritos e ter mandado o desenho que eu gostei muito de todos vocês. E vocês, nesse exato momento, devem estar se perguntando... Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? Meu jovem, a resposta é muito fácil e simples. Há duas formas de você aparecer no cantinho dos inscritos aqui do canal. A primeira delas é sendo membro do canal. Qualquer tipo de membro aparece em todos os cantinhos dos inscritos e tem uma placa exclusiva. Fora que recebe vários outros benefícios, como as addons e os mods que eu faço nas minhas séries, vídeos antecipados e até mesmo um grupo exclusivo no Discord. Então confira o modo membro que é o primeiro link aí na descrição. E a segunda forma de aparecer no cantinho dos inscritos é mais fácil ainda. Basta você me seguir no Instagram, que tá aparecendo na tela nesse exato momento, e mandar qualquer tipo de desenho pro canal. Pode ser um desenho feito à mão, uma pixel art, um desenho feito pelo celular, Photoshop, qualquer coisa. O importante é ter um desenho aqui pro canal. E também me seguir no Instagram. Segue lá no Instagram, que eu vou fazer vários conteúdos exclusivos pro Instagram. Se você ainda não seguiu, segue lá, hein? Tô te esperando. E antes de testar a força do Alan X, eu vou passar uma palavrinha pra vocês. Quem não ama é porque não conhece Deus. Porque Deus é o amor. Bom, não teria nada melhor do que explorar uma dungeon rank S pra testar o poder do Alan X. Então vocês sabem que horas são, né? Tá na hora de virar herói. Bom, eu sei que esse Alan X não é o mais poderoso de todos, mas eu quero tá muito testando a força dele. Aqui já tem um mutante. Toma. Nossa, um tapa eu já derrubei ele. E pelo que eu vi, eu acho que tem outro mutante aqui, que tem vários Creepers. Então deve ser um mutante Creeper. Vamos derrotar aqui esses Creepers. Vamos lá. Vem mutante, vem mutante. Tomou. Nossa, é um tapa, cara. É literalmente um tapa. Cara, mas eu tô ouvindo barulho de... Ah, tá aqui então, mutante Creeper. Será que só a explosão me machuca? Deixa eu ver. Não, nem machuca. Cara, o Alan X... É, o Alan X, né? O Alan X é surreal de forte, mano. Derrotei aqui o primeiro mutante, já ganhei 16 de XP. Ele tá explodindo aí, pilantrinha. Vai tomar só uma. Tomou. Só uma. Será que a explosão dele machuca o Alan X? Machuca nada, cara. Explode aí de novo. Que isso? Foi derrotado em dois tapas, mano. É, galera. Essa é a força do Alan X, cara. O Alan X é muito bizarro de forte. E eu consegui 19 de XP. Nossa, eu consegui muito ouro. Eu não vou jogar fora aqui, não, mano. Que isso? Tava jogando tudo fora. Vou guardar pra mim. Bom, mas com agora esses 19 de XP, eu liberei todos os aliens desse Omnitrix. Eu quero mostrar cada um deles, né? O Besta, que tem esse braço robótico. O Friagem, que tem a perna robótica. Que da hora. O Cromático, que já é meio robótico. Ficou mais ainda. O Eco Eco. Caraca. Caraca, o Eco Eco ficou muito da hora, galera. Olha o Eco Eco. Tem também o Feedback. O Feedback ficou insano, hein? E aí ficou com o olho metade vermelho, mano. Ficou bem parecido com o da minha skin, cara. Tem o Grava Attack, que é bem feio. Ernomossauro, que é bem da hora. Nossa, o designer do Ernomossauro ficou muito lindo. O Gigante, que também ficou bem da hora. E por último, o XLR8. Mas o mais importante foi que eu consegui usar os poderes do Alien X. Estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10. E bom, galera, eu ouvi dizer que chegou um novo Minitrix. Então eu tô muito ansioso pra testar o poder dele. Só que, oxi, tem pessoa que eu nunca vi aqui no servidor, hein? O Herbert tá perdido por aqui. Deixa eu tentar falar com ele. Opa, meu mano. Tá vendo a lojinha aí? Opa, então. Eu tava vindo falar com o Ben 10 mil aqui. E que crazy. O que aconteceu, velho? Cara, infelizmente o Shaquetrix... Não, Shaquetrix não, né? O Carnitrix me pegou. Eu saí do controle e os caras tiveram que tirar ele de mim, tá ligado? Ai, meu Deus, velho. Isso, nessa brincadeira aí, você perdeu um braço e um olho. Não, o olho não. Só o braço, ó. Porque o meu olho é só pra ficar estiloso, viu? Ah, tá, entendi, velho. É o crazy robótico, né, mano? Só que assim... Ô, Herbert, o que você tá fazendo no servidor de Ben 10, cara? Mano, eu tava olhando ali, tava sem nada pra jogar. Eu vi vocês jogando e eu entrei. Ai, mais um, cara. Você acredita que recentemente a Malu veio desse mesmo jeito? Sério? Caraca, mas... Quem que é Malu? A Malu é minha amiga, mano. Minha parceira e companheira. Mora ali naquela casa ali que a gente construiu ontem. Que trem feio ali? Que barra que dá ali? Mano, trem feio, a gente ficou até meia-noite e quarenta. Calma, cara. Desculpa, mano. Tá, tá, tá. Desculpa, desculpa. Caraca. Faria melhor, faria melhor. Mas eu duvido você fazer uma casa melhor do que a dela. Ô, você vai ver minha fazendona, filho. Não, eu quero ver. Assim, ô, Herbert, já que você tá aqui recentemente aqui no nosso mundo de Ben 10, seu primeiro dia, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Manda bala. Não, antes de te explicar. Aqui no nosso servidor tem o time bem e o time do mal. Eu quero saber qual é o seu time. Bom, ainda não decidi não, véi. Sei lá. Eu quero ganhar dinheiro. Meu objetivo agora é ganhar dinheiro, mano. Eu não tô sem nada. Ô, Herbert, todo mundo vem pré-definido com o time. Você e a Malu, não. Eu não vim pré-definido? Como? Caraca, véi. É, normalmente você pega já o seu time. Só que, pelo visto, a Malu não vem e você também não. Então você não sabe qual time você vai ser? Eu não faço ideia. Será que, tipo, eu posso escolher, então? Cara, ó. Isso eu vou falar pra você. Eu sei de um vilão só, que no caso é o Gabs. Tanto que ele tá preso porque ele me roubou. Eita, então o único vilão... Pô, então não me resta muito... Não, se bem que eu posso virar vilão pra ter vilão. Não, 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 não. Enfim, eu não falei nada, não. É que os outros ainda não se revelaram, né? Mas, pelo visto, tem mais dois vilões por aí. Ah, entendi, entendi. Interessante, interessante. Mas, enfim, qual que é a boa aqui? Você tava explicando. É que, tipo assim, você pensa em ser o quê, né? O que você quer ser aqui no nosso servidor, primeiramente? Rico. Então tá, mas qual é o seu trabalho? Eu ainda não tenho, não tem não, mas eu garanto que eu vou ficar rico. Cara, então... Falando nisso, não tem nada aí pra, né? Mano, eu tenho... Uma coisa que eu posso fazer pra ganhar as moedinhas. Então você faz qualquer coisa por dinheiro. Rapaz, qualquer coisa, mano. Pegue na minha pomba! Deve destruir que é barraco velho feio ali ou construir aí de novo. Não, não, ó, vem aqui, vem aqui. Aqui era a casa do Fuyuki, o outro morador aqui da vila. Só que eu virei o Allen X bem na casa dele e explodiu tudo. Para de mim. Foi sem querer, cara, foi sem querer. Caraca, e o seu herói? Eu sou um herói, cara. Eu faço serviços, tipo, de heróis em troca de dinheiro. Nossa, não acredito não, hein? Não foi sem querer, cara. Mas, assim, mano, é que, tipo assim, foi pra prender o Gabs, então foi um necessário. Quanto você cobra pra construir a casa do Fuyuki novamente pra mim? Mano, trezentão. Trezentos? Porque eu vou ter que ir atrás do material, vou ter que construir do jeito que tava. Demora tempo, esforço e sabe como é que é, né? Tem que ter dinheiro, meu amigo. Mano, tá caro, 250 pode ser? Tá, só pra mim ter alguma coisinha de cima de dinheiro. Tá, ó. Não acostuma, não. Não, não, beleza, então, ó. Vou aqui pegar aqui o seu dinheiro. Ó, e tá na mão, ó. Duas notas de 100 doll e uma nota de 50 doll. Beleza, mano. É isso aí, foi bom fazer um negócio com você. Mano, já, já, isso aqui vai estar construindo. Ô, demorou. E como você tá começando hoje, eu quero fazer um novo mini tricks. Eu posso testar a força dele com você depois? Ah, então. Pode, mas eu vou querer alguma coisa em troca. Nossa, cara, mas tudo você cobra dinheiro, mano. Oi, eu falei, vou ficar rico, meu nobre. Ah, experiência, você não quer ver se você tá forte, não? Pô, não, quero ficar rico. Demorou, então. Depois eu falo contigo. É nóis. Sim, galera, vocês não ouviram errado. Hoje chegou um novo mini tricks aqui no nosso servidor de Ben 10. Eu quero estar fazendo e testando ele. E tu quer dizer que temos uma nova missão. Que, no caso, é fazer o novo mini tricks. E o mini tricks que eu estou falando é simplesmente o Shaquetrix. Que se faz com o mini tricks normal, vários pó de redstone e uma maçã dourada. Eu acho que o mini tricks normal eu não tenho. Vamos até conferir aqui. É, e eu realmente não tenho o mini tricks normal. Pelo que eu tô vendo, eu também não tenho o minério, cara. Será que eu tenho o minério aqui nos meus baús, mano? Ó, aqui eu tenho um pouquinho de ouro, redstone e também esmeralda. Talvez eu já consiga fazer o mini tricks inicial. Porque eu tenho que fazer um relógio. E com esse relógio eu faço o mini tricks inicial. Agora, pra fazer o Shaquetrix, eu preciso de bastante redstone e de uma maçã dourada. Bom, primeiro eu vou atrás da maçã dourada. Que é o mais fácil de conseguir. Eu tenho uma estratégia muito boa pra tá conseguindo maçã aqui no Minecraft, galera. Que, no caso, é só eu quebrar aqui todas as madeiras de uma árvore. E eu fico esperando pra ver se eu dropa maçã. Eu acho que assim é a forma mais rápida de encontrar uma maçã. Então eu vou quebrar de algumas árvores que tem aqui nesse bioma de floresta, né? Que é essas árvores que dropa maçã. E vamos ver se eu tenho a sorte de conseguir pegar uma maçã. Tá, eu só espero que o pilantrinha do Herbert não roube minha maçã. Ele tá com uma beterraba na mão. Eu já achei que seria uma maçã, mas é uma beterraba. Tá aqui esperando mesmo nascer a maçã. Ufa, rapaziadinha. Finalmente dropou a maçã. Tive que quebrar muitas e muitas árvores. E esperar até que por um tempinho. Não foi muito tempo, mas foi um tempinho. E eu consegui pegar essa maçã aqui. Olha que eu quebrei essa árvore. Quebrei aquela dali. Outra árvore que tinha aqui. E se eu não me engano, foi mais duas árvores aqui em cima. Foi essa árvore aqui. E essa árvore aqui também. Ou seja, eu quebrei várias árvores pra pegar apenas uma maçã. Mas essa maçã vai ser bem útil, né? Então eu não vou nem reclamar. Até porque eu já vou vir aqui, ó. Faço uma maçã dourada. E pra fazer o check-tricks, tá faltando apenas as redstone. Mas eu sei aonde eu posso conseguir redstone. Vou desabilitar aqui meu omnitrix. E eu vou trocar pelo omnitrix definitivo. E vou ir atrás das redstone com o arraia jato. Que no caso é o herói mais rápido do omnitrix. Então eu vou conseguir achar uma dungeon que não foi explorada bem rapidinho. E esse navio abandonado pode ser um ótimo lugar. Onde eu consigo achar alguns minérios, né? Até porque navio sempre tem minério. Meu Deus, tem um monte de bicho aqui, cara. E os bichos ainda estão vindo pra cima de mim. Será que eles são fortes? Ah, nem é tão fortes assim não, mano. Dá pra derrotar numa boa. Mas eu acho que esses bichos é o suficiente pra expulsar alguns marinheiros, né? Até porque aqui não tem nenhum marinheiro. Ou pirata, né? Ou pirata ou marinheiro. Mas beleza, consegui derrotar aqui alguns. E eu já vi que aqui tem um baú. E nesse baú tem bússola e livros. Não é tão útil. Mas papel sempre é útil pra trocar com village. E aqui embaixo tem outro andar. Deve ser onde eles deixam os tesouros. Uh, ó. Aqui tem duas redstone. Tem bastante esmeralda e alguns ferros. Vou pegar tudo. E aqui também tem outro lugar. E nesse lugar, ó. Tem mais redstone. Só que aqui não tem esmeralda. Aqui é muito útil ter esmeralda. Mas eu vou me contentar apenas com esses papel, redstone e também um pouquinho de ferro. É, eu acho que não tem mais nada nesse navio. E eu consegui... Caraca, eu consegui um total de 32 redstone, galera. Eu não esperava que ia ser tudo isso, não, mano. Agora eu só tô tentando sair daqui que tá difícil. Aê, consegui sair. E eu acho que não tem mais nada pra explorar mesmo nesse navio. Então partiu voltar pra minha casa. Estou em casa, finalmente. Rápido como um jato. Até porque eu sou o Arraia Jato. E eu assumo que essa piada aqui foi totalmente sem graça. Mas agora, com todos esses itens, eu consigo simplesmente fazer o Shaquetrix. Então eu tenho um novo Omnitrix aqui na minha mão. Omnitrix que chegou hoje no servidor. Vamos estar guardando aqui, né, os meus Omnitrix antigos. E agora é só estar equipando o nosso Shaquetrix. Porém, eu não consigo virar nenhum alienígena ainda. Até porque aqui no nosso servidor de PNDRs, a cada XP é um alien. E no caso do Shaquetrix, não é bem virar. Vocês vão entender a história desse Omnitrix. Beleza, então. Agora eu vou tentar encontrar alguns mobs que seja tranquilo de eu derrotar sem ter nenhum alien. Pra conseguir esse um de XP. Pra eu já conseguir usar o meu Shaquetrix. Mas como tá de dia, galera, não tá nascendo nenhum mob. E depois que eu usei o Alien X, eu meio que expulsei todos os mutantes e os dragões da vila. Então vai ser difícil encontrar algum mutante andando por aqui. Eu vou derrotar essas ovelhas mesmo. E mesmo assim, não é necessário pra eu pegar um de XP. Mas eu acho que só derrotando essas vaquinhas aqui já é necessário pra eu pegar um de XP. Vamos ver. E prontinho, um de XP. Agora eu simplesmente posso usar o Shaquetrix. E o primeiro alien é o Quatro Braços, galera. E como vocês podem ver, eu não me transformo num alien. Sim, eu invoco um alien. Até porque o Azimuth fez esse relógio porque as raças estavam sendo extintas. Então ele meio que guardou algumas raças no relógio pra não entrar em extinção. E ao invés de eu me transformar, esses aliens meio que fazem o que eu mando. Então tipo assim, aqui na frente tinha um Creeper. Na real tem dois Creepers. Eu vou tentar bater aqui neles pra ver se o Quatro Braços vai pra cima. Vai, vai, vai pra cima, Quatro Braços. Não, o Quatro Braços me defende, cara. Calma aí, tá vindo. Vai, 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 defende, defende. Bate no bicho, o Quatro Braços. Caraca, será que não funciona com mob só com player, galera? Nossa, o Quatro Braços nem me defendeu. Cara, não é possível que não funcione com mob, galera. Tem que funcionar com mob. Se funcionar só com player é legal, mas ao mesmo tempo é meio paia. Ó, vou bater aqui nesse camelo só pra ver se vai dar certo. Não sei nem se esse daqui é um camelo. Vamos ver se vai pra cima. Vai. Uh, derrotou. Você viu isso? Você viu isso? O Quatro Braços foi pra cima. Caraca, então realmente funciona. Bom, já que tá funcionando, eu acho que eu vou tentar derrotar um bicho mais forte. Derrotando um bicho mais forte, eu ganho mais XP. E ganhando mais XP, eu ganho mais aliens. E eu conheço um lugar perfeito onde eu posso estar encontrando alguns mobs mais fortes. E no caso, é nessa floresta aqui. Até porque essa floresta tá infetada de mobs. Tudo isso porque dizem que aqui nessa floresta tá morando um bruxo. Será que aquele dali é o bruxo? Mano, ele é do bem ou é do mal? Vamos ver se ele me ataca. Ih, eu acho que ele é... Ele é do bem? Cara, não tô... Ah, ele é um trocador. Cara, se ele é do bem, por que tá cheio de bicho aqui? Esses bichos não vão me atacar não, né? Eu acho que não. Mas, ó, ali tem um orc e aqui eu tô ouvindo outro barulho. Tem outro orc. Caraca, tem dois orcs aqui, galera. Bom, então eu já vou chamar aqui o Quatro Braços. E será que o Quatro Braços bate nesse orc? Mano, se eu cair ali embaixo com o orc, não vai dar muito certo não. Então eu vou tentar pegar aqui bastante bloco. Bate no orc e se esconde, se esconde. Vai Quatro Braços. Você vai ter que salvar a... Quatro Braços vai bater no orc? Eu acho que ele tá indo, eu acho que ele tá indo. Não, não desiste. Aê, tá lutando. Quatro Braços tá batendo. Não, não desiste. Eu acho que tem que bater os dois ao mesmo tempo. Isso, isso, Quatro Braços. Bate no orc, bate no orc. Mano, se esse orc me derrotar a Quatro Braços, eu vou ficar muito bravo com você, velho. Uou, boa. Derrotou aqui o orc e ganhei dois de XP. Então agora eu posso tomar também o chama. E olha aqui o orc ali lutando lá em cima. Não, não vai pegar mais XP não. Caraca, eu vou tentar defender ali aquele cara que ele é bonzinho. E agora eu tenho dois aliens pelo menos. Para, orc. Boa, boa. Caiu aqui embaixo. Nossa, olha o chama atacando o poder. Caraca, o chama é muito roubado, galera. Só o Quatro Braços que é meio ruim. Por isso que ele é o primeiro alien. Mas o chama é muito roubado, velho. Caraca, moleque. Ô, eu tô louco pra derrotar. Ô, eu tô louco pra testar esse daqui com algum mutante, cara. E eu acho que eu sei onde eu posso encontrar o mutante. Será que eu tô sendo atacado? Não, eu tô sendo atacado não. Cara, será que dois aliens é capaz de derrotar um mutante? Mano, eu acho que não, cara. Eu acho que não. Mas se derrotar, vai ser muito insano. Bom, galera. Aqui na frente tem uma ilha. E nessa ilha, normalmente, nascem alguns mutantes. Principalmente de Drawnert, né? Não sei nem falar o nome, mas é isso. Bom, como é um mutante, né? Eu acho que é bom eu me prevenir. E vou fazer uma armadura, né, galera? Já que eu não tenho poder pra lutar, vou fazer simplesmente uma armadura. E aí, pelo menos, eu fico defendido. Defendido é triste, né? Pelo menos eu fico protegido. E eu vou aproveitar também e vou fazer um escudo. Pronto, fiz um escudo. E agora eu posso explorar pra ver se aqui vai ter algum mutante ou algo assim do tipo. E tem ali na frente. Caraca, galera. Vocês viram isso, né? Então vai, já chama aqui os dois. Ih, já tá até atacando. Mano, eu sem vidas. Não sei se eu consigo me defender aqui do mutante, não. Vai. Usa o escudo. Boa. Mano, eu vou ter que ficar aqui na base do escudo. Ai. É, galera. Tem que ser na base do escudo. Sai de perto de mim. Nossa, olha lá. Olha lá os bichos, olha lá os bichos. Nossa, o chama é muito cabuloso, cara. O chama é muito cabuloso, velho. O quatro braços não é tão bom, não. Mas o chama, olha isso. Vai, chama. Eu confio que você vai conseguir derrotar esse bicho. Vamos, quatro braços. Bate nele também, por favor. Vai, quatro braços. Ai, o chama foi derrotado. Tá, agora tem que ser ligeiro, então. Vai, outro chama. Vai, outro quatro braços. Vou comer pra regenerar a vida. Cara, na prática esse relógio não é tão bom assim, não, mano. Mas eu quero ver se se eu liberar outros aliens ele vai ser bom. Cadê? Cadê esse mutante? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Nossa, pior que ele tá chamando um monte de bicho. Beleza? Vai, 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 chama. Isso. Cara, o chama tá representando, velho. O quatro braços tá fraquinho. Olha lá, olha lá. Agora, só porque eu falei que o quatro braços tá batendo. Isso aí, quatro braços. Vai lutando aí, quatro braços. Me ajuda aí. Beleza? Derrubamos uma vez. Deixa eu tentar pegar mais XP aqui. E beleza, eu consegui pegar mais quatro de XP. Então eu chamo o XLR8 e também o fantasmático. Caraca, eu tô fazendo aqui uma gank de... Que isso? Olha isso. Eu tô fazendo literalmente uma gank de alienígena pra derrotar os bichos pra mim, cara. Eu não preciso mais nem lutar. E é só o quatro braços que não ataca. Porque, ó, o fantasmático e o chama tá atacando muito ele. Vamos, vamos. Vai, derrota ele. Vai lá, vai lá, fantasmático. Não deixa só o quatro braços aqui, não. Beleza? Derrubou mais uma vez. E ele tem só mais uma vida. Eu acho que o chama vai conseguir derrotar ele sozinho. Vai, chama. Mano, se o chama derrotar ele sozinho, eu vou falar que é o melhor alien. Ih, o chama foi de base. Agora complicou. Mas será que ele vai pelo fogo do chama? E ele não vai. Vou ter que correr. Corre, 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 corre. Os quatro braços ainda tá vivo, cara. Esse quatro braços aqui, ele é bem ruizinho, galera. Vou fazer a mesma estratégia. Coloca aqui os quatro aliens que eu liberei. E eu vou mostrar uma coisa que vocês não sabiam. Eu posso simplesmente subir em cima do XLR8. Caraca, que coisa pelona. Eu coloco aqui o escudo. Vou subir em cima do XLR8. E ele é bem rápido. E eu já vou tentar chegar atacando lá. Nossa, ele tá chamando mais vários e vários ali dos zumbis, mano. Boa que aqueles zumbis tudo me dá XP, velho. Eu acho que ele tá na última vida dele. Meus mobs estão tudo aqui. Meus mobs não, meus aliens. Então eu acho que dá pra derrotar. Eu só tenho que tomar cuidado. É, eu não posso ficar tomando todos esses hits, não. Vai, chama, vai, chama. Mano, chama tem que derrotar aquele bicho, cara. Vamos, Wiles. Me defendam, mano. Olha o tanto de bicho aqui me atacando. Beleza, XLR8 tá aqui lotando. Boa, XLR8. Cara, só quatro braços que eu vi que é ruinzinho, mano. O chama é muito útil. Vamos, eu quero liberar só mais um XP. Ih, boa. O chama derrotou, cara. Vamos ver quanto de XP aqui eu vou pegar. Mas espera... Uh, peguei mais de 10. Peguei mais de 10 de XP. Eu peguei literalmente 12 de XP. E muito dinheiro. Boa, esse dinheiro aqui vai ser tudo útil pra mim. Até porque agora temos um mercenário no nosso servidor, né? Bom, mas agora que eu tenho 12 de XP, eu consigo estar literalmente invocando todos os aliens do Shacketrix. Que, no caso, é o quatro braços. Olha aqui o quatro braços que eu não gostei dele. Tem o chama, que é bem da hora. O XLR8, que dá pra montar em cima. E é bem rapidinho até, mano. Só é difícil de controlar. Tem o fantasmático, que demonstrou ser útil na batalha. Tem o diamante, que dizem que esse daqui é o mais forte. O Ultra T, que também... Caraca, o designer do Ultra T tá bem da hora. O besta... Uh, olha esse besta, mano. Que da hora. E por último, também tem aqui o insectoide. Bom, agora que eu já testei esse daqui, lutando contra alguns mutantes e alguns mobs, acho que seria interessante eu lutar contra algum player usando esses aliens. Só pra ver se é forte mesmo. Parada aí, parada aí, cidadão. Nossa, assim eu pareci policial, né, mano? Não, tá, mano. Tá, eu já ia encostar aqui já. Ô, você já tá com o Minitrix, cara? Tem quantos aliens? Ô, eu tenho seis. Quer testar o seu poder? Bom, bem que eu tava querendo, hein. Derrotei só um mob fraco, velho. Uh, foi mal te interromper. O que você percebeu, meu mano? Então, eu percebi que agora a gente consegue usar os aliens pro XP, né, velho? É, da hora, né? E esse daí é o seu? É o clássico ou é o reboot? É o clássico, é o clássico. Ah, é o clássico. Eu comprei o de um real ali na loja. Ah, o de um real é o reboot, não é? Não, eu acho que é o clássico, né, não? Cara... Não, eu sou o Minitrix, acho que é o clássico. Eu acho que é o clássico também. Mas assim, vamos então testar o seu poder. Aqui embaixo, teve uns doidos aqui, né, que usou o poder do alien X e acabou fazendo isso. Eu acho que é seguro a gente lutar lá embaixo. Então, Herbert, vamos pra luta, então? Vamos embora. Ah, e lembrando que eu quero meu pagamento, hein? Ó, demorou. Tá o besta aí, ó. Luta primeiro contra o besta. Vê se você consegue derrotar ele. Minha nossa, gostei dessa besta aí, hein? Ah, ataca ele, ataca eu, não. Nossa, eu não tô enxergando. Eu gostei dessa besta aí, hein? Nossa, que isso, cara? Para. Você deixou paralisado o meu alien, mano. Nossa, e pior que ele tá muito puto com você, velho. Não tá, mano. É que ele fica me seguindo. Eu tenho que ficar perto de você pra ele te bater. Ah, entendi. Mas eu vou deixar ele congelado. Não precisa apertar o botão direito, não, Herbert. Pra soltar poder, é só colocar ele na mão. Aê, derrotei um. Boa, você derrotou o besta. Você ficou conta de vida. É tudo. Tudo? Ah, então vai, insectoide. Ó lá. Minha nossa senhora. O insectoide solta poder. Nossa, ele deu dano, viu? O insectoide? Nossa senhora, qual poder aqui que é mais forte, hein? Não sei. Nossa, vai ser guerra de poder aqui, ó. Vai ser guerra de poder. Mano, caraca, que da hora. Será que você aguenta dois? Toma do zoiu. Como assim? Aguenta dois. Ó, então... Não aguenta nenhum, Chris. Eu vou morrer. Eu vou tirar ele, eu vou tirar ele. Pronto, pronto. Vira o toalhinho aí. Caraca, que da hora, mano. Quatro braços? Não, então já que você vai ir pro soco, tá aqui, ó. Outro que vai pro soco com você aqui, mano. Nossa, mas calma aí que minha vida não veio. Não, deixa eu tirar, deixa eu tirar. Aí, quatro braços só tem uma hotbar de vida? Esse sim, mano. Ah, então tá certo. Ai, meu Deus. Ele é forte? Meu Deus do céu. É forte o suficiente pra derrotar o quatro braços? Mano, ele arrancou quase a minha vida inteira. Nossa, então já tivemos a prova. Vira outra aí que eu vou soltar... Vira você o mais forte, que eu quero soltar de novo o diamante, que é o meu mais forte. Nossa, calma, deixa eu pensar aqui então. Qual que é o meu mais forte, velho? Porque eu só tenho seis níveis, né? Então deve ser o próximo. É, qual veio o próximo? Ah, meu amigo, você não vai aguentar ele não, ó. Deixa eu ver. Você quer mesmo ver? Eu quero. Nossa, o glutão! Cara, então eu vou soltar o XLR8. Eu quero ver o XLR8 lutando com você. Ah, você tá me prendendo! Para de me prender, você vai derrotar eu, é, meu Deus? Socorro! Mano, você vai me derrotar! Eu matei o quatro braços. Aê, consegui. Uh, solta esse poder, solta esse poder. Nossa, não, o glutão é apelão, o glutão é apelão. Vai me derrotar, vai me derrotar. O glutão é muito apelão, velho. Eu derrotei o XLR8, manda para o próximo aí que eu tô empolgado. Tá empolgado mesmo? Então tá, mano. Ultra T, vai lá, Ultra T. Meu Deus. Ultra T é forte? Não, o VBP é de boa. Não, ele é fraquinho, ele é fraquinho. Ele é fraquinho? O mais forte eu acho que foi o diamante. Vai os dois aí então, ó. Ultra T e também o... Vai, ó, o fantasmático. Nossa, mas esse fantasmático aqui tá charmosinho, hein? Outra, mano, vai diamante também, vou soltar... Não, mas isso... Não, não, cara. Porque você me atacou, mano. Eu nem te vi, eu tentei pegar os dois. Caraca. Eu tá... Lógico, eu não sou alien, né? Você tá usando poder. Mas então o diamante é o mais forte? Nossa, o diamante, se você tem ideia, ele me deu um golpe. Um golpe, eu fiquei com três de vida. Você acha que ele derrotaria o seu alien mais forte? Eu acho que sim, eu acho que sim. Quer fazer esse teste? Bora testar, vai. Eu tô inteiro, agora eu fiquei curioso. Vai, calma aí. Sem querer soltar o fantasmático, vai diamante. Vem cá, diamante. Vem, diamante. É, eu tenho que chamar a atenção dele, não é? Beleza. Eu agredi ele aqui, que aí ele vem. Toma. Nossa senhora! É, ele dá muito dano. Dá muito dano? Ele dá muito dano. Mas será que o glutão aguenta? Ah, eu não sei. Caraca, o diamante é muito roubado, cara. Olha isso. Nossa, mano. Minha nossa senhora. E eu tô usando o golpe, eu tô usando o golpe. E aí? Você tá com quanto de vida? Com três barras, ele arrancou mais da metade da minha vida. Nossa, então o glutão é muito forte, de verdade. Muito, muito. Vamos, diamante. Vamos, diamante. Eu confio em você, diamante. Eu não posso usar minha primeira skill com ser perto, que senão a gente puxa. Cara, talvez você consiga. Calma aí. Eu vou fazer algo então pra você usar sua skill. Calma. Eu vou morrer. Pode usar sua skill, pode usar sua skill. Eu preciso usar? Aham. Aí, agora eu aguento, agora eu aguento. Ah, mas aí eu não dou dano nela. É. Ah, você derrotou, 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 derrotou. Caraca, que da hora, mano. Vamos. Só pra você ter uma prova, invoca outro aí, rápido. Outro? Beleza, então. Diamante é que tá aqui. Eita, chama a atenção dele. Ó, mano, ele arranca três de vida minha, ó. Ele me deu dois tapas agora. E olha isso. Nossa, mas assim, se eu soltar o combo de todos os aliens, você não vence não, né, mano? Nunca. Nunca. Não, se você soltar o diamante e mais um, eu não venho. Caraca, bom. Então, o Shaquetrix é um pouco interessante, né, Everton? Considerando que ele não é bem feito pra batalha, né? É, mas tá de boa. Conseguimos testar aqui o Shaquetrix no Minecraft. Então, bora lá, rapaziada. Aqui estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10. E hoje é um dia bem feliz, pois temos notícias novas. Notícias boas, eu diria. Até porque hoje simplesmente chegou um novo Omnitrix aqui no nosso servidor de Ben 10. E eu vou mostrar pra vocês esse Omnitrix no vídeo de hoje. É claro que eu quero fazer ele. Bom, todo mundo sabe que o Omnitrix que eu tô usando atualmente é o Shaquetrix, que no caso eu posso invocar alguns aliens. E esses aliens me defendem e batalham por mim, tá ligado? Ou eu também posso simplesmente, tipo, subir em cima do alien e eles me levam pro lugar que eu quiser também. É um Omnitrix útil, mas não é tão forte. Por isso que eu quero fazer um novo. E se vocês virem aqui na nossa crafting table e for descendo, vocês podem ver que tem um Omnitrix novo. Eu não sei se vocês já estão enxergando, né? Mas tem um Omnitrix novo. Que no caso é o Bloodtrix. Que é um Omnitrix da AU, que é Alternative Universe. Que são os universos feitos pelos fãs. E esse Omnitrix é muito da hora. A história dele é um pouquinho, assim, parecida com a do Carnitrix, né? Mas quando eu fazer esse Omnitrix eu explico pra vocês. Então, beleza. Mas antes de eu começar a fazer esse Omnitrix, na real, deixa eu ver aqui como se faz esse Omnitrix. Mas, pelo que eu vi, é um Omnitrix bem básico, né? Bem fácil, até porque ele também é tipo um prototipo. Preciso do Omnitrix prototipo e algumas Nether Wreck. Se faz aqui o Bloodtrix. Ou seja, é bem facinho. Mas antes de eu fazer o Omnitrix, galera, eu preciso falar com o meu amigo Hay Jinx. Do Hay Jinx, não, né? Falei tudo errado, mas foi a do Fuyuki. Pelo que eu tô vendo, o Herbert construiu a casa do Fuyuki. E o Fuyuki já tá... E aqui, cara. Eu vou tentar trocar uma ideia com ele. E aí, Fuyuki, como você tá, meu mano? Ah, eu tô bem, né? Ô, e então... Mais uma vez, desculpa aí por ter quebrado a sua casa. Mas, como prometido, ó... Eu acho que a sua casa tá parecida do jeito que tava antes, cara. Aham, tá maior até. Tá mais passosa. Tá melhor? Uhum, tá maior. Ah, você gostou da sua casa aí, meu mano? Ah, ficou boa, ficou boa. Então, esse é o meu pedido de desculpa. Desculpa aí mais uma vez. E, como prometido, tá aí a sua casa, meu mano? Obrigado, então. É nóis, pô. E, bom, agora eu vou sair pra uma missão que eu quero fazer outro Omnitrix, cara. Mas agora podemos tá fazendo o nosso Blood Tricks. Meu Deus do céu. Quanto... Tá, eu vou ignorar, galera. Eu vou ignorar. Até porque, pra eu fazer o Blood Tricks, eu preciso do Omnitrix Prototipo. Até que eu machuquei que tem diversos Omnitrix. Mas, infelizmente, eu não tenho o Omnitrix Prototipo. Eu tenho o Omnitrix Supremo, o Omnitrix Robô. Cara, esse definitivo não é meu. Vou ser bem sincero, não é meu. Então, como ele não é meu, eu nunca cheguei a craftar. Vou deixar ele aqui, galera. Até porque eu sou do time do bem e eu não quero roubar o Omnitrix, não. Não é meu. Eu não sei quem colocou ele aqui, mas beleza. Vamos pegar de volta e eu tenho que fazer o Omnitrix Prototipo. Pra eu fazer o Omnitrix Prototipo, galera, eu preciso fazer um relógio e duas esmeraldas. Eu acho que eu já consigo fazer esse relógio pra mandar bem a reala. Consigo aqui fazer um relógio. E agora eu posso fazer o Omnitrix Prototipo. E pra eu fazer o Blood Tricks, só tá faltando essas Nether Wreck. Mas isso não é nada difícil. Até porque aqui em frente à minha casa tem o portal do Nether. Então basta só eu entrar aqui no portal do Nether. E por algum motivo, eu não tô me teleportando. Que isso, buga não, por favor. Ufa, finalmente estou no Nether. E aqui já tem várias Nether Wreck. Até porque... Pô, desculpa o meu inglês péssimo, que eu tenho certeza que eu tô falando tudo errado. Mas aqui é o Nether, né? Seria bem óbvio que eu ia encontrar rápido esses blocos. E eu preciso pegar apenas oito. Perfeito. Já estou até com mais de oito. Vou fazer aqui uma Crafting Table. E está feito o meu Blood Tricks. Antes de colocar ele, eu vou guardar aqui o meu Shaq Tricks. E agora eu equipo o Blood Tricks. Que me deixou tonto por algum motivo. Mas infelizmente, eu não consigo me transformar em nenhum alienígena. Até porque... Vocês já estão cansados de saber, mas aqui no nosso servidor de Ben 10, cada XP é um alien. E quando eu coloquei um novo Minitrix, eu não tenho nada de XP. Então eu preciso de XP pra me transformar em algum alien. Cara, eu vou aproveitar que eu tô aqui no Nether. Eu tô até estranhando que nesse Nether não tá nascendo nenhum mob. Eu vou procurar algum mob pra derrotar, porque se eu derrotar só o mob do Nether, eu já consigo me transformar no primeiro alien. Pegar até aqui, ó, meu machado pra me defender. Mas tá... Tá bem bizarro. Não tá nascendo nenhum... Nenhum mob aqui no Nether, não. Tá bem menor quantia, por algum motivo. Será que se eu derrotar esse bicho aqui... Ai, eu caio na lava. Ui, eu não posso perder. Tá, mas eu acho que eu consegui derrotar ele. Até porque tem um XPzinho aqui. Ih, ainda não deu um XP, cara. Beleza, aqui tem bem mais mobs aqui do Nether. Eu só tenho que tomar cuidado pra não cair na lava. Ih, toma. Derrotei. Caraca, tô sendo atacado. Mano, eu tô com pouquíss... Meu Deus, com outros bichos aqui, cara. Para de me atacar. Vai, um XP. Meu Deus, eu não pego um XP. É, galera. Minha missão de pegar um XP falhou. Cara, mas eu vou aproveitar... Ah, mano, tem muitos bichos por aqui, velho. Tá, eu vou voltar pro Nether e vou tentar pegar meu XP lá. Mas, na real, posso tentar derrotar esse porquê aqui? Meu Deus do céu, não posso tentar derrotar aquele porquê, não. Foge, 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 foge. Pelo amor de Deus, alguém na vila tem que vir aqui acabar, mano, com aqueles bichos ali, velho. Tem um monte de zumbi mutante aqui na vila, cara. Eu não tenho nem XP pra usar algum alien. Beleza, vou ter... Ah, ele me seguiu! Foge. Mano, como assim ele me seguiu, mano? Eu vou derrotar muito aquele bicho, velho. Não, deixa eu liberar um alien. Deixa eu liberar um alien. E, mano, eu não vou perdoar aquele mutante, velho. Ele me seguiu até o Nether, velho. Que pilantra. Pô, Giovanni, se eu entrar aqui, não vai te ajudar. Beleza? Vamos. Algum mob, algum mob. Se eu bater em Zome Pigman, galera, não vai ser nada inteligente. Porque vai vir todos pra cima de mim. Tá, mas eu vou derrotar muito o humano daquele mutante. Ah, não te odeio, Enderman. Não te odeio. Mano, na real, vai ser uma boa derrotar o Enderman. Vamos ver que vai ser uma boa derrotar o Enderman. Vai ser até que fácil derrotar o Enderman. E ele vai dar muito XP. Cadê? Tá aqui. Aí, pilantra. Boa, derrotei ele. E um XP. E agora que eu tenho um XP, eu posso me transformar no chama. Caraca! Esse daqui é bem bizarro, mano. Pra quem não entende, a história do Blood Tricks é basicamente o quê? Conforme o Ben vai usando o seu Omnitrix, vai consumindo a carne e o sangue dele. E pra ele acabar não indo de americanas, e pra ficar cada vez mais forte o relógio dele, ele tem que consumir carne e sangue humano. Tipo, é bem bizarro, cara. É muito bizarro esse relógio. E como ele é bizarro, ele deve ser muito forte. Porque esse chama já me deu até com uma força legal. Força 3, bastante resistência e muito coração. Cara, eu acho que com esse chama aqui, eu posso derrotar o mutante ali. Mas eu quero ver se eu libero mais um alien derrotando esse bicho aqui esquisito. Vamos ver. Opa, me deu dinheiro. E também me deu XP. Boa. E o segundo alien é o Gigante. Caraca, o Gigante não tem muita vida, galera. Mas eu devo ter uma força muito grande, cara. E eu não consigo nem ver meu machado aqui. É, eu tenho que ter uma força muito grande. Eu sou gigante, né, pô? Cara, será que... Oh! E pelo que eu tô vendo, esse Omnitrix, olha como faz eu ficar com fome, galera. Parece que eu tô como um zumbi, mano. Caraca. É, o Gigante é bizarro, galera. O Gigante é bizarro. Derrotei eles tudo com tapa. E agora eu posso virar o Twirling. E o alien da vez é o Bala de Canhão. Boa. Eu acho que eu vou usar o Bala de Canhão, cara. Pra derrotar aquele mutante lá, eu vou usar o Bala de Canhão. Mas, cara, esse relógio aqui, eu não sei se foi muito bom ter feito ele, não, galera. Que eu quero ver quais são todos os aliens dele. Mas ele faz eu ficar com muita fome, mano. E talvez ele me deixe com uma náusea, mano. Esse relógio aqui, eu não sei se é muito bom, não. Espero que os aliens sejam fortes, né? E fora que o Bala de Canhão aqui não tem também aquele formato bola dele que deixa ele bem B10, mano. Então eu vou tentar... Ah, bem B10. Essa é a explicação da referência, né? Eu vou até tentar pegar um pouco mais de XP pra ver o próximo. Pra lutar lá contra aquele mutante, mano. Vamos lá, vou derrotar todos esses bichos aqui. Só de mais um pouquinho de XP. E perfeito, rapaziada. 4 XP. Vamos ir de encontro com aquele mutante. O mutante tá ali embaixo. E o herói que eu liberei, meu Jesus, é esse aquático aqui. Tá, pelo menos ele é forte. Que aquático bizarro. Mano, esse bicho, mano, ele é muito bizarro. Tá, eu vou lutar usando ele. Isso tem dois mutantes, galera. Vamos, vamos pra treta. Vamos pra treta, vamos pra treta, vamos pra treta. Tentar derrotar esses mutantes aqui. Já que os heróis da vila não derrotam, eu vou derrotar eles aqui no Nerdware. Mas, nossa, vou enfrentar dois mutantes de uma vez só. Eu não sei se é muito sábio, não, galera. E o meu Omnitrix me dando muita fome ainda. Tá, dá pra derrotar, dá pra derrotar. Eu acho que dá pra derrotar. Se bem que eu não derrubei eles nenhuma vez ainda. Cara, será que não dá pra eu derrotar com o aquático? E esses zumbis aqui não tão me dando XP? Vai, 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 derruba uma vez, derruba uma vez, derruba uma vez. Caraca, mano. Que dificuldade lutar contra dois de uma vez só. Vamos, eu só quero derrubar uma vez. Cai. Tá, derrubei uma vez. Derrubei os dois. Beleza, agora eu vou trocar de alien. Caraca, mano, eu já tô com muita fome. Não, eu caí na lava. Beleza, eu vou até comer batata assada que enche mais a barra de fome, velho. Eu acho que pra lutar contra esses bichos, a melhor opção é usar o chama mesmo. Até porque o chama eu acho que ele é mais forte com o aquático. E eu não pego fogo, né? Então pode ser bem mais útil, vamos. Beleza, cai aí. Ah, não. Pega fogo, vai. Pega fogo, parceira. Pegou fogo. Vai tomando aqui. Vai que eu vou te derrubar, vou te derrubar, vou te derrubar. Eu vou te derrubar. Vamos. Vai que eu quero te deixar na última vida. Beleza, tá na última vida. Taca fogo naquele lá agora. Mano, o que você tá fazendo aqui atrás de mim, cara? Beleza, derrubei ele. Vamos. Tá. Esse zumbi aqui tá na última vida. Caraca, meu machado quebrou, galera. Nossa, ele tá dando muito dano, tá? Vamos que ele tá na última vida. Pega fogo. Continua batendo. Caraca, mano, ele não é derrotado, galera. Esses bichos aqui tá quase imortal, velho. Eu não sei se eles são muito fortes ou se meu Omnitrix que tá muito fraco, cara. Ou se é os dois. Mas alguma coisa é. Acho que eu nunca tive tanta dificuldade pra enfrentar um gigante. Beleza, derrotei um. Cadê o XP? Cadê o XP? Cadê o XP? Eu acho que eu posso usar outro alien. Cara, agora eu vou acabar... Eu vou detonar, mano. Eu vou acabar com aquele mutante, velho. Caraca, mas esse relógio ali não é tão bom, mano. Ele faz eu ficar com muita fome. E olha o bicho me atacando, cara. Mal sabia que eu não pego fogo. Bom, pelo menos agora eu liberei o diamante. Meu Jesus amado. Esse diamante... Cara, ele é muito bizarro, velho. Mas beleza. O diamante é muito forte. Então com o diamante é certeza... Nossa. Cara, agora sim. Eu vou mostrar um alien que é forte, né? O diamante com certeza ia derrotar aquele bicho. Cara, creio eu que com 16 de XP, eu acho que eu liberei todos os aliens do Blood Tricks, mano. Vou até voltar pra vila. Mas eu tenho quase certeza que eu liberei todos os aliens do Blood Tricks. Mas beleza. Vamos ver aqui os aliens que eu liberei. Eu tenho o chama, como vocês podem ver. Tenho também o gigante. O bala de canhão. O aquático. O diamante, que na minha opinião é o mais da hora. Ah, mano. Como esse bicho ousa, tá ligado? Deixa nem eu fazer minha apresentação, mano. Mas tem também que o... Caraca, o fantasmático é lindo. Lindo? É, forte não tanto, mas ele é lindo. E por último é o besta. Ah, mano. Oh, eu enxergo! Eu enxergo! Esse besta enxerga! É, mas ele não tem força. Mas que da hora, esse besta enxerga. Tá, mas vamos acabar com essa brincadeira logo? Porque esses mutantes aqui já estão enchendo meu saco. E como ninguém da vila derrota eles, mano? Caraca, o povo da vila está de brincadeira com a minha cara, né, mano? A vila está literalmente tendo um ataque de bicho. Cadê o povo, mano? Oh, eu vou pedir ajuda, velho. Como os caras não estão vendo isso? Mano, eu estou pedindo ajuda, velho. Tem um slime, um gosma pulando aqui. E eles nem me ajudam, mano. Caraca. Oh, por que eu virei? Oxi! Eu virei um fantasmático. Tá, esse relógio está apresentando alguns defeitos. Mas beleza, vamos voltar lá. Cara, mas olha o tanto de mutante zumbi. E o povo da vila nem vem ajudar, velho. Está de sacanagem comigo, mano. Mano, será que está tendo algum tipo de ataque, velho? Porque eu não... Mano, só uma vez que eu vi a vila com tantos zumbis assim foi quando teve ataque. Beleza, vou tentar derrotar aqui. Boa, vê o meu irmão Moçado Supremo me ajudar. Caraca, não sei quem é esse maninho, mas fez muita boa, cara. Ih, ele vai atacar a Malu! Não! Caraca, ele atacou a Malu! Ah, não vai ficar assim não, parceiro. Por que você não mexe com alguém do seu tamanho? Ninguém mexe com a Malu, mano. Que isso, velho. Logo minha parceira, tio. Cai aí de novo, seu bunda mole. Boa, isso foi pela Malu. Ufa, eu acho que a vila deixou de ser atacada, né, mano? Caraca, eu nunca vi, mano, a vila sendo tão atacada assim, mano. Tipo, ver eu já vi, mas foi uma vez só. Por que será que tanto bicho atacou aqui a vila? Não estou entendendo, mano. Coisa boa não vai vir não, galera. Já era, acabamos com a invasão. Eu acho que eu vou conversar um pouco com a rapaziada para entender o que está acontecendo aqui, né? Ô, 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 Raijin, você viu o que aconteceu aqui na vila? Mano, eu ajudei aí batendo nos mutantes, mano. Mano, é que, tipo assim, eu só vi a vila com tudo isso de mutante daquela vez que a gente sofreu ataque. Cara, tinha muito mutante, mano. Isso não é normal. Então deve ter sido aquele cara roxo de novo, né? Certeza que foi o Fuyuki. Mano, você quer trocar uma ideia com o Fuyuki pra ver? Por que você acha que foi o Fuyuki, velho? É, porque ele fala que uma hora é do bem, uma hora é do mal, mano. Eu desconfio. Cara, ele falou pra mim que ele é do bem, tá ligado? Ele falou pra mim que é do mal, entendeu? Cara, eu não sei se ele é do bem ou se ele é do mal, mas vamos falar com ele porque... Cara, não é normal a vila estar sofrendo esse tipo de ataque, mano. É, nunca foi normal, né? A nossa vila era pra ser da paz e do amor. Então, olha ele aqui, olha aqui, ó. Vamos falar com ele aqui, ó. Ô, 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 Fuyuki, você viu o que aconteceu aqui com a vila, cara? É, eu vi um monte de zumbis até, cara. Então, é que, tipo assim, eu só vi tudo isso de mutante uma vez só aqui na vila, que foi aquela vez que o bicho roxo atacou. E agora, e... Mano, você sabe o que pode ser, mano? Você falou que já vi esse bicho roxo. Para de bater na cara, mano. Pior que não fui, pior que não fui. Mano, eu tava aqui há pouco a... E estamos, assim, pela vila, até que eu vi um monte de zumbis, né? Eu ataquei alguns, matei alguns, mas depois eu vazei porque tinha um monte... Cara, tinha muito mutante, cara. Nunca vi tanto mutante em um lugar só reunido. Mano, eu vi um monte... Derrotei uns aliens aí, mas eu só vi o Crazy também atacando e você tava lá também. Mas eu não entendi nada, não vi ninguém por aí. Não olhei também, não reparei nada. Eu vi um monte de mutantes perto daquela bala de canhão azul. Eu não sei quem é que era. Era a Malu. É, então, era a Malu. Ela me atacou. Eu perdi o vídeo. Então, infelizmente, não tem. Mas ela me matou duas vezes, tá, com essa bola de canhão. Nossa, eu vi ela sendo atacada. Cara, se a vila tá sendo atacada, assim, por mutantes, eu tenho uma suposição. Eu acho que coisa boa não vai vir, tá ligado? Uhum, não vai. Então, é bom você ficar bem atento. Tá onde o gado está? Cara, eu acho que tá preso ainda. Será? Não quer conferir na prisão, não? Quer ir lá conferir? Dá pra ir conferir, hein? Vamos lá conferir, vamos lá conferir. É, pra outro lado. Cara, você quer que eu pule lá pra ver? Ah, você já pulou? Vamos pular também, cara. Mano, não tem gabes nenhum no quarto aqui, não. Não tem gabes aqui? Eu não tenho gabes. Vamos tentar ver se ele fugiu, mano. É porque, tipo assim, eu fiz essa prisão com algum puzzle pra ele conseguir escapar, mas... Cara, eu acho que ele conseguiu escapar, mano. É certeza. Era muito fácil? Mano, fácil não era. Eita, poxa. Eu tô criando vários portais do Tend. Não, do Nether. Que ali é esse, velho? Que ali é esse, mano? Muito feio. Ele é feio, mas pelo que eu tô vendo, o gabes realmente escapou. Não é? Não, ele escapou, mano. Vixe, cuidado é... Calma que o Rajiks, eu acho que ele tá lá na nossa vila, mano. Vamos voltar lá. O Gabes fugiu realmente, mano. É, e é um problema. É, é um baita problema, no caso, né? Então, o Gabes fugiu, cara. E o que você tinha perguntado pra mim, foi o quê? É, eu esqueci. Mano, tá bom. Você esqueceu, tu não era tão importante, né? Aí é complicado. Não, calma, calma. É... Como tem que ser isso? É o Blood Tricks, mano. Se liga. Você sabe que você é de vilão, né? Ele é de vilão? Ele é um vilão. Não, 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 eu não sou vilão, não, eu não sou, eu não sou, eu não sou. Eu prometo, eu prometo, eu prometo. Não, para, 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 tô com dois de vida. Que isso? Não, eu não sou vilão, não. Eu não sabia que era de vilão, cara. Eu só vi que era um Omni Tricks novo e quis fazer. Tracy, isso é um Omni Tricks com sangue, velho. Ele usa sangue de pessoas pra fazer esse Omni Tricks, cara. Cara, mas tá bom, tá bom. Eu não vou mais usar esse Omni Tricks, cara. Não, usa nesse só pra bater no Gab, se for. É. Batendo Gab, pode. É, então. Mas a gente nem sabe se, de onde o Gab está vindo, mas é bom a gente ficar em alerta, porque eu sinto que uma coisa boa não está por vir, meu mano. Ô, Cris, você percebeu que o Rhinos não tá aqui, né? Nem o Rhinos, nem a Malu, nem o Herbert, só tá nas três. Calma aí, calma aí, calma aí. Ô, Furco, você tá ligado? Eu nem sabia que a Malu tava na série, mas o Herbert entrou também. Sim. Ué. Será que não foi o Herbert ou a Malu que fez um ensatado? Cara, a Malu eu acho que não, porque a Malu é do bem também, tanto que eu ajudei a fazer a casa dela. Ih, eu desconfio. Eu vou deixar de se desconfiar. Não, eu desconfio que ela não desconfio nada dela, não desconfio dela, porque, tipo, ela tava ali com o Omnitix dela, ficou me dando um tapa na brincadeira quando eu tava parado, então eu não ligo, não. Mas o Herbert eu nem vi, o Rhinos tá sumido, o Rhinos normalmente sempre tava aqui pela vila, então eu acho que eu desconfio. E o Gabi, né? A gente já sabe que ele é vilão. Então, cara, é bom a gente ficar em alerta, então, porque... Eu tô com medo de ter muito vilão. Não, eu não sou mais. Para. O Raijix agora é do bem, pô, ele já mudou de time. É você que eu tô desconfiando muito. Não, 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 não vamos desconfiar de nós, não. Depois disso, eu vou ficar aqui de guarda, mano, para proteger a vila. Demorou, eu vou ficar de guarda em cima da minha casa, então. Galera, as coisas estão começando a ficar insana, eu tô com medo do que vai vir, mano. Eu sinto que coisa boa não vai vir, galera. Coisa boa, ainda mais que esses barulhos não vai vir. Rapaziada, por algum motivo o Herbert tá chamando reunião, mano. Eu perguntei aonde, ele falou reunião, aonde? Esses B.O., cara, tô falando, coisa boa não vai vir, cara. Coisa boa não vai vir. Eu já vou até segurar aqui, ó, o meu Shaqtrix para eu fazer, tipo, literalmente um exército de aliens e também vou usar o Bloodtrix. Vou tentar combar o Blood mais o Shaqtrix, cara. Eu acho que assim, mano, vai ficar perfeito caso alguma coisa aconteça. Mas coisa boa não vai vir, mano. Não vai vir e o Herbert já tá até aqui, velho. E aí, meu mano? E aí? Eita que Homeytrix aí, sente seu braço, filho. É o Bloodtrix. Caraca, que Homeytrix bizarro, velho. Olha isso aqui. Deixa eu ver. Toma. Ai, meu Deus do céu, que coisa horrível. Zoarão, zoarão. Veio mesmo, veio mesmo. Mas enfim, cadê o rapaziada todo? O que é isso, eu não vim aqui? O tempo todo e tu não... O que é isso, mano? Ah, que da hora. Que da hora, velho. Caraca, bom, falta o Rajinx e o Rhinos, né? É, falta o Rajinx e o Rhinos. Mas eu já faço um tempo que eu não vejo o Rhinos aqui, hein? Mano, eu também. Faz dias que eu não vejo. Não, na verdade, eu vi o Rhinos há pouco tempo, velho. Só que, tipo, ele sumiu depois disso. E você viu o Rhinos aonde? Quando ele tava... Cara, tem uma torre, uma torre não. Ah, é o treco pra lá, ó. Pra aquele lado ali, ele veio pra aquele lado ali. Hum, será que era perto da prisão do Gabs? Nossa, toda vez que eu falo isso, alguém fala da prisão do Gabs. Eu nem sei onde é isso, mas foi pra lá. É que todo mundo desconfiando de todo mundo. Você não tem noção disso. Então, era sobre isso mesmo que eu ia falar, velho. Então, acho que já tá todo mundo sabendo que o Gabs, ele fugiu, né? Foi o Rajinx que tinha me falado aqui com o Yuuki. É, o Gabs fugiu. E então vocês estão desconfiando que o Rhinos também é um vilão? Eu acho que o Rhinos ajudou ou libertou o Gabs. É, o Rhinos tá sumido, é. Ele não sei onde ele tá. Calma aí, calma aí. Eu vou fazer um exército. Fica longe, toma. Beleza. Calma aí. Ai, não. Tá um exército. Ai, não. Meu exército não gosta que as pessoas chegam perto de mim, mano. Foi mal. Ai, meu Deus. Ah, entendi, então. Ele tem um verdadeiro aranha. Ele me defende. Não, mano. Eles me defendem. É um exército. Calma aí. Eu vi ser montado mesmo dessa aí, velho. Mano, o cara tá batendo no Puyuki. Tá, antes de tudo... Uma coisa a gente não perguntou ainda. A reunião é pra quê, mano? Cris, Cris, Cris. O quê? Viu um monte de raio caindo ali, velho. Vocês não viram, não? Mano, viu raio? Eu tô vendo raio cair. Pô, desde que... Ai, meu Deus do céu. Eu irei acabar com vocês. Mano, o que é só destruindo a vila, velho? Nossa, ele tá destruindo a vila. Vocês não gostam de prender as pessoas na cadeia, na prisão? É o Gabi, é o Gabi. E ele tá de além-x ainda, mano. Calma, mas eu tô com a minha tricção. Tá controlando. Beleza, calma aí. Eu vou acabar com toda essa vila. Vocês vão ver. Mano, galera. Será que a gente consegue derrotar ele, velho? A casa do Radix. Mano, ele tá destruindo a casa do Radix. Não, não. Para, não. Caraca. Não, velho. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Por que ele fez isso? Não, não, não. Minha casa não, minha casa não. Caraca. Mano. Calma aí, cadê ele? Cadê ele? Calma aí, ele tá vindo pra cima de mim. Vem, seu bobão. Vem, cadê ele? Cara, ele tá aqui, ó. Toma. Vem, seu bobão, vem. Nossa. Ô, ele tá forte, mano. É o alien-x, cara. Galera, galera. É o alien-x. Isso já aconteceu comigo, do Carnetrix, mano. A gente vai ter que usar um alien-x também, velho. Não, vai ter que... Eu não tenho alien-x, mano. Mano, a gente vai ter que usar alien-x, cara. Calma. Caraca. Mas, ô, Gabs, por que você tá fazendo isso? Para de destruir a vila, velho. Mano, que otário, velho. Vem, Gabs, vem. Calma. Para, para, Gabs, mano. Ah, mano, minha... Ele destruiu a casa da Malu. Destruiu, mano. Que isso, velho. Cara, galera, eu virei o alien-x também, mano. A gente vai ter que expulsar ele daqui, velho. Eu vou ter que pegar outro... Virei, virei. Olha ele explodindo a minha casa. Mano, que cara otário. Vai ter volta, Gabs. Vai ter volta, mano. Foi você que tá fazendo os ataques à vila? Mano, foi eu mesmo, Crazy. Você tá ferrado, cara. Por que, velho? Cadê você? Você fundou essa vila. Você me prendeu naquela prisão. Mano, era uma vila do bem, cara. Porque você tá fazendo... Galera, todo mundo vira alien-x aí. Vamos tentar acabar com esse cara aqui, mano. Cadê ele? Mano, eu tô aqui, eu tô aqui. E o Ebert pulou fora. Será que ele tá nesse plano? Não sei, mas eu tô de bem fantasma. Cadê você? Mano, tem outro alien-x aqui, velho. Tem dois alien-x. Cara. Mano, eu mato alguém. Cara, foi um dos meus aliens do Shacketrix. Mano, quem que é isso aqui? Feminino, mano. Feminino isso aqui. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Esse alien-x é feminino? É você? É, e esse daqui é quem? Tem dois alien-x. Tem dois alien-x. É carne-tricks isso aí. Esse é o carne-tricks. Mano, eu acho que ele foi embora. Ele foi embora. De que... Vamos tentar levar isso daqui. Vamos tentar levar isso daqui. Mano, olha que otário. Destruindo a vila inteira, mano. Caraca, que otário. Tá fugindo aqui o alien-x, mano. Ah, não, mano. Mano, por que ele fez isso, velho? Ele consegue controlar o carne-tricks, mano? Cara, eu não sei, mas olha o estado aqui com a vila. Ah, ia ser, mano. Minha casa ficou um raio, mano. No... Ah, mano, não. Isso daí foi babaquice, velho. Nossa, calma aí. Você parou uma coisa? O quê? Tá tudo destruído, menos a casa do Alganha aqui na vila. Menos a casa do Rhinos. Rhinos tá bem de boa. Não, a tua também, crazy. A tua não foi destruída muito. Ah, não, foi sim. Nossa, não foi. Lógico que foi, cara. Cara, será que os dois alien-x é o Rhinos? Mano, a gente tem que descobrir se é o Rhinos. Não foi destruída. Ou o Ebert, né? Ele tinha um electric forte, eu nunca vi ele com um electric bom. Cara, também nunca vi, mano, mas... Ah, não, eles vão pagar, velho. Eles vão pagar. A gente pode ter perdido a primeira luta, velho. Agora eu tô triste. Não, eles vão pagar, velho. Caraca, galera. Bom, ó o otário ali, ó o otário ali, ó. O que é? O Gabs ainda tem a cara de pau de ficar ali no meio da vila, fugindo. É ele? Ah, é ele. É ele ficar ali. Mano, eu vou correr atrás dele. Eu tô triste. Ele não vai fugir, mano. Mano, que otário, velho. Por quê? Pera aí, pera aí. Vou tentar te ajudar. Mano, não tem como. É o XLR8. É muito mais rápido do que o Balacirão. O XLR8 também, tá o XLR8 também. Cara, será que dá pra gente alcançar ele? Não, ele foi bem que passou. Ele passou lá, não dá. É, já era, já era, já era. Bom, a gente vai ter que, então, procurar outro lugar pra fazer a nossa nova vila, tá ligado? É, não, isso é verdade. E a gente vai ter que se vingar, mano. O mal não pode fazer isso daí, não. Pô, pelo menos tiramos a prova que o Fuyuki não fez nada, velho. É, eu acho que é prova. É isso, é. Ô, 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 o que que aconteceu aqui, velho? O que que aconteceu aqui? Começou a explodir e você deu fora. É, calma aí, calma aí. É, calma aí, calma aí, calma aí. Não, calma aí, ó. Vou até destransformar aqui porque eu quero conversar de verdade. Eu não vou te transformar, não, mano. Ô, Crazy, o que é isso, mano? Eu fico sem graça aqui, mano. Caramba, isso daí foi a armação sua, eu acho, hein, Herbert? Não, mano, papo reto. Não foi. Eu vim aqui marcar reunião porque o Fuyuki e o Rajins, eles são prova, tinham falado comigo que o Gabizol fugiu. E eu tinha conversado com o Rhinos um pouco antes. Então, eu queria falar com vocês aí que provavelmente o Rhinos é outro vilão. Olha a nossa vila, cara. O problema, Herbert, é que você tava na reunião e você sumiu. Mas é lógico, mano, eu só tenho este Omnitrix aqui. O que que eu ia fazer com um bolo de canhão? É verdade. Era pra ajudar a gente. Contra um alien x, você tá maluco? Bom, tá, não tem problema. A gente vai ter que reconstruir a vila, fazer um lugar secreto, tipo uma base dos encanadores. E fazer uma vingança, mano, acabar com os vilões. Porque eles começaram a agir, tá ligado? Eles demoraram, mas começaram a agir. É verdade. E agora aqui, agora aproveitando aqui o que que aconteceu. Se vocês quiserem aqui que alguém reconstrua e tal, mano, pode falar comigo, viu? Eu cobro preço baratinho. Quanto você cobra pra reconstruir a vila inteira? A vila inteira, inteirinha, do zero. Aham. Do jeitinho que tava. Quanto? 10 mil. Cara, eu só tenho. Eu tenho. Eu dou 5 mil. Eu dou 5 mil. Eu tenho 4 mil. Tá, eu tenho 5 mil. 4 mil e 4 cent. Aí já tem 9, ó. Quem tem 1 mil aí? Gente, eu tenho um pack de 100zão. Caraca, bom. Que isso, o cara tá rico, tá Hulk. É, eu vou pagar aqui. Então, eu passo aí que eu construo. Não, não, calma aí, calma aí. Calma aí. Eu prefiro fazer uma base fundida que nem o Ebert saiba. Não, ele reconstrói a vila e nós faz a base dos encanadores sem ele saber. É justo, é justo, é justo. Tá, tá. Então, Ebert, toma aí meu dinheiro. Calma aí, eu tô separando meus 5 mil aqui. Cara, você tá me deixando pobre desde quando você chegar no servidor, cara. Tá aqui, meu Deus. Oxe, mas alguém pegou o dinheiro, velho. Quem roubou o dinheiro aí? Tá meio dia suado. Eu trabalhei muito. Nem roubei o dinheiro que não, né? Depois eu vou te cobrar, mano. Não vai comprar nada. Falta quem? Aí, show de bola, velho. Bom, bom, bom. Não, vocês podem ficar tranquilos que aqui vai ficar igualzinho. Vocês querem essa prisão, né? Não, isso daqui era um laboratório que ainda estava sendo feito, cara. Então, eu nem sabia o que era isso, mano. Então, eu vou reconstruir isso aqui também, né? É, cara. Mas, Ebert, se tu quisesse, tu precisas construir a casa do Raizinho. Não, não. Faz uma casa bonita pra mim, então. Não, pra construir uma casa extra, tem que pagar mais. Não, não, mas ela já tá ali. É só você fazer uma outra. Cara, eu... Diferente. Ela já existia lá. O que você vai fazer, eu não sei. O pagamento tá aí, mas eu preciso conferir minha casa, beleza? Beleza, vai lá, velho. Nossa, que bizarro. Caraca, mano. Como ele pôde, velho. Ele acabou literalmente com a nossa vila, cara. Ele só dá a prova que se tiver um Allen X já faz um estrago. A gente precisa ficar mais forte pra acabar com isso, mano. Olha isso, velho. Será que o cantinho dos inscritos foi destruído também, velho? Ufa, o cantinho dos inscritos tá inteiro. Caraca, mano. As coisas não vão ficar assim, galera. Com certeza vai ter uma volta. Eu vou me vingar dele.